25 de dezembro de 1900 veja o nascimento de Jesus. Encontrando-me no meu estado habitual, senti-me fora de mim mesma e, depois de me virar, vi-me dentro de uma caverna e vi a rainha mãe que estava dando à luz o menino Jesus, que prodígio maravilhoso. Pareceu-me que tanto a mãe como o filho eram transmutados na luz mais pura, mas naquela luz era muito bem vista a natureza humana de Jesus, que continha a divindade, que o serviu como um véu para cobrir a divindade, em de modo que rasgar o véu da natureza humana era Deus, e coberto com esse véu estava o homem. E aqui está o prodígio das maravilhas, Deus e homem, homem e Deus. Quem, sem deixar o Pai e o Espírito Santo, vem habitar conosco e toma carne humana, porque o verdadeiro amor nunca se desfaz? Agora, parecia-me que a mãe e o filho, naquele momento feliz, permaneceram como espiritualizados, sem o menor engate, Jesus saiu do ventre materno, transbordando ambos em excesso de amor, isto é, aqueles corpos muito sagrados transformados em luz, sem o menor impedimento, a luz de Jesus saiu de dentro da luz da mãe, permanecendo um e o outro saudáveis e intactos, retornando posteriormente ao estado natural. Mas quem pode dizer a beleza do menino, que naquele momento, desde seu nascimento, também transfundiu externamente os raios da divindade? Quem pode dizer a beleza da mãe que permaneceu toda absorvida naqueles raios da Vinoza? E São José? Pareceu-me que ele não estava presente no ato de dar à luz, mas que estava em outro canto da caverna, tudo absorvido naquele profundo mistério, e se não via com os olhos do corpo, via muito bem com os olhos da alma, porque ele foi arrebatado em êxtase sublime. Agora, no ato em que o bebê saiu à luz, eu queria voar para pegá-lo em meus braços, mas os anjos me impediram, dizendo que cabia à mãe a hora de levá-lo primeiro. De onde a Santíssima Virgem, como um choque, retornou a si mesma, e das mãos de um anjo ela recebeu o filho em seus braços, ela o segurou tão forte no calor do amor em que se encontrava, que parecia querer roubá-lo novamente, então querendo dar vazão a seu ardente amor, ela a colocou para chupar seus seios. Nesse período, eu estava completamente aniquilada, esperando que eu fosse chamada, para não receber outra censura dos anjos. Então a rainha me disse, Venha, venha e leve seu amado e desfrute também, desabafe seu amor por ele. E assim dizendo, eu me aproximei da mamãe e dei-a em seus braços. Quem pode dizer meu contentamento, beijos, restrições, ternura? Depois de respirar um pouco, disse-lhe, meu amado, você recebeu leite da nossa mãe, deixe-me. E ele, todo em condescendência, da sua boca derramou parte daquele leite na minha, e então ele me disse, Minha amada, fui concebido juntamente com a tristeza, nasci para a tristeza e morri na tristeza, e com os três cravos que me crucificarão. Preguei os três poderes, intelecto, memória e vontade daquelas almas que desejam me amar, tornando-as todas atraídas por mim, porque o pecado as havia enfraquecido e dispersado por seu Criador, sem qualquer restrição. E ao que ele disse isso, deu uma olhada no mundo e começou a lamentar suas misérias. Eu, vendo-o chorar, disse, criança adorável, não deixe uma noite feliz, com suas lágrimas, para aqueles que amam você, em vez de dar vazão ao choro, vamos dar vazão ao canto. É, dizendo que sim, comecei a cantar, Jesus me distraiu de me ouvir cantar, e ele parou de chorar e, terminando meu verso, cantou-o dele, em uma voz tão forte e harmoniosa, que todas as outras vozes desapareceram em sua voz doce. Depois disso, orei ao menino Jesus por meu confessor e por aqueles que me pertencem, e finalmente por todos, e ele parecia todo condescendente. Nesse momento, ele desapareceu e eu voltei para mim mesma. 26 de dezembro de 1900 continue a permanecer na caverna. Continuando a ver o santo menino, vi a rainha mãe de um lado e São José do outro, que estavam adorando profundamente a criança divina. Sendo tudo na intenção nele, pareceu-me que a presença contínua dos meninos e os mantinha absorvidos em êxtase contínua, e se eles operavam era um prodígio que o Senhor operava neles, caso contrário, eles permaneceriam imóveis sem poder cuidar de seus deveres externamente. Também te adorei e me encontrei em mim mesma. 27 de dezembro de 1900 Deus não está sujeito a mudanças, o diabo e a natureza humana frequentemente mudam. Esta manhã, me senti com medo do meu estado, de que não era o Senhor que trabalhava em mim, além de não ser uma boa ideia vir, de onde, depois de muita espera, quando acabei de vê-lo, expus-lhe meu medo e ele me disse, minha filha, antes de tudo, para jogá-la neste estado, a uma disputa do meu poder e, então, quem lhe daria a força, a paciência de permanecer por tanto tempo neste estado, em cima de uma cama? Somente a perseverança é um sinal claro de que o trabalho é meu, porque somente Deus não está sujeito a mudanças, mas o diabo e a natureza humana frequentemente mudam, e o que amam hoje, abominam amanhã e o que agora abominam amanhã eles amam e encontram satisfação. 4 de janeiro de 1901 Estado infeliz de uma alma sem Deus Depois de ter passado dias muito amargos de privação e perturbação, senti dentro de mim um inferno místico.sem Jesus. Todas as minhas paixões surgiram na luz, cada uma derramando suas trevas, elas me obscurecerão, para que eu não soubesse mais onde estava. Quão infeliz é o estado de uma alma sem Deus? Basta dizer que sem Deus, a alma ainda sente o inferno por dentro, como era meu estado, senti minha alma sendo atormentada por dores infernais. Quem pode dizer o que eu passei? Para não dar nenhum passo adiante. Então, nesta manhã, tendo recebido a comunhão, de pé nas profundezas da aflição, senti Nosso Senhor mover-se dentro de mim, eu, vendo sua imagem, queria ver se era de madeira ou vivo com carne, eu olhei e era o crucifixo vivo com carne que, olhando para mim, dizia, Se minha imagem estivesse dentro de você de madeira, o amor seria aparente, porque somente o amor verdadeiro e sincero, combinado à mortificação, me faz reviver, crucificado, no coração daqueles que me amam. Eu, ao ver o Senhor, queria me afastar de sua presença, me vi tão mal, mas Ele começou novamente a dizer. Para onde você quer ir? Eu sou o leve, e a minha luz, aonde quer que você vá, investe você de todas as partes. Na presença de Jesus, na luz, na voz, minhas paixões desaparecerão, não sei para onde fui, e voltei para mim mesma, tudo mudou. Seja tudo para a glória de Deus e para o bem da minha alma. 5 de janeiro de 1901 A humanidade de Jesus foi feita com o propósito de obedecer e destruir a desobediência. Luís Arestar Ant Jesus, estando fora de mim, vi o confessor colocando a intenção da crucificação, eu fiquei com medo, mas Jesus me disse, O que você quer de mim? Não posso prescindir da obediência, porque minha humanidade foi feita de propósito para obedecer e destruir a desobediência, uma vez que esta virtude está tão enxertada em mim, que em mim pode-se dizer que obediência é a natureza e esse distintivo é para mim mais querido e glorioso, tanto que, se minha humanidade não tivesse isso, eu a odiaria e nunca teria me juntado a ela. Você quer desobedecer então? Você pode fazer isso, mas você fará, não eu. Eu, toda confusa ao ver um Deus tão obediente, disse, eu também quero obedecer. E eu me submeti e Jesus participou das dores da cruz. Depois disso, ele me tirou de mim e meu abençoado Jesus, me deu um beijo, e enquanto ele fazia isso, um hálito amargo saiu e ele quis derramar sua amargura, mas não o fez. Eu disse imediatamente, você quer algum reparo? Vamos fazê-lo juntos, para que minhas reparações, juntamente com as suas, tenham seus efeitos. Então eu peguei a mão dele pingando sangue e, beijando-a, recitei o laudatidominum com glória ao Pai, Jesus de um lado e eu do outro, para reparar as muitas obras ruins que são cometidas, colocando a intenção de tantas vezes elogiá-lo por quantas ofensas ele recebe por más ações. Como foi emocionante ver Jesus orar. Então continuei fazendo o mesmo com a outra mão, colocando a intenção de elogiá-lo tantas vezes por quantas ofensas ele recebe pelos pecados das causas. Depois, os pés, com a intenção de louvá-lo tantas vezes por quantos passos ruins e por tantos caminhos tortuosos, mesmo sob o aspecto de piedade e santidade. O último, o coração, com a intenção de louvá-lo por quantas vezes o coração humano não palpita, não ama, não deseja a Deus. Meu amado Jesus, tudo parecia restaurado com essas reparações feitas com ele. Mas ainda não feliz, parecia que ele queria derramar, e eu disse, Senhor, se você quer derramar, peço-lhe que o faça. E ele derramou suas amarguras e acrescentou, Minha filha, quão ofendidos os homens são para mim. Mas chegará o tempo em que eu os castigarei para que muitas larvas apareçam que produzam nuvens de mosquitos, o que os tornará muito oprimidos. Então o Papa sairá. E eu disse, e por que o Papa sairá? Para libertá-los de tantos males e colocá-los no porto da salvação. E eu, Senhor, isso acontecerá talvez depois das guerras que você disse outras vezes. E ele, sim. E eu, quanto gostaria de chegar antes que essas coisas acontecessem. E ele, e onde vou ficar então? Ah, Senhor, há tantas almas boas nas quais você pode me abraçar, com quem eu confronto, ó, como eu te vejo mal. Mas Jesus, não prestando atenção em mim, desapareceu, e eu voltei para mim. 6 de janeiro de 1901 Jesus se comunica aos três reis magos com amor, beleza e poder. Me encontrando fora de mim, parecia ver quando os santos magos chegaram à caverna de Belém, assim que eles chegaram à presença da criança, ele teve o prazer de ter os raios de sua divindade brilhando externamente, comunicando-se aos magos de três maneiras, com amor, com beleza e poder, para que permanecessem extasiados e afundados na presença da criança. Jesus, tanto que, se o Senhor não tivesse retirado internamente os raios de sua divindade, eles teriam permanecido ali para sempre sem poder se mover. Ondas, assim que a criança retirou a divindade, os santos magos voltaram para si mesmos, ficaram surpresos ao ver um excesso de amor tão grande, porque naquela luz o Senhor os fez entender o mistério da encarnação. Então eles se levantaram e ofereceram os presentes à rainha mãe, e ela conversou por um longo tempo com eles, mas não posso dizer tudo o que ela disse, lembrou-me apenas de que eles inculcaram forte, não apenas a salvação deles, mas que tinham no coração a salvação de seus filhos e povos, sem medo de expor suas vidas para ganhar intenções. Depois disso, me afastei de mim mesma e me encontrei com Jesus, e ele queria que eu lhe dissesse alguma coisa, mas me vi tão mal e confusa que não me atrevi a contar nada a ele, de onde, vendo que eu não disse nada, ele próprio começou a dizer novamente sobre os santos magos, dizendo para mim, por me fazer comunicar de três maneiras aos magos, tive três efeitos neles, porque nunca me comunico com as almas em vão, mas elas sempre recebem algum lucro nelas. Assim, comunicando-me com amor, eles obtiveram o desapego de si mesmos, com a beleza, desprezaram as coisas terrenas, com poder, permaneceram seus corações, todos ligados a mim, e obtiveram a coragem de colocar sangue e vida para mim. Então ele acrescentou, o que você quer? Me diga, você me ama? Como você gostaria que eu gostasse? E, sem saber o que dizer, aumentando minha confusão, eu disse senhor, eu gostaria de nada além de você e, se você me disser, você me ama. Não tenho palavras para saber como manifestá-lo, só sei dizer que sinto essa paixão, que ninguém pode prevalecer sem amá-lo e que fui a primeira a amá-lo acima de tudo e que ninguém pode me ultrapassar, mas isso ainda não me satisfaz. Para ser feliz, gostaria de amá-lo com o mesmo amor e, assim, poder amá-lo como a ti mesmo. Ah, sim, então apenas meus medos em amar você cessariam. E Jesus, feliz, pode-se dizer, dos meus erros, me segurou tão perto de si mesmo, de modo que eu me vi por dentro e por fora transmutada nele, e ele me comunicou parte de seu amor. Depois disso, voltei a mim mesma, e me pareceu que, por quanto amor é dado a mim, portanto possuo o meu bem. 9 de janeiro de 1901 Jesus a quer unida a si mesmo, como o raio do sol que comunica vida, calor e esplendor. Esta manhã, senti-me oprimida e esmagada, tanto que estava à procura de alívio, meu único bem me fez esperar muito tempo pela sua vinda. Então, vindo, ele me disse, minha filha, eu não tirei suas paixões por amor sobre mim, acima de suas misérias e fraquezas. E você não gostaria de tomar as dos outros acima de você por minha causa? Então ele acrescentou, o que eu quero é que você esteja sempre unida a mim, como um raio de sol que está sempre fixo no centro do sol, e que dele recebe vida, calor e esplendor. Suponha que você possa ter um raio do centro do sol, o que ele se tornaria? Uma vez fora, perderia sua vida, luz e calor e retornaria às trevas, reduzindo-se a nada. Assim é a alma, até aquele momento que está unida a mim, no meu centro, podemos dizer que é como um raio de sol que vive, recebe luz do sol, caminha para onde quer, enfim está disponível e a vontade do sol, e se, então, se distrai de mim, desintegra-se, aqui está toda a escuridão, o frio e não sente em si esse motivo supremo da vida divina. Dito isto, desapareceu. 15 de janeiro de 1901 Jesus diz a ela que ela forma seu maior martírio. Como nos últimos dias meu amado Jesus se enfureceu de alguma forma com o mundo, e nesta manhã, sem vê-lo chegando, eu estava pensando comigo mesmo, quem sabe que não há vinda porque ele quer enviar algum castigo. E que culpa eu tenho? Desde que ele quer enviar punições, ele não é gentil em vir até mim, seria bom que, enquanto ele quer punir os outros, ele me faça tocar na maior das punições, qual é a sua privação? Agora, enquanto eu dizia esses e outros erros, meu amado Jesus, quando ele acabou de se mostrar me disse, minha filha, você é o maior martírio para mim, porque, tendo que enviar um castigo, não posso me mostrar, porque você me amarra por tudo e não quer que eu faça nada, e, não vindo, você latiu com suas queixas, com suas queixas e expectativas, tanto que, enquanto lido com a punição, sou forçado a pensar em você, sentir você, e meu coração está despedaçado por vê-lo em seu doloroso estado de minha privação, porque o martírio mais doloroso é o martírio do amor, e quanto mais alguém ama duas pessoas, mais dolar-lussa são essas dores do que não pelos outros, mas por si mesmas elas são despertadas. Portanto, fique quieta, calma, não querendo aumentar minhas dores através das tuas dores. Daí, ele desapareceu e fiquei completamente mortificada ao pensar que sou o martírio de meu querido Jesus, e que, para não fazê-lo sofrer tanto, quando ele não vier, devo ficar quieta, mas quem pode fazer esse sacrifício? Parece-me impossível e seremos forçados a continuar martirizando um ao outro. 16 de janeiro de 1901 Jesus Cristo explica a ordem da caridade. Continuando a vê-lo um pouco zangado com o mundo, eu queria cuidar de aplacá-lo, mas ele me distraiu dizendo, A caridade mais aceitável para mim é para aqueles que estão mais próximos de mim, de modo que os mais próximos de mim são as almas purgativas, do purgatório, porque nelas se confirmam na minha graça e não há oposição entre a minha vontade e a deles, eles vivem continuamente em mim, amam-me ardentemente e sou forçado a vê-los em mim mesmo sofrendo, imputantes por si mesmos para dar o menor alívio. Oh, como meu coração está rasgado pela posição daquelas almas! Porque eles não estão distantes, mas perto de mim, não apenas próximos, mas dentro de mim, e como é agradável ao meu coração! Suponha que você tivesse uma mãe, uma irmã que vivia com você em um estado de dor, incapaz de se ajudar, e outro estranho que morava fora de sua casa, em um estado de dor, mas que pode ser ajudado por si só, você não gostaria mais, de uma pessoa que é incapaz, do que o estranho que pode ajudar a si mesmo. E eu certamente, oh Senhor! Então ele acrescentou, a segunda caridade mais aceitável para meu coração é para aqueles que, embora vivam nesta terra, estão próximos das almas purgativas, isto é, eles me amam, sempre fazem a minha vontade, estão interessados nas minhas coisas como se fossem suas. Ou, se são achados oprimidos, necessitados, em estado de sofrimento, e alguém se preocupa em levantá-los e ajudá-los, é mais agradável ao meu coração do que se fosse feito a outros. Agora Jesus se retirou e eu, encontrando-me em mim mesma, pareceu-me que não eram coisas que correspondiam à verdade. Então, ao retornar, meu adorável Jesus me fez entender que o que ele me disse era de acordo com a verdade, resta apenas dizer sobre os membros separados dele, que são pecadores, que quem se preocupasse em reunir esses membros seria muito aceitável para o seu coração. A diferença é esta, que, ao encontrar-se um pecador oprimido em um infortúnio, tomou-se o cuidado de não convertê-lo, mas de levantá-lo e ajudá-lo materialmente, o Senhor apreciaria isso mais do que se fosse feito para aqueles que estão em ordem da graça, porque se eles sofrem, é sempre um produto do amor de Deus por eles ou do amor deles por Deus, e se os pecadores sofrem, o Senhor vê neles a impressão de culpa e sua vontade obstinada. Então eu parecia entender, além disso, deixo o julgamento para aqueles que têm o direito de me julgar, se for ou não conforme a verdade. 24 de janeiro de 1901 Luísa pergunta a Jesus o motivo de sua privação. Tendo passado os últimos dias em silêncio e, às vezes, privada do meu adorável Jesus, nesta manhã eu reclamei a ele dizendo, Senhor, como você não pode vir? Como as coisas mudaram? Vejo que é como um castigo pelos meus pecados que você me priva de sua presença adorável ou que não me quer mais neste estado de vítima. Por favor, deixe-me saber sua vontade. Se eu não pudesse me opor a você quando você queria o sacrifício de mim, muito mais agora, já que não me considero mais digna de ser vítima, você quer me remover. E Jesus, interrompendo minha palavra, me disse, Minha filha, eu, por ter me tornado vítima da espécie humana, assumindo todas as fraquezas, misérias e tudo o que o homem merecia antes da divindade, represento a cabeça de todos, e a natureza humana, sendo eu a cabeça diante da divindade, encontra em mim um poderoso escudo que defende, protege, desculpa e untarcido. Agora, já que você está no estado de vítima, você passa a representar a chefe da geração atual portanto, tendo que enviar algum castigo pelo bem dos povos e chamá-los de volta para mim, se eu, de acordo com a minha vinda habitual, apenas me mostrar já com você que me sinto tranquilizado, as dores são atenuadas e isso acontece comigo como alguém que sentia muita dor e clamava pelo espasmo, se a dor cessasse, não se ouviria mais gritando e reclamando. Assim acontece comigo, mitigando minhas dores, naturalmente, não sinto mais vontade de enviar esse castigo, então você, ao me ver, naturalmente também tenta me poupar as dores e levar as dores dos outros sobre você, aqui está a causa da minha privação, não é porque quero punir seus pecados, mas eu a recompensarei, nos dias que eu chegar, dobrarei minhas visitas, você não é feliz. E eu não, Senhor, eu sempre quero você, seja ela seja qual for a causa, não deixo de permanecer por um único dia sem você. Enquanto eu dizia isso, Jesus desapareceu e voltei para mim. 27 de janeiro de 1901 o estabelecimento da fé está no estabelecimento da caridade. Encontrando-me no meu estado habitual, meu adorável Jesus quase se fez ver, e não sei porque ele me disse, minha filha, todo o estabelecimento da fé católica está no estabelecimento da caridade, que une corações e os faz viver em mim. Então, jogando-se em meus braços, ele queria que eu o refrescasse, tendo feito o máximo que pude, e desapareceu. 30 de janeiro de 1901 como as virtudes, os méritos de Jesus, são muitas torres de fortaleza, nas quais todos podem se apoiar no caminho para a eternidade. O veneno do interesse hoje de manhã, quando o abençoado Jesus veio, ele me carregou para fora de mim mesma, entre muitas pessoas de diferentes condições, sacerdotes, freiras, seculares, e Jesus, movendo seu doloroso lamento, disse, minha filha, o veneno de interesse penetrou em todos os corações, como esponja, permaneceram encharcados com esse veneno. Esse veneno pestífero penetrou nos mosteiros, nos padres e nos seculares. Minha filha, o que não cede à luz da verdade e ao poder da virtude, antes que um interesse muito vilcida, e as virtudes mais sublimes e exaltadas, diante desse veneno, como o vidro frágil se despedaça. E enquanto ele dizia isso, estava chorando amargamente. Agora, quem pode dizer o tormento da minha alma ao ver meu Jesus mais amoroso chorar? Sem saber o que fazer para impedi-lo de chorar, eu disse sobre o erro, meu querido, por favor, não chore. Se os outros não amam você, eles o ofendem e seus olhos ficam ofuscados pelo veneno do interesse, para que todos fiquem encharcados, eu sou o que amo. Eu te louvo e olho para tudo o que é terreno e aspiro como lixo em ti, então você deve estar feliz com meu amor e parar de chorar. E se você se sentir amargo, despeje-os em mim. Ao me sentir, ele deixou de chorar e derramou um pouco, e então as dores da cruz tomaram parte em mim e acrescentou. Minhas virtudes e méritos adquiridos pelo homem em minha paixão, são tantas torres de fortaleza onde todos podem inclinar-se no caminho da eternidade, mas o ingrato, fugindo dessas torres de fortaleza, se inclina contra a lama e seguia pela estrada da perdição. Então, Jesus desapareceu e eu me encontrei em mim mesma. 31 de janeiro de 1901 Jesus Cristo explica a ela a grandeza da virtude da paciência. Estando no meu estado habitual, meu doce Jesus não veio até nós, então, depois de uma longa espera, quando o vi, ele me disse, minha filha, a paciência é superior à pureza, porque sem paciência a alma é facilmente desencadeada, e é difícil mantê-la por aí. Quando uma virtude precisa da outra, para ter vida, é dito ser superior por isso, de fato, pode-se dizer que a paciência é a salvaguarda da pureza, não apenas, mas é uma escada para subir a montanha da fortaleza, de modo que, se alguém subisse sem a escala da paciência, cairia imediatamente do mais alto para o mais baixo. Além disso, a paciência é a semente da perseverança e esse germe produz ramos chamados firmeza. Oh, como a alma paciente é firme e firme no bem empreendido. Nenhuma conta da chuva, de geada, de gelo, de fogo, mas todo o seu relato é por fim ao bem iniciado, porque não há maior tolice do que aquele que hoje, porque gosta de fazer o bem, amanhã, porque não pode mais prová-lo, omitió. O que você diria de um olho que tem olho por uma hora e é cego para outro? De uma língua que fala e agora permanece em silêncio. Ah sim, minha filha. Somente a paciência é a chave secreta para abrir o tesouro das virtudes, sem o segredo dessa chave, as outras virtudes não saem para dar vida à alma e enobriscê-la. 5 de fevereiro de 1901 ele vê duas donzelas que servem à justiça, tolerância e dissimulação. Nesta manhã, o abençoado Jesus me tirou de mim mesma, mas ele se mostrou em um estado que me levou com paixão. Oh, como ele sofre! E parecia que, como não podiam mais aguentar, ele queria se aliviar um pouco, quase procurando ajuda. Senti meu pobre coração partir com ternura e imediatamente peguei a coroa de espinhos dele, colocando-a em mim para lhe dar alívio, então eu disse a ele, meu bem, por algum tempo você não renova as dores da cruz, peço que as renove hoje, para que fique mais aliviado. E ele, minha amada, é necessário que peçamos à justiça o que fazer, porque as coisas que não podem permitir que você sofra chegaram a tanto. Eu não sabia como perguntar à justiça, quando apareceram duas donzelas que pareciam servir à justiça, e uma tinha o nome de tolerância, a outra dissimulação, e, tendo pedido que eles me crucificassem, a tolerância pegou minha mão e a pregou em mim, sem querer terminar. Então eu disse, oh santa dissimulação, você me crucifica, não vê que a tolerância me deixou. Mostrisse o quão melhor você é na dissimulação. Então ela teve a tarefa de me crucificar, mas com um espasmo que, se o senhor não tivesse me apoiado em seus braços, eu certamente teria morrido de dor. Depois disso, o abençoado Jesus acrescentou, filha, é necessário pelo menos que às vezes você sofra essas dores, e se não fosse assim, ai do mundo. O que aconteceria sem isso? Então, orei por várias pessoas e me vi em mim mesma. 6 de fevereiro de 1901 A perfeita complacência de Jesus é encontrar-se na alma. Encontrando-me no meu estado habitual, o abençoado Jesus me disse, minha filha, quando minha graça está na posse de mais pessoas, ela celebra mais, acontece como aquelas rainhas, quantas dons elas fazem uma coroa ao seu redor, mas desfrutam e comemoram. Você se aperta em mim e olha para mim e será tomada por mim, de modo que tudo mais perderá a vida para você, e tanto você deve se fixar em mim, para me atrair para dentro de você, pois eu, encontrando-me em você, posso encontrar em ti a minha perfeita satisfação. Portanto, encontro todos os prazeres possíveis que se possa encontrar em uma criatura humana. E enquanto ele estava dizendo isso, foi internado dentro de mim e tudo ficou satisfeito. Quão sortudo eu seria se viesse atrair meu amado Jesus para dentro de mim. 10 de fevereiro de 1901 a obediência mantém a visão mais longa, e o amor próprio não consegue dar um passo sem tropeçar. Enquanto meu adorável Jesus continua a vir, ele se mostrou com os olhos brilhando com uma luz muito vívida e pura, fiquei encantada e surpresa diante daquela luz deslumbrante e Jesus, vendo-me tão encantada, ele me disse, Minha amada a obediência mantém a visão mais longa e conquista a própria luz do sol em beleza e nitidez, como o amor próprio é muito pouco visível, tanto que ele não pode dar um passo sem tropeçar. E você não acredita que nesta visão muito longa eles tenham aquelas almas que são sempre turbulentas e escrupulosas. De fato, essa é uma rede que tece o amor próprio, porque, por estar muito aquém da visão, primeiro as faz cair e depois mil distúrbios e escrúpulos, o que hoje eles detestaram com tantos escrúpulos e medos, amanhã eles se voltam contra você novamente, tanto que a vida é reduzida a estar sempre imersa nessa rede artificial que sabe tecer muito bem o próprio amor, diferentemente da visão muito longa da obediência, que é a assassina do amor próprio, sendo muito longa e muito clara, imediatamente. Ele prevê onde pode dar um passo em falta e, com um coração generoso, abstencie e goza da santa liberdade dos filhos de Deus. É, como as trevas atraem outras trevas, a luz atrai outra luz, assim, esta luz alcança a luz da palavra e, unindo-se, tecem a luz de todas as virtudes. Surpresa ao ouvir isso, eu disse, Senhor, o que você está dizendo? Parece-me que esse estilo de vida escrupuloso é a santidade. E acrescentou, com um tom mais sério, de fato, eu lhe digo que esta é a verdadeira impressão da obediência e a outra é a verdadeira impressão do amor próprio, e esse modo de viver me leva mais ao desdém do que ao amor, porque quando é a luz da verdade que nos faz sentir falta, mesmo que mínima, deve haver uma emenda, mas, como é a visão curta do amor próprio, isso não acontece, a não ser mantê-los oprimidos, sem desenvolver o caminho da verdadeira santidade. 17 de fevereiro de 1901 O homem vem de Deus e deve retornar a Deus. Esta manhã, encontrando-me toda oprimida e sofrendo, quando vi meu amado Jesus e tantas pessoas imersas em tantas misérias, e ele, quebrando o silêncio que manteve por muitos dias, disse, Minha filha, o primeiro homem nasce em mim e carrega a marca da divindade, e saindo de mim para renascer do ventre materno, eu lhe ordeno que ele ande um pequeno trecho de rua e, no final dessa rua, fazendo-me encontrá-lo, eu o recebo novamente em mim, fazê-lo viver eternamente comigo. Você vê como o homem é nobre, de onde vem e para onde vai e qual é o seu destino. Agora, qual deveria ser a santidade desse homem, saindo de um Deus tão santo? Mas o homem, ao trilhar o caminho de voltar a mim, destrói em si mesmo o que recebeu do divino, corrompe-se, de modo que no encontro o que lhe faço para recebê-lo em mim, não o reconheço mais, não vejo nele mais a marca divina, nada de que encontro nele e, já não o reconhecendo, minha justiça o condena a desaparecer no caminho da perdição. Quão delicado foi ouvir Jesus Cristo falar sobre isso, quantas coisas ele nos faz entender. Mas meu estado de sofrimento não me permite escrever mais. 8 de março de 1901 Jesus diz a ela que a cruz o fez conhecido como Deus e explica a cruz da dor e do amor. Continuando meu mau estado e o silêncio do bem-aventurado Jesus, esta manhã me sentindo mais oprimida. Ao chegar, ele me disse, minha filha, não faça isso, nem a pregação nem o poder dos milagres me fez revelar Deus claramente como é, mas quando fui colocado na cruz e erguido nela como em meu próprio trono, fui reconhecido como Deus, de modo que a cruz me revelou ao mundo e a todo o inferno quem eu realmente era, então todos foram abalados e reconheceram seu Criador. Portanto, é a cruz que revela a Deus a alma e torna-a conhecida a alma que é verdadeiramente de Deus, pode-se dizer que a cruz encontra todas as partes íntimas da alma e revela a Deus e aos homens quem é. Então ele acrescentou, há duas cruzes para as almas, uma é de dor, a outra é de amor, e desde que os nove coros angélicos no céu todos me amam, mas cada um tem seu próprio escritório distinto, como os serafinos, seu escritório especial é o amor e o coro deles é mais oposto a receber as reverberações do meu amor, tanto que meu amor e seu arremesso se combinam continuamente, então, para as almas da terra, dou seu ofício distintamente, para aqueles que se tornam mártires de dor e para aqueles de amor, sendo professores capazes de sacrificar almas e torná-las dignas dos meus prazeres. 19 de março de 1901 explica a maneira de sofrer. Hoje de manhã, encontrando-me toda oprimida e sofrendo, muito mais pela privação de meu doce Jesus, depois de muita espera, quando logo que o vi, ele me disse, minha filha, a verdadeira maneira de sofrer é não procurar que sofrimentos vêm nem o que sofremos, mas para o bem que deve vir do sofrimento. Esta era a minha maneira de sofrer, não olhei para os carascos nem para o sofrimento, mas para o bem que pretendia fazer através do meu sofrimento e para aqueles que me deram para sofrer, e, olhando para o bem que viria aos homens, desprezava tudo o mais e, com intrépido, segui o curso do meu sofrimento. Minha filha, esta é a maneira mais fácil e lucrativa de sofrer, não apenas com paciência, mas com um espírito irrestrito e corajoso. 22 de março de 1901 Ele vê Roma e vê grandes pecados. Jesus quer punir e Luísa se opõe. Continuando o meu estado de privação e, portanto, de amargura incalculável, nesta manhã, meu adorável Jesus veio e me carregou para fora de mim. Pareceu-me que era Roma, quantos shows foram vistos em todas as classes de pessoas. Coisas nojentas podiam ser vistas no Vaticano. E os inimigos da igreja? Quão bravos estão com isso? Quantos massacres estão ocorrendo? Mas eles não podem realizá-las, porque Nosso Senhor ainda as mantém presas. Mas o que mais me assustou é que vi meu amante Jesus quase no ato de dar-lhe liberdade. Quem pode dizer o quanto fiquei consternada? Então, vendo Jesus, minha consternação me disse, Filha, são absolutamente necessários castigos. Em todas as classes a podridão e a gangrena entraram, portanto é necessário o ferro e o fogo para que não pereçam a todos. Então esta é a última vez que eu digo para você se conformar com a minha vontade e prometo que você salvará alguns. E eu, meu querido bem, não me dá o coração para me conformar com você na punição do povo. E ele? Se você não obedecer, sendo de absoluta necessidade fazer isso, eu não irei de acordo com o habitual e não me manifestarei quando darei os castigos. Não reconhecendo mais você e não encontrando mais em você alguém que quebre meu desdém, vou dar rédea livre à minha fúria e você nem terá o poder de evitar parte da punição. Além disso, o não vir e não derramar em você aquelas graças que eu deveria ter derramado também é uma amargura para mim, pois nesses últimos dias que eu não vim tanto, mantenho a graça contida em mim. E enquanto ele estava dizendo isso, mostrou-me que queria se aliviar e, se aproximando da minha boca, ele derramou um leite muito doce e desapareceu. 30 de março de 1901 Jesus fala da vontade divina e da perseverança. Continuando o estado de privação, senti um tédio e um cansaço da minha má situação e minha pobre natureza queria se libertar desse estado. Meu adorável Jesus, tendo compaixão de mim, veio e me disse, minha filha, quando você se afasta da minha vontade, para começar a viver de si mesma, em vez disso, se você estiver fixo na minha vontade, sempre viverá de mim da mesma maneira. E acrescentou, minha filha, seja paciente, resignou-se em tudo a minha vontade e, não um pouco, mas sempre, sempre, porque a única perseverança no bem é aquela que faz saber se a alma é verdadeiramente virtuosa, só ela é aquilo que une todas as virtudes, pode-se dizer que somente a perseverança perpetuamente une Deus e a alma, virtude e graças, e como uma corrente é colocada em torno dela, e ao unir tudo, forma o nó mais seguro da salvação, mas onde não há perseverança, há muito a temer. Dito isto, desapareceu. 31 de março de 1901 Inconstância e Volatilidade Hoje de manhã, sentindo-me amarga por todo o lado, eu ainda me via tão mal que mal ousava ir à procura do meu supremo e único bem, mas o Senhor, sem olhar para as minhas miséries, também teve a gentileza de vir, dizendo, minha filha, é para mim o que você quer. Bem, eu vim te alegrar, vamos ficar juntos, mas vamos ficar calados. Depois de um pouco, ele me tirou de mim e vi que a igreja celebrava o dia dos ramos, e Jesus quebrando o silêncio me disse, quanta inconstância, quanta inconstância. Enquanto eles gritavam hoje, Osana. Proclamando-me por seu rei, outro dia eles gritaram, Crucifica-o! Crucifica-o! Minha filha, o que mais me dói é a inconstância, porque este é um sinal de que a verdade não se apossou dessas almas e também em questões religiosas, pode ser que a alma encontre satisfação, conforto e interesse, ou porque está nessa parte, amanhã essas coisas podem falhar e podem ser encontradas no meio de outras partes, e aqui elas são enganadas pela religião e sem tristeza elas se voltam para seitas. Por que, quando a verdadeira luz da verdade entra na alma e toma posse do coração, a alma não está sujeita à inconstância, pelo contrário, sacrifica tudo por si mesma e se faz senhor por si mesma e com uma alma invencível despreza tudo o mais que não pertence à verdade. E enquanto ele dizia isso, estava chorando pelas condições da geração atual, pior ainda, sujeita à inconstância, de acordo com os ventos. 5 de abril de 1901. É perdoado o cumprimento da mãe Jesus. No Calvário, na crucificação, ele vê em Jesus todas as gerações. Continuando o estado de privação, esta manhã parece que eu o vi um pouco, junto com a rainha mãe, e como o adorável Jesus segurava a coroa de espinhos, tirei-a e tive pena dele, e enquanto eu fazia isso, ele me disse, combine, minha mãe, pois, sendo a razão de suas dores o meu sofrimento, tenho pena de você. Depois disso, pareceu-me estar no Monte Calvário no ato da crucificação de Nosso Senhor, e, enquanto sofria a crucificação, vi que não sabia como, em Jesus, todas as gerações, passado, presente e futuro, e nos tendo todos em alto, ele sentiu todas as ofensas que cada um de nós fez e sofreu por todos em geral e por cada indivíduo em particular, de modo que também vi minhas falhas e dores que, para mim, sofreram distintamente, assim como vi o remédio que cada um de nós, sem a correção de ninguém. Nos administrava por nossos males e por nossa salvação eterna. Agora, quem pode dizer tudo o que vi no abençoado Jesus, do primeiro ao último homem? Do lado de fora de mim, as coisas eu as via clara e distintamente, mas, encontrando-me em mim mesma, vejo todas confusas. 7 de abril de 1901, ele vê a ressurreição de Jesus e fala de obediência. Continuando meu adorável Jesus para me privar de sua presença, sinto-me amargo e como uma faca densa em meu coração, isso me dá tanta dor que me faz chorar e gritar como uma criança. Ah! Realmente me parece que eu me tornei uma criança que, enquanto sua mãe se afasta, chora e chora tanto que ela vira a casa toda de cabeça para baixo e não há remédio para fazê-lo parar de chorar se ela não se vê novamente no braço da mãe. Esta sou eu, uma verdadeira criança em virtude, porque se fosse possível colocar o céu e a terra em minha respiração para encontrar o meu supremo e único bem, e então eu me acalmo, quando me vejo na posse de Jesus. Ainda sinto os elos da infância que me seguram, não sei andar sozinha, sou muito fraca, não tenho a capacidade de adultos que se deixam guiar pela razão. E aqui está a maior necessidade que tenho de ficar com Jesus, com ou sem razão, não quero saber de nada, o que eu quero saber é que eu quero Jesus. Espero que o Senhor queira perdoar essa pobre garotinha, que às vezes comete um erro. Então, encontrando-me nessa posição, quase vi meu adorável Jesus no ato de sua ressurreição, com um rosto tão brilhante que não podia ser comparado a nenhum outro esplendor, e me pareceu que a Santíssima Humanidade de Nosso Senhor, embora fosse carne viva, brilhante e transparente, de modo que a divindade unida à humanidade fosse claramente vista. Agora, enquanto eu o via tão glorioso, uma luz que veio dele parecia me dizer. Tanta glória eu era para a minha humanidade por meio da perfeita obediência, que destruindo a natureza antiga retornou a ela a nova natureza gloriosa e imortal. Assim, a alma através da obediência pode formar em si a perfeita ressurreição para as virtudes. Como? Se a alma estiver aflita, a obediência a levará à alegria, se agitada, a obediência fará subir à paz, se tentada, a obediência dará a ela a corrente mais forte para atar o inimigo e fazê-la vencer vitoriosa das armadilhas diabólicas, se assediada por paixões e vícios, a obediência, matando-as, fará subir de novo as virtudes. Isso para a alma, e em seu tempo também formará a ressurreição do corpo. Depois que a luz se retirou, Jesus desapareceu e eu permaneci com tanta dor, vendo-me novamente privada dele, que sinto como se estivesse com uma febre ardente que me faz desejar e delirar. Ah, Senhor, me dê forças para suportar você nesses atrasos, pois me sinto falhando. 9 de abril de 1901 Se o fervor e a virtude não estão bem enraizados na humanidade de Jesus, nas tribulações e nos ferimentos, eles imediatamente secam. Encontrando-me na plenitude do delírio, falei dos erros e acredito que também misturei falhas com ele. Minha pobre natureza sentia todo o peso do meu estado. A cama me parecia pior do que a condição dos condenados às prisões. Ela queria se libertar desse estado, com a adição do meu refrão, que não é mais a vontade de Deus, pois Jesus não é, e eu estava pensando o que deveria fazer. Enquanto fazia isso, meu paciente Jesus saiu de dentro do meu interior, mas com um aspecto sério que causou medo, e me disse, o que você acha que eu teria feito se estivesse na sua posição? Por dentro eu disse, certamente a vontade de Deus. E ele novamente, bem, faça isso. E ele desapareceu. A gravidade de nosso Senhor era tão grande que, nessas palavras que ele disse, senti toda a força de sua palavra, não apenas criativa, mas também destruidora. Meu interior ficou tão abalado com essas palavras, oprimido, amargo, que eu não fiz nada além de chorar, especialmente me lembrei da gravidade com que Jesus havia falado comigo, que não me atrevi a dizer, venha. Agora, nessa posição, no dia em que meditei sem perguntar, quando na melhor das hipóteses veio e com um aspecto agradável, tudo mudou em relação amanhã, me disse. Minha filha, que desastre, que desastre é! E enquanto ele dizia isso, senti todo o interior mudar, pois não foi por mais nada que não veio, mas pelos castigos, e enquanto vi quatro pessoas veneráveis chorando pelas palavras que Jesus havia dito, mas o abençoado Jesus, querendo se distrair, disse algumas palavras sobre virtudes, e acrescentou. Há certos fervores e certas virtudes que se assemelham aos arbastos que renascem em torno de certas árvores, que não estão bem enraizadas no tronco, ao vento e impetuosos, com um pouco de geada forte, eles secam e, embora depois de algum tempo possa ser que eles revivam novamente, mas sendo submetidos ao clima do ar, portanto, para mudar, nunca chegam a ser árvores feitas. O mesmo acontece com o fervor e as virtudes que não estão bem enraizadas no tronco da árvore da obediência, ou seja, no tronco da árvore da minha humanidade, que era toda a obediência, as tribulações, aos ferimentos, imediatamente secam e nunca chegam a produzir frutos para a vida eterna. 19 de abril de 1901 Lamento pela privação. Jesus a conforta e explica algo sobre a graça. Continuando a passar meus dias privados do meu adorável Jesus, no máximo vem com salumbras e raios, meu pobre coração está extremamente amargurado, sinto tanto a privação dele, que todas as minhas fibras, nervos, ossos e até as gotas do meu sangue me debatem continuamente e me dizem onde está Jesus. Como você o perdeu? O que você fez que não vem mais? Como vamos ficar sem isso? Quem nos consolará mais, tendo perdido a fonte de todo consolo? Quem nos fortalecerá na fraqueza? Quem irá nos corrigir e desvendar nossos defeitos, tendo permanecido desprovido dessa luz, que mais do que o fio elétrico penetrou nos esconderijos mais íntimos e com a doçura mais inefável corrigida e curou nossas feridas. Tudo é miséria, tudo é sombrio, tudo é você sem ele. Como vamos fazer isso? E, embora no fundo da minha vontade eu me sentisse resignada e ofereça sua própria privação como o maior sacrifício por causa dele, todo o resto me leva a uma guerra contínua e me leva a tortura. Ah, senhor, quanto me custa conhecê-lo e a um preço alto, você me deixa pagar suas visitas passadas. Agora, permanecendo nesse estado, por breves momentos, ele se mostrou e me disse. Como minha graça faz parte de mim mesmo, pois o indoá, com razão e estrita necessidade, tudo o que forma seu ser não pode resistir. Eu, eis a razão pela qual tudo me pede e você é torturada continuamente, desde que está imbuída de mim e cheio de parte de mim mesmo, então todas as suas fibras, nervos, ossos, até as gotas do seu sangue permanecem em paz e permanecem felizes quando me possuem não apenas em parte, mas em tudo. É, depois de reclamar da minha posição dura, Jesus acrescentou, no decorrer da minha paixão, senti um abandono extremo, embora minha vontade sempre estivesse unido ao Pai e ao Espírito Santo, e isso eu queria sofrer para divinizar toda a cruz, de modo que, olhando para mim e olhando para a cruz, você encontrará o mesmo esplendor, os mesmos ensinamentos e o mesmo espelho no qual você pode se espelhar continuamente, sem diferença entre um e o outro. 21 de abril de 1901 a necessidade de punições para não tornar o homem mais corrupto. Continuando o meu estado habitual, quando vi meu doce Jesus com uma cruz na mão, no ato de derramá-lo sobre as nações, e ele me disse, minha filha, o mundo está sempre corrupto, mas há certos momentos em que há tanta corrupção, que se eu não derramar sobre o povo parte da minha cruz, todos eles perecerão em corrupção. Como foi no tempo em que vim ao mundo, a única cruz salvou muitos da corrupção em que estavam imersos, portanto, nesses tempos, chegou a tanta corrupção que, se eu não derramar os flagelos, os espinhos, as cruzes, fazendo-os também para derramar sangue, eles permaneceriam submersos nas ondas de corrupção. E enquanto ele estava dizendo isso, parecia que a cruz a trouxe acima do povo e punições ocorreram. 22 de abril de 1901 Ensinamentos Sobre a Imitação de Sua Vida Sentindo-me toda angustiada e confusa e quase sem esperança de ver meu adorável Jesus novamente, de repente ele veio e me disse, você sabe o que eu quero de você. Eu quero você em tudo semelhante a mim, tanto na operação quanto na intenção, eu quero que você seja respeitosa com todos, pois respeitar todos dá paz a si mesma e aos outros, que você mantenha o mínimo de tudo e que todos os meus ensinamentos os mantenham sempre em sua mente e em seu coração, de modo que, às vezes, você os encontre sempre prontos para usá-los e executá-los, em suma, sua vida quero que seja um transbordamento meu. E enquanto ele dizia isso, vi por trás do Senhor que uma geada e um fogo desceu sobre a terra que feriu o povo do campo, e eu disse, Senhor, o que você está fazendo? Pobres pessoas! Sem prestar atenção em mim, ele desapareceu. 13 de junho de 1901 a cruz e as tribulações são o pão da bem-aventurança eterna. Depois de um longo silêncio por parte do meu adorável Jesus, no máximo algo sobre os flagelos que ele quer derramar, esta manhã me encontrei oprimida, cansada da minha posição difícil, especialmente pelas privações contínuas às quais frequentemente sou submetida, por isso, tendo-o a visto por breves momentos, ele me disse, Minha filha, cruzes e tribulações são o pão da felicidade eterna. Portanto, eu entendi que, quanto mais sofrimento, mais saboroso será o pão que nos nutrirá no céu, quanto mais sofrermos, mais receberemos a glória futura. 18 de junho de 1901 Jesus exige sua glória de todas as partículas de nosso ser. Do estado de união, passamos à consumação. Encontrando-me no meu estado habitual, quase vi meu doce Jesus, e tendo movido minhas queixas sobre o meu mau estado de suas privações, e uma espécie de fadiga física e moral, como se a natureza pobre me sentisse esmagada por todos os lados que sinto desmaiar, então, tendo dito tudo isso a meu Jesus, ele me disse, Minha filha, não tenha medo de se sentir desmaiando de todas as partes, você não sabe que tudo deve ser sacrificado por mim, não apenas a alma, mas também o corpo. E que de todas as suas minúsculas partículas exijo minha glória. E então, você não sabe que do estado de união um passa para o outro, o que é o da consumação. É verdade que você não vem de acordo com o costume de punir as pessoas, mas para você eu também as uso para o seu lucro, que não é apenas para mantê-la unida a mim, mas para consumi-la por mim. De fato, desde que eu não venho e sinto que você falhou por causa da minha ausência, você não vem se consumir por mim. Afinal, você não tem muitos motivos para lamentar, antes de tudo, quando me vê, é sempre do seu interior que me vê saindo, e este é um sinal claro de que estou com você, e, novamente, porque um dia deve passar sem que você possa dizer que não me viu perfeitamente. Depois disso, com um tom de voz mais gentil e benigno, ele acrescentou, Minha filha, eu recomendo muito a você, para não deixar o menor ato de você que não seja paciência, resignação, doçura, igualdade de si mesmo, tranquilidade em tudo, caso contrário, você viria me desorar e aconteceria como um rei que morava em um palácio bem enriquecido e, do lado de fora, aquela casa podia ser vista cheia de rachaduras, manchada, no ato de, eles não diriam, como? Um rei mora neste edifício e você vê um aparato tão feio do lado de fora, o que faz com que você também tenha medo de se aproximar. Quem sabe que rei ele será? E isso não seria uma desgraça para aquele rei. Agora, pense que, se algo sair de você, isso não é virtude, o mesmo diria de você e de mim, e eu continuaria desonrado, porque vivo nele. 30 de junho de 1901 são sinais para saber se a alma tem graça. Encontrando-me no meu estado habitual, por um curto período de tempo, ele me mostrou o meu Jesus mais doce, tudo transfundido em mim, e me disse, minha filha, você quer saber quais são os sinais para saber se a alma possui a minha graça, eu, senhor, como quero a sua santíssima bondade, me fale. Então ele respondeu, o primeiro sinal para ver se a alma possui a minha graça, é que em tudo o que ela pode sentir ou ver do lado de fora, que pertence a Deus, no interior, sente uma doçura, uma doçura toda divina, não comparável a qualquer coisa humana e terrena. Acontece com a mãe que, mesmo na respiração, na voz, conhece o nascimento de suas entranhas na pessoa de um filho e se regozija com alegria, acontece quando para dois amigos íntimos, que conversando manifestam entre si os mesmos sentimentos, inclinações, alegrias, aflições, encontrando-se em suas próprias coisas esculpidas, sentem um prazer, uma alegria e atonam tanto amor que nem saber separá-los. Assim, a graça interior que reside na alma, ao ver externamente o nascimento de suas próprias entranhas, isto é, ao se encontrar naquelas mesmas coisas que formam sua essência, se encaixa e faz com que se sinta alegria e doçura na alma sem saber se expressar. O segundo sinal é que falar da alma que possui graça é pacífico e mantém a virtude de lançar paz nos outros, tanto que as mesmas coisas ditas pelos que não possuem a graça não trouxeram nenhuma impressão e nenhuma paz, embora dito por aqueles que possuem a graça, eles trabalharam maravilhosamente e restauraram a paz em seus corações. Então, minha filha, a graça retira a alma de tudo e da humanidade faz um véu para permanecer coberto, de modo que, rasgado esse véu, encontrasse o paraíso na alma de quem a possui. Portanto, não é de admirar que, nessa alma, encontre-se verdadeira humildade, obediência e outra, porque, para si mesmo, resta apenas um véu simples e eles veem claramente que dentro de si mesmo está toda a graça que os age e mantém, ordene todas as virtudes e faça com que permaneça em uma atitude contínua para com Deus. 5 de julho de 1901 Jesus é o começo, o meio e o fim de todos os desejos. Permanecendo admirada com o estado da minha alma, de repente meu adorável Jesus veio e me disse, minha filha, não tenha medo, pois só eu sou o começo, os meio e o fim de todos os seus desejos. Com estas palavras eu me acalmei em Jesus. Seja tudo para a glória de Deus e abençoe seu santo nome. 16 de julho de 1901 O princípio do mal no homem Distância entre o amor de Jesus e o amor humano Para entrar no céu, a alma deve ser transformada em Jesus. Após vários dias de privação, nesta manhã, ele teve a gentileza de vir me carregar para fora de mim. Agora, encontrando-me com Jesus, vi muitas pessoas e os males da geração atual. Meu adorável Jesus olhou para eles com compaixão e, voltando-se para mim, me disse, minha filha, você quer saber onde o mal começou no homem? O princípio é quando o homem se conhece, ou seja, começa a adquirir a razão e diz para si mesmo, eu sou alguma coisa. E acreditando em algo, eles se desviam de mim, eles não confiam em mim, que sou o todo, e em toda a confiança e força que extraem de si mesmos. E com isso acontece que eles perdem todo o bom princípio e perdendo o bom princípio, qual será o fim deles? Imagine você mesma, minha filha. Então, afastando-se de mim para que eu contenha todo o bem, quem pode esperar que o homem seja um esperto do mal? Sem mim tudo é corrupção, miséria e sem sombra do verdadeiro bem, e esta é a sociedade atual. Ao sentir isso, senti tanta aflição que não consegui expressá-la, mas Jesus, querendo me elevar, me transportou para outro lugar, e eu, encontrando-me a sós com o meu amado Jesus, disse-lhe, diga-me, você me ama? E ele? Sim? E eu, não estou feliz apenas com o sim, mas gostaria de explicar melhor o quanto você me ama. E ele, é tanto o meu amor por você que, não só não tem começo, mas não terá fim, e nestas duas palavras você pode entender como é grande e forte o meu amor por você. Quase pensei em tudo isso e vi um abismo de distância entre meu amor e o dele e, confuso, disse, Senhor, que diferença entre o meu e o seu bem? Não apenas o meu mantém o princípio, mas no passado vejo vazios em minha alma que não te amo. E Jesus, todo compassivo, me disse, minha amada, não pode haver conformidade entre o amor do Criador e o amor da criatura, mas hoje quero lhe dizer uma coisa, que será de consolo para você e que você nunca entendeu, saiba que toda alma ao longo da vida é obrigada a me amar constantemente, sem intervalo e, nem sempre me ama, deixa você na alma, tantos vazios por quantos dias, horas, minutos que ele deixou de me amar e ninguém será capaz de entrar no céu se ele não preencher esses vazios e somente ele será capaz de preenchê-los. Com me amar duplamente pelo resto de sua vida e, se ele não vier, ele será preenchido com fogo no purgatório. Agora, quando você é privado de mim, a privação do objeto amado faz o amor dobrar e com isso você vem preencher as lacunas que existem em sua alma. Depois disso, eu disse a ele, meu doce bem, deixe-me ir junto com você no céu e se você não o quiser para sempre, pelo menos por um curto período de tempo, por favor, contente-me. E ele me disse, você não sabe que para entrar naquele local abençoado, a alma deve ser completamente transformada em mim, para que ela apareça como outro Cristo. Caso contrário, o que você faria entre os outros abençoados? Você mesmo teria vergonha de estar com eles juntos? E eu, é verdade que sou muito diferente de você, mas se você quiser, pode me fazer tal. Então, para se contentar comigo, ele me envolveu completamente nele, de modo que eu não me via mais, mas Jesus Cristo, e assim nos elevamos ao céu. A certa altura, nos encontramos diante de uma luz indescritível, antes dessa luz nova vida ser experimentada, uma alegria em comum nunca experimentada, como me senti feliz. Pelo contrário, parecia-me que estava na plenitude de toda a felicidade. Agora, à medida que avançamos diante dessa luz, senti tanto medo, queria elogiá-lo, agradecer, mas sem saber o que dizer, recitei três glórias ao Pai e Jesus responderam juntos, mas assim que terminei, como um raio, me vi na miserável prisão do meu corpo. Ah, Senhor! Como? Minha felicidade durou tão pouco. Parece que a argila deste meu corpo é muito dura, porque preciso muito para quebrar, e impede que minha alma saia desta terra miserável. Mas espero que alguns solavancos veementes não apenas o destroam, mas o pulverizem, e, como não temos casa onde possamos ficar aqui, você terá pena de mim e me receberá para sempre na sala de estar celestial. 20 de julho de 1901, como a voz da alma é doce para Jesus. Estando no meu estado habitual, meu adorável Jesus não estava vindo. Então, depois de ter terminado e quase perdido a esperança de vê-lo novamente, de repente ele veio e me disse, minha filha, sua voz é doce para mim, como o passarinho é doce, a voz da mãe, deixando-o ir buscar a comida como no trilha, voltar, o que o passarinho ouve na voz. Ele sente uma doçura e a celebra. E depois que a mãe pega a comida, tudo se aconchega e se esconde sob a asa materna para se aquecer, se libertar do clima e descansar em segurança, oh, quão querido e pequeno o passarinho consegue ficar sob a asa materna. Tal é você para mim, você é uma asa que me aquece, me repara, me defende e me faz descansar. Oh, quão querido e agradável é sentar-se sob esta asa. Tendo dito isso, ele desapareceu e eu fiquei toda confusa e cheia de vergonha, me conhecendo tão mal, mas a obediência queria aumentar a minha confusão, querendo que eu escrevesse isso. Que sempre seja feita a Santíssima Vontade de Deus. 23 de julho de 1901 Jesus fala de sua vontade e de caridade. Ao me deparar com tantas dúvidas sobre meu estado, ao chegar, meu adorável Jesus me disse, filha, não tema, o que eu recomendo a você é sempre estar em conformidade com a minha vontade, pois quando na alma existe a vontade divina, eles não têm força para entrar na alma nem a vontade diabólica nem a humana. Depois disso, pareceu-me vê-lo crucificado, e tendo o Senhor participado não apenas de seus sofrimentos, mas em alguns sofrimentos de outra pessoa, acrescentou, esta é a verdadeira caridade, destruir a si mesmo para dar vida a outros e levar sobre si os males dos outros e me dê seus próprios bens. 27 de julho de 1901 Dúvidas do Confessor e Resposta de Jesus Tendo movido algumas dúvidas ao Confessor, ao vir o abençoado Jesus, vi ambos juntos e foi ele dizendo, meu trabalho é sempre sustentado pela verdade e, embora muitas vezes pareça obscuro sob enigmas, mas não pode ser feito para menos dizer que é a verdade e, embora a criatura não entenda claramente meu trabalho, isso não destrói a verdade, mas faz com que se entenda muito melhor que é uma maneira divina de operar, uma vez que a criatura finita não pode abraçar e entender o infinito, no máximo. Pode entender e abraçar algum vislumbre, como as muitas coisas ditas por mim nas escrituras e em meu modo de trabalhar nos santos foram talvez entendidas com toda a clareza. Oh, quantas coisas são deixadas no escuro e no enigma. No entanto, quantas mentes de estudiosos e acadêmicos se caçaram de interpretá-las. E o que eles ainda entendiam? Não podemos dizer nada sobre o que resta de saber. Com isso, talvez afeta a verdade. Nada, ao contrário, faz brilhar mais. Portanto, seus olhos devem ser vistos se houver verdadeira virtude, se alguém sente em tudo, embora às vezes no escuro, que exista verdade e, além disso, devemos permanecer quietos e em paz. Dito isto, desapareceu e eu voltei para mim. 30 de julho de 1901, visão do mundo e, como a maioria é cega. Encontrando-me em meu estado habitual, o abençoado Jesus me tirou de mim mesma em meio a tantas pessoas que cegueira. Quase todos eram cegos e, alguns, com pouca visão, tão logo alguém pudesse ser visto, como o sol no meio das estrelas, de visão aguda, tudo concentrado no sol divino e essa visão lhe foi concedida porque ela estava fixada à luz da palavra humana. Jesus, todo compassivo, me disse, minha filha, como o orgulho arruinou o mundo. Chegou a destruir o pouco de razão que todos trazem consigo quando nascem, sabe, no entanto, que a virtude que mais exalta a Deus é a humildade e a virtude que mais exalta a criatura diante de Deus e entre os homens é a humildade. Dito isto, desapareceu, depois, ele voltou sem fôlego e aflito e acrescentou, minha filha, três castigos terríveis estão prestes a acontecer. E como um raio desapareceu, sem me dar tempo para dizer uma palavra. 3 de agosto de 1901 a alma que possui graça exerce poder sobre o inferno, sobre os homens e sobre Deus. Esta manhã, meu adorável Jesus não veio a nós, de modo que, após uma longa espera, a Virgem Mãe veio trazê-lo, mas Jesus escapou. Daí a Virgem Maria me disse, minha filha, não se canse de pedir, mas fique perturbada, porque essa fuga que faz é um sinal de que quer punir, pois escapa à vista dos hénux queridos, mas você não deve ser presa, porque a alma que possui graça detém poder sobre o inferno, sobre os homens e sobre o próprio Deus, porque a graça faz parte do próprio Deus e, possuindo a alma, ele não a detém a alma com o poder sobre o que ele próprio possui. Então, depois de muita dificuldade, forçada pela Rainha Mãe e perseguido por mim, ele veio, mas com uma aparência imponente e séria, para que ele não se atrevesse a falar, eu não sabia como fazê-lo para quebrar esse aspecto tão imponente. Pensei em sair para conversar com o erro dizendo a ele, meu doce bem, vamos nos amar, se não nos amamos, quem deve nos amar? E se você não está contente com o meu amor, quem pode te satisfazer? Oh, me deu um sinal claro de que você está feliz com o meu amor, caso contrário, eu morro. Mas quem pode dizer todos os erros que eu disse? Acho melhor transmiti-las, mas parece que conseguir romper o ar imponente que ele segurava e me disse. Então ficarei feliz com o seu amor, quando o seu amor ultrapassar o rio da iniquidade dos homens, pense em aumentar seu amor, com o qual ficarei mais satisfeito do que você. Dito isto, desapareceu. 5 de agosto de 1901 como mortificações são os olhos da alma. Encontrando-me no meu estado habitual, meu abençoado Jesus demorou a vir, então me senti morrendo por causa de sua privação, quando, de repente, ele veio e me disse, minha filha, como os olhos são a visão do corpo, assim a mortificação é a visão da alma, para que se possa dizer que a mortificação são os olhos da alma. E ele desapareceu. 6 de agosto de 1901 o amor dos abençoados é propriedade divina, mas o amor dos viajantes é como propriedade de que Jesus está no ato de adquirir-los. Hoje de manhã, tendo recebido a comunhão, meu adorável Jesus se fez ver tudo o que sofria e ofendia que se movia a compaixão, apertei tudo para mim e disse-lhe, meu bem, quão amável e desejável você. Como os homens não te amam, de fato ofendem. Amar você, tudo é encontrado e, amar você, todos os bens contêm e, não amar você, tudo de bom nos escapa, mas quem é que te ama? Mas, meu querido tesouro, deixe de lado os destinos dos homens e quase nos apaixonemos. Então Jesus chamou toda a corte celestial a ser espectadora do nosso amor e disse, o amor de todo o céu não me deixaria contente e satisfeito se não houvesse a sua união, muito mais que esse amor é minha propriedade que ninguém pode tirar de mim, mas o amor dos viajantes é como uma propriedade que estou adquirindo e como minha graça faz parte de mim mesmo, entrando nos corações, sendo meu ser muito ativo, os viajantes podem fazer um tráfego de amor e esse tráfego amplia as propriedades do meu amor e eu o sinto como tal gosto e prazer que, me faltando, eu continuaria amargo. Com isso, veja, portanto, que sem o seu amor, o amor de todo o céu não me faria totalmente feliz e você deve saber como enganar meu amor, porque me amando em tudo, você me fará feliz e contente. Quem pode dizer como fiquei surpreso ao ouvir isso? E quantas coisas eu entendi sobre esse amor? Mas minha língua fica gaguejando, então aponto. 21 de agosto de 1901 a mamãe celestial ensina a ela o segredo da felicidade. Encontrando-me no meu estado habitual, me vi fora de mim, então, depois de me virar e me virar em busca de Jesus, encontrei a rainha mãe, oprimida e cansada, e eu disse a ela, minha doce mãe, perdi o caminho de encontrar Jesus, não sei para onde ir ou o que fazer para encontrá-lo novamente. E enquanto eu dizia isso, estava chorando. E ela me disse, minha filha, chegue perto de mim e você encontrará o caminho a Jesus, de fato, quero lhe ensinar o segredo de como você pode sempre estar com Jesus e como viver sempre feliz, mesmo nesta terra, isto é, para fixar em seu interior que apenas Jesus e você estão no mundo e mais ninguém, a quem somente você deve agradar, agradar e amar, somente por ele, esperando ser amado em troca e satisfeita em tudo. Dessa forma, você e Jesus não causarão mais uma impressão em você se você estiver cercada de desprezo ou louvor, parentes ou estranhos, amigos ou inimigos, somente Jesus será todo o seu contentamento e somente Jesus será suficiente para todos. Minha filha, desde que tudo o que existe aqui não desapareça da alma, não se pode encontrar um contentamento verdadeiro e perpétuo. Agora, enquanto ela estava dizendo isso, como de dentro de um flash Jesus saiu entre nós e eu o peguei e o trouxe comigo e me encontrei em mim mesma. 02 de setembro de 1901 Jesus fala da igreja e da sociedade atual. Hoje de manhã, meu adorável Jesus se viu unido ao Santo Padre e parecia lhe dizer, as coisas até agora sofridas não passam de tudo o que passei desde o início de minha paixão até ser condenado à morte, meu filho, tudo o que você precisa fazer é levar a cruz ao Calvário. E enquanto ele dizia isso, parecia que o bem-aventurado Jesus pegou a cruz e a colocou nos ombros do Santo Padre, ajudando-o a carregá-la. Agora, ao fazer isso, ele acrescentou, minha igreja parece estar morrendo, especialmente no que diz respeito às condições sociais, que aguardam ansiosamente o grito de morte. Mas, coragem, meu filho, depois de chegar à montanha, ao subir a cruz, todos tremerão e a igreja apresentará a aparência de uma mulher moribunda e recuperará todo o seu vigor. A única cruz são seus meios, assim como a cruz era o único meio de preencher o vazio que o pecado havia feito e de unir o abismo de distância infinita que existia entre Deus e o homem, também neste momento somente a cruz levantará a testa da minha igreja corajosa e resplandecente, para confundir e dissipar os inimigos. Tendo dito isso, ele desapareceu e, depois de um tempo, meu amado Jesus retornou, todo aflito, retomando seu ditado, minha filha, que pena a sociedade atual. Eles são meus membros e não posso deixar de amá-los. Acontece comigo quanto aquele que tinha um braço, uma mão infectada e ferida, odeio ela, talvez. Ah, rumino. Ah, ainda não, na verdade ela esbanja todo o cuidado, quem sabe quanto gasta para ser curada. E esse membro infectado faz com que ela machuque todo o corpo, mantenha-o oprimido, aflito, até que chegue à intenção de se ver curado. Esta é minha condição, vejo meus membros infectados, atormentados e sinto dor e tristeza, e por isso me sinto mais atraído por amá-los. Oh, quão diferente é meu amor comparado com o das criaturas. Sou forçado a amá-los porque são meus, mas eles não me amam como eles mesmos se me amam, me amam para o seu próprio bem. Depois disso, ele desapareceu e eu me encontrei em mim mesma. 04 de setembro de 1901, Arders do coração de Jesus pela glória da divina majestade e pelo bem das almas. Como meu adorável Jesus continuou a chegar, nesta manhã, quando o vi, fiquei ansioso para perguntar se ele havia perdoado meus pecados, e disse-lhe, meu doce amor, como desejo ouvir da sua boca se você me perdoa os muitos dos meus pecados. E Jesus se aproximou do meu ouvido e, com o olhar dele, parecia examinar minuciosamente todo o meu interior e me disse, tudo está perdoado e eu te perdoo, você não tem mais nada além de algum defeito praticado. Depois disso, parecia que Jesus estava atrás de mim e, tocando minhas costas com a mão, me fortaleceu. Quem pode dizer o que senti com esse toque? Só posso dizer que senti um fogo refrescante, uma pureza combinada com uma fortaleza. Então, depois que ele tocou minhas costas, implorei que ele fizesse o mesmo com o meu coração e para me agradar, ele condescendeu. E então me pareceu que o abençoado Jesus estava cansado por minha causa e eu lhe disse, minha doce vida, você está cansado por minha causa, não é? E ele? Sim, pelo menos seja grata pelas graças que estou lhe fazendo, pois a gratidão é a chave para poder abrir à vontade os tesouros que Deus contém. Saiba, porém, que isto que eu fiz lhe servirá para preservá-lo da corrupção, corroborará colocar sua alma e seu corpo à glória eterna. Depois disso, parecia que ele me tirou de mim mesma e me mostrou a multidão de pessoas e o bem que elas poderiam fazer e não fazem-lhe. Portanto, a glória que Deus deve receber e não recebe, e Jesus, todos aflito, acrescentou, minha amada, meu coração ardei com a honra da minha glória e o bem das almas, todo o bem que elas omitem, tantos vazios recebem minha glória e suas almas, mesmo que não tenham feito o mal, não fazendo o bem que podiam fazer, são como os quartos vazios que, embora bonitos. mas não há nada admirável que chame a atenção e, portanto, nenhuma glória recebe seu mestre, e se um bem é feito e o outro é deixado de fora, eles são como aquelas salas despovoadas que tão logo um objeto é visto sem nenhuma ordem. Minha amada, entre nesses sofrimentos, os árders do meu coração que sentem a glória da divina majestade e o bem das almas, tentam preencher esses vazios com a minha glória, e você pode fazê-lo não deixando passar o momento da sua vida que não está unido ao meu, isto é, em todas as suas ações, seja oração ou sofrimento, descanso ou trabalho, silêncio ou conversa, tristeza ou alegria, até mesmo a comida que você ingerirá, enfim, tudo o que pode lhe acontecer, você terá a intenção de me dar toda. A glória que em tais ações as criaturas devem me dar e, para compensar a bom que eles devem fazer e não receber, com a intenção de replicar a intenção de quanta glória eu não recebo e de quanto de bem eles omitem. Se você fizer isso, de alguma forma preencherá o vazio de glória que eu tenho que receber das criaturas e meu coração tentará refrescar você de meus árders e desse refresco fluirão correntes de graça para o bem dos mortais que infundirão maior fortaleza para fazer o bem. Depois disso, eu me encontrei em mim mesmo. 5 de setembro de 1901 O verdadeiro amor compensa tudo. Retornando, meu amado Jesus, eu quase senti um medo de não corresponder às graças que o Senhor me faz, tendo-me deixado impresso que a palavra dita antes pelo menos seja grata. E ele, vendo-me com esse medo, me disse, minha filha, coragem, não medo, o amor suprirá tudo, então, tendo colocado a vontade de realmente fazer o que quero, mesmo que você às vezes perca, eu a suprirei, portanto, não tema. Mas saiba que o verdadeiro amor é engenhoso e a verdadeira engenhosidade compensa tudo. Muito mais quando na alma existe um amor amoroso, um amor que fere os sofrimentos do ente querido, como se fossem seus, e um amor que venha a sofrer, sofrer acima de si mesmo o que a pessoa que ama sofre, que é o mais heróico e que se assemelha ao meu amor, pois é muito difícil encontrar quem assim se veste. Se em todos vocês não houver nada além de amor, se não me agradarem de um modo, farão de outro. De fato eu lhe digo que, se você estiver de posse desses três amores, acontecerá a mim aquele que, ferido, ofendido com todo tipo de indignação, por todos, entre muitos, há alguém que ama, que tenha pena e pague por todos, o que isso faz? Fixa o olhar no ente querido e encontra a sua recompensa, esquece todos os outrages e dá favores e agradecimentos aos mesmos agressores. 9 de setembro de 1901 uma eficácia das intenções. Esta manhã, meu adorável Jesus não estava vindo. Então, enquanto minha mente estava ocupada em considerar o mistério da coroação de espinhos, lembrei-me de que, estando ocupada outras vezes nesse mistério, o senhor teve o prazer de remover de sua cabeça a coroa e esse amor é de espinhos e colá-lo no meu, e eu disse em meu interior, ah, senhor, não sou mais digna de sofrer seus espinhos. E ele, quando de repente veio, me disse minha filha, quando você sofre meus próprios espinhos, você me levanta e, pois eu me sinto livre dessas dores, quando você se humilha e se acredita indigna de sofrer, protege os pecados de orgulho que são cometidos no mundo. E acrescentei, ah, senhor, quantas gotas você derramou, quantos espinhos sofreu, quantas feridas, tanta glória eu pretendo dar a você por quanta glória todas as criaturas deveriam lhe dar se não houvesse o pecado do orgulho. E muito obrigado, peço que todas as criaturas façam com que esse pecado seja destruído. Enquanto dizia isso, vi que Jesus entendeu o mundo inteiro em mim, como uma máquina contém objetos em si, e todas as criaturas se moveram nele e Jesus se aproximou delas, e parecia que Jesus tinha a glória de minha intenção e as criaturas retornaram a ele para receber o bem que eu havia impetrado por elas. Fiquei espantada e ele viu o meu espanto e disse, tudo isso parece surpreendente, não é? É, no entanto, o que você fez parece não ser nada, mas não é, quão bem você poderia fazer com replicar essa intenção e não fazê-la, tendo dito que ele desapareceu. 10 de setembro de 1901 a combinação de nossas ações com Jesus continua sua vida na terra. Continuando a fazer o que Jesus abençoou me ensinou a fazer no dia 4 desse mês, embora às vezes eu me distraia, mas, embora às vezes esqueço, Jesus parece me avisar em meu interior e ele faz isso por mim, então, vendo isso, imediatamente me junto e faço a oferta do que estou fazendo atualmente, e isso foi também um olhar, uma palavra, eu digo, Senhor, toda a glória que as criaturas te derem com a boca e a que não te derem, pretendo dar-te com a minha e emponho-lhes que façam bom e santo uso da boca, sempre se juntando a mim com a própria boca de Jesus. Agora, enquanto eu fazia isso em todos os meus assuntos, ele veio e me disse, aqui está a continuação da minha vida, qual era a glória do Pai e o bem das almas, se nisto perseverar, formarás a minha vida e eu a sua, você será a minha respiração e eu serei a sua. Depois disso, Jesus começou a descansar no meu coração e eu no coração dele, e parecia que Jesus respirou de mim e eu o puxei através dele, que felicidade, que alegria, que vida celestial experimentei nessa posição. Que o Senhor sempre seja agradecido e abençoado, a quem tantas misericórdias ele usa com essa pecadora. 14 de setembro de 1901. O começo e o fim de nossas ações devem ser o amor de Deus. Depois de passar vários dias de privação, hoje, enquanto eu estava me preparando para fazer meditação, minha mente estava distraída em outro e, por meio da luz, uma vez que Deus é o amor mais puro, a alma entra em Deus quando é um complexo de amor, porque Deus ninguém recebe em si mesmo se ela não é completamente semelhante a Ele, e ao encontrá-lo semelhante a Ele, recebe e participa dEle, todas as suas habilidades. Então, estaremos em Deus além do céu, como aqui estamos em nosso próprio quarto. Agora, isso me pareceu que isso poderia ser feito também no curso de nossa vida, para salvar o cansaço no fogo do purgatório, e para nós a dor, e assim ser introduzido imediatamente, sem interrupção em nosso supremo Deus bom. Por isso, pareceu-me que a comida do fogo é madeira e, para ter certeza de que a madeira é reduzida ao fogo, é quando se vê que não produz mais fumaça. Agora, o começo e o fim de todas as nossas ações devem ser o fogo do amor de Deus, a madeira que deve alimentar esse fogo são as cruzes, as mortificações, a fumaça que sobe no meio da madeira e o fogo são as paixões, as inclinações que costumam aparecer, daí o sinal de que tudo é consumido em nós em chamas, é se nossas paixões estão em vigor e não sentimos mais inclinação para tudo que não interessa a Deus. Parece que com isso passaremos livres, sem nenhum obstáculo, para habitar em nosso Deus, e também viremos aqui para desfrutar do paraíso antecipado. 15 de setembro de 1901, fugindo da cruz, a pessoa permanece no escuro. Hoje de manhã, meu adorável Jesus veio glorioso com uma cruz na mão. Nesse período, também vi uma roda projetando quatro cantos, parecia que em um canto a luz escapava e permanecia no escuro, nessa obscuridade, as pessoas permaneceram abandonadas por Deus e ocorreram guerras sangrentas contra a igreja e contra si mesmas. Ah, parecia que as coisas ditas por Jesus abençoado estão se aproximando rapidamente. Agora, nosso Senhor vendo tudo isso, movido de compaixão, se aproximou do lado sombrio e jogou a cruz que segurava na mão, dizendo com uma voz retumbante, Glória à cruz. E Jesus repetiu, Todo o triunfo e a glória serão da cruz, caso contrário, os remédios piorarão os mesmos males, portanto a cruz. A cruz. Quem pode dizer o quão angustiada e preocupada eu estava com o que poderia acontecer? 2 de outubro de 1901 Jesus a leva ao céu, os anjos pedem que ele mostre-a a todas as pessoas. Ela nada em Deus e tenta entender o interior divino. Hoje de manhã, meu adorável Jesus veio e me carregou para fora de mim mesma, entre as pessoas, quem pode dizer os males, os horrores que foram vistos. Então ele me disse angustiado, minha filha, cheira mal ao que a terra foi entregue, enquanto que tinha que ser uma com o céu. E como no céu não se faz nada além de me amar, louvar e agradecer, o eco do céu teve que absorver a terra e formar apenas um, mas a terra se tornou insuportável, então você vem e se une ao céu e, em nome de todos, vem me dar uma satisfação por eles. Em um instante, me vi entre anjos e santos, não posso dizer como senti uma infusão do que eles cantavam e diziam, e eu, fiz minha parte em nome de toda a terra. Meu doce Jesus, todo feliz depois disso, disse a todos, aqui está uma nota angelical da terra, como me sinto satisfeito. E enquanto ele dizia isso, quase para me recompensar, me pegou nos braços, me beijou e me repreendeu e me mostrou a toda a corte celestial como objeto de seus mais queridos prazeres. Ao ver isso, os anjos disseram, Senhor, oramos a você, mostre o que você fez nesta alma ao povo. Com um prodigioso sinal de sua onipotência, para sua glória e para o bem das almas, não esconda os tesouros nela derramados, de modo que ver e tocar sua onipotência em outra criatura possa ser arrependimento para os ínicos, e um estímulo maior para quem quer ser bom. Ao sentir isso, fiquei impressionada com um medo e, todos me anulando, tanto que me vi como um peixe pequeno, me joguei no coração de Jesus, dizendo, Senhor, não quero nada além de você e me escondo em você, eu sempre pedi isso e confirme. E tendo dito isso, eu me fechei dentro de Jesus, como nadar nos vastos mares do interior de Deus e Jesus disse a todos, você não sentiu, ela não quer nada além de mim e está escondida em mim, esse é seu maior contentamento e eu, vendo uma intenção tão pura, sinto-me mais atraído por ela e, vendo seu desagrado se mostrasse às pessoas com um sinal prodigioso o meu trabalho, para não sofrer não lhe concedesse o que você me perguntou. Mas os anjos pareciam insistir, mas não prestei mais atenção a ninguém, nada fiz senão nadar em Deus para entender o interior divino, mas porque eu parecia ser uma garotinha que quer apertar na mãozinha um objeto de tamanho imenso, que lhe escapa quando o pega e assim que consegue tocá-lo, para que ele não possa dizer quanto pesa nem quanta largura esse objeto continha, isto é, como outra criança que, sem conhecer toda a profundidade de seus estudos, diz, com a ansiedade de ter que aprender tudo em pouco tempo e assim que consegue aprender as primeiras letras do alfabeto. Assim, a criatura não pode dizer mais do que eu a toquei, é linda, é ótima, não há bem que ela não possua. Mas como é bonito? Quanto tamanho ele contém? Quantas mercadorias possui? Não sei dizer. Ou seja, a criatura pode dizer sobre Deus as primeiras letras do alfabeto, deixando para trás toda a profundidade dos estudos. Então, meus queridos irmãos, anjos e santos, mesmo no céu, como as criaturas não têm a capacidade de entenderem todo o seu Criador, são como tantos recipientes cheios de Deus que, querendo preenchê-los mais, transbordam para fora. Acho que estou dizendo tantos erros, então aponto. 03 de outubro de 1901 Luísa se oferece de uma maneira especial. Não é um grande obstáculo a união com Deus, com a vontade humana. Tendo recebido a comunhão, estava pensando em oferecer algo mais especial a Jesus, como atestar meu amor e prová-lo um gosto maior, por isso lhe disse, meu amado Jesus, ofereço-lhe meu coração para sua satisfação e em seu eterno louvor, e ofereço a você tudo, até as menores partículas do meu corpo, como tantas paredes a serem colocadas diante de você para evitar qualquer ofensa que seja cometida a você, aceitando todas acima de mim, se possível, e no seu prazer, até o dia do julgamento, e, porque quero que minha oferta seja completa e satisfaça você por todos, quero dizer que todas aquelas dores que suportarei ao receber as ofensas acima de você o recompens por toda a glória que os santos no céu, quando estavam na terra, lhe dissem, aqueles que lhe deviam dar as almas do purgatório e aquela glória que todos os homens do passado, presente e futuro lhe devem, eu os ofereço a todos em geral e a cada um em particular. Assim que terminei de dizer, o abençoado Jesus, todo movido por esta oferta, me disse, minha amada, você mesmo não pode entender o grande conteúdo que me deu oferecendo a você desta maneira, você acalmou todas as minhas feridas e me deu uma satisfação por todas as ofensas passadas, presentes e futuras, e eu a lembrarei por toda a eternidade, como uma gema mais preciosa que me glorificará eternamente, e sempre que eu olhar, darei a você nova e maior glória eterna. Minha filha, não pode haver maior obstáculo que impeça a união entre mim e as criaturas e que seja tão oposta a minha graça quanto a própria vontade. Ao me oferecer seu coração para minha satisfação, você se esvaziou e, esvaziando-se de você, derramarei tudo sobre você, e do seu coração receberei um louvor com as mesmas notas do louvor do meu coração, que continuamente meu coração dá ao meu Pai para satisfazer a glória que os homens não lhe dão. Enquanto ele estava dizendo isso, vi que através de minha oferta saiam de todas as partes de mim tantas correntes que derramavam sobre o abençoado Jesus, e então as derramavam com ímpeto e mais abundância por toda a corte celestial, pelo purgatório e por toda parte e pessoas. Ó, Deus do meu Jesus, ao aceitar uma oferta tão miserável, que o recompensou com tanta graça. Ó, prodígio das intenções santas e piedosas. Se em todas as nossas obras, mesmo trivial, se as usarmos, que tráfego não faríamos? Quantas propriedades eternas não compraríamos? Quanto mais glória não damos ao Senhor? 8 de outubro de 1901 Quando a alma trabalha em conjunto com Jesus, seus atos têm os mesmos efeitos que a obra divina. Valor da intenção. Porém, nesta manhã, depois de ter lutado muito ao esperar pelo meu adorável Jesus, enquanto esperava por Ele, fiz o máximo que pude para unir tudo o que estava operando no meu interior com o interior de Nosso Senhor, com a intenção de lhe dar toda aquela glória e reparação dada por sua santíssima humanidade. Agora, enquanto eu fazia isso, o abençoado Jesus veio e me disse, Minha filha, quando a alma a usa, como meio de trabalhar, da minha humanidade, também foi um pensamento, uma respiração, um ato comum, eles são como muitas joias que saem da minha humanidade e se apresentam diante da divindade e, desde que eles saem através da minha humanidade, eles têm os mesmos efeitos que o meu trabalho quando eu estava na Terra. E eu, ah, Senhor, sinto-me como uma dúvida, como pode ser que, com a simples intenção de trabalhar, também tenha sido nas menores coisas, considerando-as como coisas suas, vazias, e parece que a única intenção de sua união é apenas para agradá-lo, você os preenche e o eleva dessa maneira suprema, fazendo com que pareça uma coisa muito grande. Ah, filha, o trabalho da criatura está vazio, mesmo que seja um ótimo trabalho. Mas é a minha união e o simples objetivo de me agradar que a preenche. E como o meu trabalho, mesmo que seja uma respiração, excede de maneira infinita a todas as obras das criaturas juntas, eis a causa que o torna tão grande. E então você não sabe que quem usa a si mesmo como um meio da minha humanidade para trabalhar suas ações passa a se nutrir com os frutos da minha própria humanidade e a se alimentar da minha própria comida. Além disso, não é a boa intenção que torna o homem santo e o mal que o torna perverso. Nem sempre fazem coisas diferentes, mas com as mesmas ações, uma é santificada e a outra é pervertida. Agora, enquanto ele estava dizendo isso, vi dentro de nosso Senhor uma árvore verdejante, cheia de belos frutos e, aquelas almas que trabalhavam para agradar a Deus somente e através de sua humanidade, eu as vi dentro dele, acima desta árvore e sua humanidade serviu de morada para essas almas. Mas quão escasso era o número delas? 11 de outubro de 1901 O silêncio de Jesus O alimento mais necessário é a paz. Passando vários dias de privação e silêncio, esta manhã, sua vinda continuou em silêncio e, embora eu o mantivesse quase sempre comigo, por mais que eu fosse capaz de fazê-lo dizer uma única palavra, parecia que ele mantinha algo em seu interior que o amargurava amargamente, tanto que isso o fez calado e ele não queria que eu soubesse. Agora, enquanto Jesus estava comigo, parecia-me ver a rainha-mãe e, vendo Jesus comigo, me disse, Você o guarda. Felizmente ele está com você, porque se ele tem que desabafar a fúria, certamente está com você, o segura. Minha filha, or para que os flagelos se contenham, pois os malévolos estão todos prontos para sair, mas eles se veem presos por um poder supremo que os impede, e também se a justiça divina lhes permitir agir, não a fazendo quando como eles, você terá esse bem, eles conhecerão a autoridade divina acima deles e dirão fizemos isso porque recebemos poder de cima. Minha filha, que guerra nos odeia no mundo moral. Um horror vê-la. É, no entanto, o primeiro alimento que deve ser buscado na sociedade, nas famílias e em todas as almas, deve ser a paz, todos os outros alimentos se tornam prejudiciais sem ela, mesmo que sejam as mesmas virtudes, caridade, arrependimento, sem paz. Eles não terão saúde nem verdadeira santidade. É, no entanto, do mundo de hoje, esse alimento de paz, tão necessário e saudável, foi descartado e nada mais resta senão turbulência e guerra. Minha filha, reze, reze. 14 de outubro de 1901 Jesus se mostra como um lampejo e a faz entender algo dos atributos da Vinos. O bem-aventurado Jesus foge, quase como um clarão, e nesse clarão ele deixa seu interior sair de dentro, agora um distintivo especial de seu atributo e agora outro, quantas coisas você entende naquele flash. Mas quando esse raio se apaga, a mente permanece no escuro e não sabe como se adaptar para repetir o que entendeu naquele clarão de luz, muito mais do que coisas que tocam a divindade, a linguagem humana acha difícil saber como repeti-las e quanto mais se esforça, mais muda permanece, de fato, nessas coisas, é sempre criança recém-nascida. Mas a obediência exige que eu me esforce para dizer o mínimo que posso e eis que, pareceu-me que todos os bens que Deus contém em si mesmo, de modo que, encontrando em Deus todos os bens que ele contém, não é necessário ir a outro lugar para ver a amplitude de seus limites, não, mas somente ele é suficiente para encontrar tudo o que é dele. Agora, num instante, ele mostrou um distintivo especial de sua beleza, mas quem pode dizer como é bonito? Só posso dizer que, compare todas as belezas angélicas e humanas, as belezas da variedade de flores e frutas, o esplêndido céu azul e estrelado que parece que, olhando para ele, nos encanta e nos fala de uma beleza suprema, são sambras ou só um fôlego que Deus enviou da sua beleza que nele contém, ou seja, aquelas pequenas gotas de orvalho comparadas às imensas águas do mar, avanço porque minha mente começa a se perder. Em outro flash, um distintivo especial do atributo de caridade, mais três vezes santo, como posso, miserável, abrir minha boca neste atributo, que é a fonte da qual todos os outros atributos derivam. Vou apenas dizer o que entendo sobre a natureza humana. Então eu entendi que, ao nos criar, esse atributo da caridade se derrama em nós e nos enche a todos, de modo que, se a alma corresponder, sendo preenchida pelo sopro da caridade de Deus, a mesma natureza deveria na caridade a Deus se transmutar, e como a alma está se espalhando no amor a criaturas ou prazeres ou a interesses ou qualquer outra coisa, para que o alento divino saia da alma, e se o amor terrestre se espalhar por toda parte, a alma permanece vazia da caridade divina. E uma vez que não se entra no céu se não se trata de um complexo de pura caridade, todos da Vinos, se a alma é salva, esse fôlego recebido ao ser criado o readquirirá pelo fogo nas chamas purgativas, e então ele sairá quando chegar a transbordar. De quem sabe que estágio muito longo é conveniente fazer nesse lugar expiatório. Agora, se essa deveria ser a criatura, qual será o criador? Acredito que estou dizendo tantos erros, mas não me pergunto porque eles não são eruditos, sou sempre ignorante e, se há algo de verdade nesses escritos, não é meu, mas de Deus, e permaneço sempre a ignorante que eu sou. 21 de outubro de 1901 A intenção correta Tudo o que não é feito para Deus é perdido como poeira por um vento forte. Naquela manhã, o abençoado Jesus, quando veio, parecia circundar seus braços como se fosse me calar e, enquanto ele me segurava, me disse, minha filha, quando a alma faz tudo por mim, tudo permanece dentro deste círculo, nada sai, mesmo que seja um suspiro, um batimento cardíaco, qualquer movimento, tudo entra em mim e em mim tudo permanece numerado e eu, em recompensa, os derramo na alma, mas tudo redobrado pela graça, de modo que a alma, mais uma vez despejando-as em mim e eu nela, venha a adquirir uma surpreendente capital da graça e tudo isso é meu prazer, ou seja, dar à criatura o que ele me deu como se fosse dele, sempre acrescentando o meu. E quem, com sua ingratidão, me impede de dar o que eu quero, impede minhas inocentes delícias. Quem então não trabalha para mim, tudo sai do meu círculo, perdido, como a poeira de um vento impetuoso. 25 de outubro de 1901 a privação faz saber de onde vem as coisas e a preciosidade do objeto perdido. Depois de passar vários dias com medo e dúvidas sobre o meu estado, acreditando que tudo isso é uma obra da minha imaginação, e às vezes minha mente estava tão concentrada nisso, que comecei a reclamar e sentir pena de nosso senhor dizer, que pena, que infortúnio meu, ser vítima da minha imaginação. Eu pensei ter visto você e, em vez disso, era tudo alucinação da imaginação, eu pensei que estava cumprindo sua vontade por tanto tempo nesta cama e, quem sabe que isso nem era fruto da imaginação. Senhor, é doloroso, a única coisa a ter medo. Sua vontade amoleceu tudo, mas isso me amarga mesmo na medula dos ossos, por favor, me dê forças para sair desse estado fantástico. E fiquei olhando para mim mesma tanto que não sabia como me distrair, tanto que cheguei a pensar que a fantasia teria preparado um lugar para mim no inferno, embora tentei me apressar dizendo, bem, usarei minha imaginação como capaz de amá-lo no inferno. Agora, enquanto eu estava nessa fixação, o abençoado Jesus queria aumentar minha posição dolorosa movendo-se dentro de mim, dizendo, não dê ouvidos a isso, caso contrário, eu vou deixar você e mostrar se sou eu quem está vindo ou se é sua fantasia que está disfarçada. Com tudo isso, eu não me preocupei até então, dizendo, ah, sim, ele não terá o ousadia em fazer isso, pois é tão bom. É, no entanto, ele conseguiu. É inútil dizer o que passei vários dias sem Jesus, eu demoraria muito, apenas lembrando-me de que congela o sangue em minhas veias, então segui em frente. Agora, tendo dito tudo isso ao confessor, parece que ele era meu mediador. Tendo começado a orar juntos para que alguém pudesse ele vir, então eu me senti desmaiando e Jesus, ele se viu de longe, quase triste, como se não quisesse vir, não usei, mas o confessor insistiu, combinando a intenção de que a crucificação tivesse participado de mim, para agradar o confessor, as dores da cruz se aproximarão e tomaram parte em mim, depois, como se ele tivesse feito, a paz me disse. Era necessário que você me privasse de mim, caso contrário, você não teria se convencido se sou eu ou fantasia. A privação ajuda a dar a conhecer de onde vem as coisas e a preciosidade do objeto perdido e a apreciá-lo mais quando é readquirido. 22 de novembro de 1901 Ego carrega a marca de todas as ruínas, sem o ego tudo é segurança. Depois de ter passado dias muito amargos de lágrimas, privação e silêncio, meu pobre coração não aguentava mais, tal é o tormento fora do meu centro, Deus, que eu serei continuamente jogado em densas ondas de tempestade feroz, em um estado de forte violência para sofrer a morte a cada momento e, além disso, de não ser capaz de morrer. Ondas, encontrando-me nesta posição, ele quase se deu a conhecer e me disse, minha filha, quando uma alma faz toda a vontade de outra, disse que ela tem fé nela, portanto, vive pela vontade de outros e não por si mesma, então quando a alma faz em toda a minha vontade, digo que tem fé. Para que a vontade divina e a fé sejam ramos produzidos por um único tronco e como a fé é simples, a fé e a vontade divina produzem o terceiro ramo da simplicidade e de modo que a alma recupera as características de uma pomba em tudo. Você não quer ser minha pomba. Em outra ocasião, outro dia, ele me disse, Minha filha, as pérolas, o ouro, as joias, as coisas mais preciosas, são mantidas bem guardadas dentro de algum caixão e com chave dupla. Então, do que você tem medo se eu a manter bem guardada no caixão da santa obediência, custódia muito segura, onde não um. Mas duas chaves mantém a porta bem fechada, para que nenhum ladrão ou mesmo a sombra de algum defeito possa entrar. Somente o ego carrega a marca de todas as ruínas, mas sem o ego, tudo é segurança. 27 de dezembro de 1901 Jesus, Administrador da Santíssima Trindade. Dividido entre pessoas. É inútil dizer meu mau estado, pois me reduzi, seria um desejo de aprofundar as feridas da minha alma, então passo tudo em silêncio, fazendo uma oferta ao Senhor. Então, nesta manhã, ao lamentar a perda do meu adorável Jesus, o confessor veio e me deu a obediência para orar ao Senhor que foi gentil por vir. Ele parece ter chegado e, tendo o confessor colocado a intenção da crucificação, as dores da cruz tomaram parte de mim e, ao fazê-lo, ele disse ao confessor, fui administrador da Santíssima Trindade, ou seja, administrei ao povo o poder, a sabedoria, a caridade das pessoas divinas. Você, sendo meu representante, não deve fazer nada além de continuar meu próprio trabalho com as almas, e se você não estiver interessado, venha interromper o trabalho iniciado por mim e sinto-me enganado na execução de meus designios e sou forçado a retirar o poder, a sabedoria, a caridade que eu teria lhe dado se você tivesse cumprido o trabalho confiado por mim. Depois disso, parecia que ele estava me carregando para fora de mim e de longe você podia ver uma multidão de pessoas de quem vinha um cheiro insuportável e Jesus disse, Minha filha, o que os sacerdotes farão entre eles? E este será o último golpe para fomentar entre os partidos e a revolução dos povos. E ele disse isso tão amargurado que tive pena dele. Depois disso, lembrando-me do meu estado, eu disse a ele, Diga-me, meu senhor, você quer que eu dê obediência para terminar de estar neste estado? Muito mais do que já não sofro como antes, me vejo inútil. E ele respondeu certo, mas muito aflito. E meu coração ficou inquieto, como se eu não quisesse que ele me dissesse isso, então eu respondi, mas, senhor, eu não quero sair, mas quero conhecer sua santa vontade, porque sendo que meu estado veio porque você veio a mim e compartilhou seus sofrimentos, já que isso cessou, temo que nem quer que eu continue na cama. E Jesus disse, você está certa, você está certa. Senti meu coração morrer pelas respostas que me foram dadas pelo abençoado Jesus e acrescentei, mas meu senhor, diga-me pelo menos qual é a sua maior glória, posso continuar mesmo que morra, ou deixe-me dar a obediência que termina. Minha filha, me sinto ofendido por todos, veja, mesmo as almas divididas têm olhos para examinar se é ou não culpa, mas para alterar, erradicar a culpa, ainda não, um sinal de que não há dor nem amor, porque dor e amor são duas pomadas muito eficazes que, aplicadas à alma, a tornam perfeitamente curada, e um fortalece e fortalece o outro. Mas eu estava pensando em minha posição ruim e queria repetir novamente para conhecer claramente a vontade do Senhor, mas Jesus desapareceu de mim e eu, voltando a mim mesma, me vi toda confusa sobre o que fazer, por isso, expus tudo à obediência, o que quer que eu continue comigo. Que sempre seja feita a vontade do Senhor. 29 de dezembro de 1901 são necessárias tribulações para os que vivem na sombra de Jesus. Sendo todos oprimidos, quando vi meu adorável Jesus, quando ele olhou para mim, disse-me, minha filha, porque aqueles que vivem na minha sombra são necessários, deixe os ventos da tribulação soprarem, para que o ar infeccioso ao seu redor não possa penetrar nem mesmo debaixo da minha sombra, portanto, os ventos contínuos, sempre agitando esse ar prejudicial, mantém-nos sempre afastado e fazem um ar puro e saudável respirar. Dito isto, ele desapareceu e eu entendi muito sobre isso, mas não é necessário me explicar porque acredito que é fácil entender seu significado. 6 de janeiro de 1902, efeitos portentuosos de unir nossa vida a de Jesus, duas palavras sobre a morte. Estando no meu estado habitual, depois de ter esperado muito tempo, meu Jesus mais amado veio por um curto período de tempo e, colocando-se perto de mim, me disse, minha filha, quem tenta se conformar com tudo na minha vida, não faz nada além de crescer uma fragrância cada vez mais distinta de tudo o que fiz na vida, de modo a perfumar o céu, toda a igreja e até os próprios maus sentem que esse perfume celestial expira, tanto que todos os santos não são senão muitos perfumes e o que é mais agradável para a igreja e o céu, porque são distintos um do outro. Não apenas isso, mas quem tenta continuar minha vida fazendo o que eu fiz onde pode ir, não sendo capaz, pelo menos com desejo e intenção, eu seguro em minhas mãos como se eu continuasse minha vida inteira naquela alma, não como algo do passado, mas como se estivesse realmente vivendo e este é um tesouro em minhas mãos que, dobrando o tesouro de tudo para o qual trabalho, o disponho bem para toda a raça humana. Então você não gostaria de ser um desses? Eu me vi toda confusa e não sabia o que dizer e Jesus desapareceu, mas depois de um tempo ele voltou e juntos vi várias pessoas que temiam muito a morte. Quando vi isso, disse, meu amado Jesus, isso não me faltará para não temer a morte, enquanto vejo que os outros têm tanto medo dela. E eu, por outro lado, pensando apenas que a morte me unirá para sempre com você e acabará com o martírio da minha difícil separação, o pensamento da morte não só não me dá medo, mas também me dá alívio, isso me dá paz e eu a celebro, deixando todas as outras consequências como uma banda, o que traz a morte com ela. E Jesus? Filha, na verdade esse medo extravagante de morrer é tolice, enquanto todos mantêm todos os meus méritos, virtudes e trabalham com passaporte para entrar no céu, depois de fazer uma doação a todos, quem adicionou-lhe, com todas essas coisas, que medo se pode ter da morte, muito mais se beneficia dessa doação minha. Enquanto com este passaporte muito seguro, a alma pode entrar onde quer e todos respeitam o passaporte. Para você, então, isso não temer a morte, acontece por teres tratado comigo e teres experimentado o quão doce e querida é a união com o bem supremo, mas sei, no entanto, que o presente mais bem-vindo que posso oferecer é desejar morrer para se unir a mim e é a mais bela disposição para a alma se purificar e sem intervalo para passar à direita pelo caminho do céu. Dito isto, desapareceu. 11 de janeiro de 1902 pois o amor para ser perfeito deve ser triplo. Fala sobre divórcio. Hoje de manhã, tendo recebido a santa comunhão, quase vi meu adorável Jesus e, assim que o vi, disse-lhe, meu doce bem, diga-me, você ainda me ama? E ele? Sim, mas sou amante e ciumento, ciumento e amante, de fato, digo-lhe que, para ser perfeito, o amor deve ser triplo e em mim existem essas triplas condições de amor. Primeiro, eu te amo como criador, como redentor e como amante. Segundo, eu te amo em minha onipotência, que me serviu para criar você e criar tudo por você, para que ar, água, o fogo e todo o resto dizem que eu te amo e que por sua causa eu os fiz, eu amo você como minha imagem e amo você por seu próprio bem. Terceiro, eu amo você desde sempre, amo você agora e amo você por toda a eternidade. e isso não passa de uma respiração que saiu do meu amor, imagine que será esse amor que eu tenho em mim mesmo. Agora, você é obrigada a retribuir esse triplo amor por mim, amando-me como seu Deus, no qual deve consertar tudo a si mesmo e nada para deixar de lado o que não é amor por mim, amando-me por sua consideração e pelo bem que vem a você e me ame por todos e em todos. Depois disso, ele me tirou de mim e eu me encontrei no meio de tantas pessoas que disseram, se essa lei for confirmada, pobre mulher, tudo vai dar errado. E todo mundo estava esperando ansiosamente para ouvir os prós e cantras e você podia ver em outro lugar isolado que muitas pessoas estavam discutindo umas com as outras e uma delas pegou a palavra e reduziu todas a silenciar e, depois de ter terminado muito, ele foi até a porta e disse, claro, sim, a favor das mulheres. Ao ouvir isso, as pessoas de fora estavam todas festejando e as de dentro estavam todas confusas, tanto que nem tiveram coragem de sair. Eu acredito que é essa lei do divórcio que eles dizem e eu entendi que eles não a confirmaram. 12 de janeiro de 1902 a cegueira dos homens. Jesus fala sobre divórcio. Contradições são pérolas preciosas. Parece que meu adorável Jesus continua a vir um pouco por vir, transportando-me para fora de mim mesma, ele me mostrou os graves males da sociedade em suas grandes amarguras e me serviu de parte abundante do que ele era amargo e depois me disse, minha filha, veja até onde chegou a cegueira dos homens, a ponto de querer formar leis injustas contra si e seu bem-estar social. Minha filha, portanto, eu te chamo de volta ao sofrimento, para que, oferecendo-me comigo a justiça divina, aqueles que tiverem que lutar contra esta lei do divórcio obtenham uma luz e graça eficazes para serem vitoriosas. Minha filha, eu tolero que eles tenham feito guerras, revoluções, que o sangue dos novos mártires inundou o mundo, isso é uma honra para mim e para minha igreja, mas essa lei brutal é uma desfiguração para a igreja e é abominável e intolerável para mim. Agora, como ele disse isso, vi um homem que lutou contra essa lei, cansado e exausto por forças no ato de querer se retirar da empresa, então, junto com o senhor o tínhamos e ele respondeu, quase me vejo lutando e incapaz de obter a intenção. E eu disse a ele, coragem, pois as contradições são tantas pérolas que o senhor usará para adorná-lo no céu. E ele seguiu o ritmo e seguiu o empreendimento. Depois disso, vi outro homem sem fôlego, preocupado, sem saber decidir e alguém que lhe disse, não sabe o que você quer fazer. Saia, saia de Roma. E isso não, não posso, é a palavra do meu pai, vou colocar minha vida, mas nunca sair. Depois que nos retiramos, Jesus desapareceu e eu me encontrei em mim mesmo. 14 de janeiro de 1902 Não somos dignos de Jesus se não nos esvaziamos de tudo. Qual é a verdadeira exaltação? No meu estado habitual, meu adorável Jesus veio e me disse, minha filha, não pode ser verdadeiramente digna de mim, se não aqueles que esvaziaram tudo de dentro de si mesmos e encheram tudo de mim, para formar de si mesmo um objeto de todo amor divino, tanto que meu amor deve formar sua vida e deve me amar não com seu amor, mas com meu amor. Então ele acrescentou, como assim não essas palavras, ele tirou os poderosos do trono e exaltou os pequenos. Que a alma, destruindo-se completamente, preenche-se toda de Deus e amando a Deus com o próprio Deus, Deus exalta a alma para um amor eterno e, essa é a verdadeira e maior exaltação e, ao mesmo tempo, a verdadeira humildade. Então ele repetiu, o verdadeiro sinal para saber se você tem esse amor, é se a alma de ninguém se importa com isso apenas por amar a Deus, torná-la conhecida e fazer com que todos a amem. Então, retirando-me para o meu interior, senti que ele orava dizendo, sempre santíssima e indivisível trindade, adoro-te profundamente, amo-te intensamente, agradeço-te perpetuamente por tudo e no coração de todos. E assim passei, que quase sempre o sentia orando dentro de mim e eu junto com ele. 25 de janeiro de 1902 a febre do amor faz a alma voar em direção ao céu. Reprovações de Jesus Esta manhã, depois de ter lutado muito, meu adorável Jesus veio e assim que o vi, disse-lhe, amado, meu bem, não aguento mais, leve-me de uma vez por todas com você para o céu ou deixar você para sempre comigo nesta terra. E ele, deixe-me observar um pouco de onde veio a febre do seu amor, porque, como a febre natural quando atinge um alto grau, tem o poder de consumir o corpo e fazê-lo morrer, a febre do amor, se atingir um grau muito alto tem a virtude de dissolver o corpo e fazer a alma voar até o céu. E enquanto ele dizia isso, ele pegou meu coração em suas mãos como se fosse visitá-lo e continuou a me dizer, minha filha, a força da febre do amor não chegou ao ponto, outro pouco é necessário. Então ele agiu que queria pagar, mas eu não disse nada a ele, e ele, quase me censurando, acrescentou docemente. Você não sabe qual é o seu dever. Que a primeira coisa que você deve fazer ao me ver é ver se há algo em mim que me aflige e me amarga e me pedir para derramar-me sobre você. Isso é amor verdadeiro, sofrer as dores do seu ente querido, para poder ver a pessoa que você ama em tudo feliz. Como eu tinha vergonha disso, eu disse, Senhor, despeje. E ele derramou e desapareceu. 26 de janeiro de 1902 A Rainha Mãe permanece enriquecida pelas três prerrogativas da SS Trindade. Hoje de manhã, enquanto estava no meu estado habitual, vi uma luz interminável à minha frente e compreendi que a Santíssima Trindade vivia sob essa luz, e juntos vi diante dessa luz a Rainha Mãe, que permaneceu totalmente absorvida pela Santíssima Trindade e ela que absorveu todas as três pessoas divinas em si mesma, de tal maneira que permaneceu enriquecida pelas três prerrogativas da Santíssima Trindade, a saber, poderosa, sábia, caridade. E como Deus ama a humanidade como uma parte de si mesmo e como uma partícula vinda de si e desejando que essa parte de si retorne a si mesmo, assim a Rainha Mãe, participando disso, ama a raça humana do amor avassalador. Agora, ao entender isso, vi o confessor e orei a Santíssima Virgem que se instalou na Santíssima Trindade por ele, e ela se curvou, levando meu antepassado ao trono de Deus, e vi que do trono divino veio um fluxo de luz que cobria todo o confessor, e eu me encontrei em mim mesmo. 3 de fevereiro de 1902 ela oferece sua vida para não confirmar a lei do divórcio. Me encontrando no meu estado habitual, eu me encontrei fora de mim com o meu adorável menino Jesus nos braços, primeiro ele derramou um pouco do que era amargo e depois fez o ato de ir embora e eu, apertando-o nos braços, disse-lhe, minha querida vida da minha vida, o que você está fazendo, você quer ir? E como eu faço isso? Você não vê que quando estou sem você, é para mim uma morte contínua? E então, seu coração, que é a mesma bondade, não terá coragem de fazê-lo, e eu nunca vou deixar você partir. E eu disse isso apertando-o com força, como se meus braços tivessem se tornado correntes, para que ele não pudesse se libertar. Ele permaneceu comigo, em silêncio, e eu, vendo os males da sociedade mais violentos, disse-lhe, meu bem, diga-me o que acontecerá com esse divórcio que eles dizem, eles virão para formar essa lei ímpia ou não? E ele me disse, minha filha, o interior do homem contém um tumor canceroso, cheio de podridão, como se tivesse chegado à supuração e, como não pode mais contê-lo por dentro, eles querem cortar esse tumor, mas não se curar, mas fazer isso deixando de fora parte dessa podridão pode contaminar, manchar toda a sociedade. Mas o sol divino, quase nadando no meio da sociedade, clama constantemente, ó homem, você não se lembra de qual fonte de pureza você saiu? Que aura de luz chamei no seu caminho? Como? Você não apenas foi contaminado, mas deseja agir contra a natureza, quase querendo dar outra forma à natureza que lhe dê e a maneira como o estabelecer. Então ele disse muitas outras coisas que não posso dizer, e ele disse isso com tanta amargura que eu, incapaz de resistir a vê-lo assim, disse, senhor, vamos nos aposentar, você não vê como os homens o amargorão e quase não lhe dão paz. Então nos retiramos para a cama e, querendo erguer o meu bom Jesus, eu disse a ele, se você sofre tanto, se os homens fizeram isso, eu lhe ofereço a vida para sofrer qualquer penalidade para conseguir que não a alcancem, e para ter certeza de que, de alguma maneira, isso não foi revertido, eu uno ao seu sacrifício, a fim de poder obter com certeza a reescrita da graça. Enquanto eu dizia isso, parecia que minha oferta era necessária para o senhor apresentá-la à justiça divina. Ele desapareceu e eu me encontrei em mim mesma. Parece que os homens, a qualquer custo, desejam confirmar pelo menos algum artigo desta lei, não podendo confirmar tudo como querem e gostam. 8 de fevereiro de 1902 Significados da Paixão de Jesus Hoje de manhã, na vinda de meu adorável Jesus, parte de sua paixão participou. Agora, enquanto eu sofria, o senhor me disse para me animar, minha filha, o primeiro significado da paixão contém glória, louvor, honra, ação de graças, reparação à divindade. A segunda é a salvação das almas e todas as graças necessárias para alcançar o mesmo propósito. Todo aquele que participa dos sofrimentos da minha paixão, sua vida contém esses mesmos significados, não apenas, mas assume a mesma forma da minha humanidade, e uma vez que esta humanidade está unida à divindade, até a alma que participa de minhas dores está em contato com a divindade e pode conseguir o que quer. De fato, suas dores são como chaves para abrir tesouros da Vinos, isso enquanto vive aqui embaixo, e então está reservado ainda mais além, no céu, uma glória distinta para si mesma, que é dada pela minha humanidade e divindade, de modo a se parecer com minha própria luz e glória, e uma glória mais especial para todo o tribunal celestial, que lhe será dado através desta alma, por o que eu comuniquei a ela, porque quanto mais as almas se assemelharem a mim nas dores, mais luz e glória virão de dentro da divindade e eis que toda a corte celestial participará dessa glória. Que o Senhor seja sempre abençoado e, tudo por sua glória e honra. 9 de fevereiro de 1902 Jesus se coloca à disposição da alma e Luíça pede o milagre de não ter o divórcio confirmado. Hoje de manhã, meu mais doce Jesus veio a mim em abundância e em suas dores, tanto que senti como se fosse morrer. Agora, enquanto eu estava naquele estado, o abençoado Jesus, moveu-se e viu-me sofrer, colocou-se no meu interior e, dobrando as mãos, disse-me, minha filha, como você está à minha disposição para sofrer, eu também, para lhe retribuir, me coloco à sua disposição, diga que você quer que eu faça, porque estou pronto para fazer o que você quer. Portanto, lembrando-me de quanto ele se arrependeria se os homens confirmassem a lei do divórcio e os males que viriam à sociedade, eu lhe disse, meu doce bem, já que você se coloca à minha disposição graciosamente, quero que faça um milagre com sua onipotência, que, ao vincular a vontade das criaturas, elas não possam confirmar esta lei, do divórcio. E o Senhor pareceu aceitar minha proposta, dizendo, quase todas as vítimas que estiveram na terra e agora estão no céu, elas seguram algumas estrelas brilhantes em suas coroas, o que as distingue do lugar ocupado por elas, e essas estrelas nada mais são do que uma grande glória que trouxeram a Deus e, ao mesmo tempo, um grande bem para a humanidade, através de seu intermédio. Você quer que eu trabalhe um prodígio para não confirmar esse divórcio, caso contrário não poderia acontecer, bem, por te farei este milagre, e esta será a estrela mais brilhante que brilhará em sua coroa, isto é, por ter com seus sofrimentos impedido minha justiça nestes tempos tristes, das muitas maldades que cometem, também permitiria esse mal que eles mesmos queriam. Portanto, pode-se dar maior glória a Deus e mais bem aos homens. 17 de fevereiro de 1902 explica o que é a morte. Esta manhã, depois de ter esperado muito tempo, finalmente encontrei meu muito doce Jesus, e, ao me referir a ele, disse-lhe, meu bem amado, como me faz esperar tanto tempo? Talvez você não saiba que sem você eu não posso viver e minha alma está morrendo continuamente. E ele minha amada, sempre que me olha, você se dispõe a morrer, porque na realidade o que é a morte se união estável e permanente comigo. Essa era a minha vida, uma morte contínua por você, e essa morte contínua foi a preparação para o grande sacrifício de morrer na cruz por você. Saibam que aqueles que vivem na minha humanidade e as obras da minha humanidade se alimentam de si mesmos, uma grande árvore, cheia de flores e frutos abandons, e estes formam o alimento de Deus e da alma, quem mora fora da minha humanidade, suas obras são odiosas a Deus e infrutíferas para si. Depois disso, o Senhor derramou abundantemente mente em mim, uma mistura de amargura e doçura, e então nos viramos um pouco no meio do povo, e eu não sabia como desviar meus olhares da face de meu amado Jesus, e ele, vendo isso, me disse, minha filha, quem se deixa seduzir pelas obras do Criador, suspende as obras das criaturas. Ele desapareceu e eu me encontrei em mim mesmo. 19 de fevereiro de 1902 A alma é como uma tela que recebe em si o retrato da imagem divina. Encontrando-me no meu estado habitual, meu adorável Jesus se viu no meu interior adormecido, espalhando dele muitos raios dourados de luz. Fiquei feliz em vê-lo, mas descontente por não poder sentir a doçura da sua voz criativa. Então, depois de uma longa espera, ele voltou a ser visto e, vendo meu descontentamento, ele me disse, minha filha, no ministério público, é necessário o uso da voz para se fazer entender, mas no ministério privado minha presença é suficiente para tudo, porque me ver e entender a harmonia de minhas virtudes para copiá-las em si é a mesma coisa, portanto, a atenção da alma deve estar em me ver e se conformar em tudo as operações internas da palavra, porque quando atraio a alma para mim, podemos dizer, pelo menos durante esse tempo, que a mantenho em minha presença, que faz a vida divina. Sendo minha luz como pincel para pintar, minhas virtudes lhe dão as várias cores, e a alma é como uma tela que recebe em si o retrato da imagem divina. Acontece como aquelas pontes altas, que, por mais altas que sejam, também precipitam uma chuva forte lá embaixo, então a alma, diante da minha presença, se coloca no estado que mais lhe convém, isto é, no baixo, no nada, tanto que ela se senti destruir, e a divindade na torrente choveu a graça e veio a submergir em si mesmo, portanto, ela deve estar feliz com tudo, se eu falo e feliz por eu não falar. Enquanto ele dizia isso, senti vontade de me afundar em Deus e depois me vi em mim mesma. 21 de fevereiro de 1902 Jesus derrama sua amargura e depois descansa silenciosamente em seu coração. A palavra de Jesus é simples, tanto que pode ser entendida pelos eruditos e pelos mais ignorantos. Encontrando-me no meu estado habitual, meu adorável Jesus se fez ver em meu interior quase no ato de descansar, mas enquanto ele parecia estar descansando, como se tivesse recebido uma ofensa que ele não podia suportar, ao acordar, ele me disse, minha filha, tenha paciência, deixe-me derramar essa amargura em você, o que não me dá descanso. E por assim dizer, ele derramou em mim o que era amargo e assumiu seu aspecto doce para que ele pudesse descansar. Então ele continuou a ficar no meu interior, espalhando tantos raios de luz para formar uma rede de luz para levar todos os homens para dentro dessa rede, somente quem recebeu mais, quem menos que essa luz. Agora, ao ver isso, nosso Senhor me disse, minha amada, quando eu silencio, é um sinal de que quero descansar, isto é, que você descansa em mim e eu em você. Quando falo, é um sinal de que quero uma vida ativa, isto é, que me ajude no trabalho de salvação. das almas, porque sendo minhas imagens, o que faço com elas, considero que isso foi feito comigo. Ao dizer isso, vi vários sacerdotes, e Jesus, que se queixou deles, acrescentou, minha palavra era simples, tanto que era entendida pelos eruditos e pelos mais ignorantes, como pode ser visto claramente no Santo Evangelho, e os pregadores desses tempos, tantas revoluções e enganos, se misturam que o povo permanece em jejum e entediado, vemos que eles não a extraem da fonte da minha fonte. 24 de fevereiro de 1902, a Rainha Mãe conta a ela sobre suas dores. Continua falando sobre divórcio. Permanecendo no meu estado habitual, a Rainha Mãe veio e me disse, Minha filha, minhas tristezas, como dizem os profetas, eram um mar de tristezas, e no céu elas se transformarão em um mar de glória, e em cada dor minha carregou tantos tesouros da graça, e como na terra me chamam de estrela do mar, que conduz com segurança ao porto, então no céu me chamam de estrela da luz para todos os abençoados, para que sejam recriados por esta luz que minhas dores produziram para mim. Nesse tempo, meu adorável Jesus veio me dizendo, Minha amada, não há nada mais querido e agradável para mim, do que um coração justo que me ama e me vê sofrer. Me implora que sofra o que sofro. Isso me prende tanto, e tem tanta força no meu coração, que por recompensa eu mesmo dou tudo e considero as maiores graças e o que ela quer, e, se não o fiz, tendo feito uma doação para mim, sinto que quantas coisas não lhe dou, tantos roubos vêm para fazê-las, ou seja, tantas dívidas contraídas. Então ele me tirou de mim e Jesus acrescentou, Minha filha, existem certas ofensas que superam os mesmos sofrimentos que sofri na minha paixão, como hoje recebi vários que, se não pagasse parte, minha justiça me obrigaria a enviar flagelos orgulhosos à terra, portanto, deixe-me derramar em você. Depois de derramar, não sei como, ouvindo-a falar das ofensas, eu lhe disse, Senhor, esta lei do divórcio que eles dizem é certa que não a confirmará. E ele, por enquanto é certo, que então, entre agora e 5, 10, 20 anos ou que o suspendam como vítima ou possam chamá-la para o céu, eles podem fazê-lo, mas o prodígio de encadear sua vontade e confundi-los, por enquanto eu a fiz. Mas se eu conhecesse a raiva que os demônios detêm e aqueles que desejavam essa lei, pois eles a mantinham com certeza, é tanto que, se pudessem, destruiriam qualquer autoridade e massacrariam de todos os lugares. Então, para atenuar essa raiva e impedir esses massacres em parte, você quer expor um pouco a fúria deles. E eu disse sim, desde que você venha comigo. E então fomos a um lugar onde havia demônios e pessoas que pareciam furiosas, assim que me viram, eles me atropelaram como tantos lobos, e teve aqueles que me espancaram, que rasgavam minha carne, que queriam me destruir, mas não tinham poder. Mas eu, apesar de sofrer muito, não nos temia, porque eu tinha Jesus comigo. Depois disso, me encontrei em mim mesma, como se estivesse cheio de várias dores. Que o Senhor seja sempre abençoado. 2 de março de 1902 Efeitos da fé Esta manhã, senti-me toda preocupada, como se o Senhor quisesse afastar sua presença novamente e, portanto, afastar meu sofrimento e também sentir um pouco de desconfiança. Então, depois de uma longa espera, quando ele chegou, ele me disse, minha filha, quem se nutre com fé, adquire vida divina e, ao adquirir vida divina, destrói o humano, isto é, destrói os germes que produziram a culpa original, recupera a natureza perfeita que saiu de minhas mãos, semelhante a mim, e com isso ele supera a natureza angelical na nobreza. Dito isto, desapareceu. 3 de março de 1902 são necessárias punições. Estando no meu estado habitual, meu adorável Jesus não veio até mim e eu me senti morrendo por sua ausência. De onde, na última hora, com pena de mim, ele veio e, beijando-me, disse-me, minha filha, é necessário que às vezes isso não aconteça, caso contrário, como daria vazão à minha justiça? E os homens, vendo que eu não os castigo, não fariam nada além de ficar cada vez mais encorajados, portanto, guerras, massacres são necessários. O princípio e o meio serão muito do larussos, mas o fim será muito alegre, e então você sabe que a primeira coisa é resignação à minha vontade. 5 de março de 1902 O Amal Exemplo dos Líderes Hoje de manhã me vi fora de mim e depois de procurar meu adorável Jesus, encontrei-o, mas, para minha surpresa, vi que ele tinha muitos espinhos presos nos pés sob as plantas, o que lhe causava dor e o impedia de andar. Todo aflito, ele se jogou em meus braços, quase querendo encontrar descanso e tirar aqueles espinhos, apertei-o para mim e disse-lhe, meu doce amor, se você tivesse vindo nos últimos dias, não teria grudado tantos espinhos, no máximo, como se alguém estivesse furando, então eu teria puxado, aqui você terminou de não vir. E enquanto eu dizia isso, puxava para ele todos aqueles espinhos e os pés do abençoado Jesus corriam sangue e ele sofria tantas dores fortes. Depois disso, como se tivesse se tranquilizado, ele também quis derramar e depois me disse, minha filha, que corrupção nos povos, que caminhos tortuosos. Mas isso foi influenciado pelo mau exemplo dos líderes, enquanto aquele que possui menos autoridade, o espírito de desinteresse deve ser leve para fazê-lo distinguir que ele é a cabeça e a justiça exercida por ele deve ser como um raio atingindo os olhos dos líderes espectadores, para que não possam ser movidos por ele e por seus exemplos. Dito isto, desapareceu. 6 de março de 1902 Jesus é despojado de todo o principado, todo o regime e toda a soberania. Hoje de manhã, meu adorável Jesus, ao chegar, mostrou-se completamente nu, tentando se cobrir em meu interior, dizendo, minha filha, eles me roubaram todo o principado, todo o regime, toda a soberania, e para recuperar esses meus direitos das criaturas, é necessário que eu os tire e quase os destrua, e nisto saberão que onde não há Deus em princípio, por regime e por soberano, tudo leva à destruição de si mesmos e, portanto, a fonte de todos os males. 7 de março de 1902 A alma, diante da presença divina, adquire em si mesma e copia os caminhos da obra divina. Encontrando-me no meu estado habitual, quando vi meu amante Jesus e me disse, minha filha, quando atraio a alma diante da minha presença, tem esse bem, ela adquire em si mesma e copia os modos de ação divina, para que, ao lidar com as criaturas, posteriormente, elas sintam em si mesmas o poder da ação divina que a alma possui. Depois disso, senti um medo, isto é, daquelas coisas que faço em meu interior, sejam elas aceitáveis ou não ao Senhor, e acrescentou, porque você teme enquanto sua vida é enxertada com a minha. E então tudo o que você faz em seu interior foi infundido por mim e muitas vezes eu o fiz junto com você, sugerindo a você como fazê-las e como elas eram bem-vindas a mim, outras vezes chamei os anjos e uni-os, eles fizeram o que você fez em seu interior, isto significa que eu gosto do que você faz e que eu mesmo te ensinei, portanto segue e não tenha medo. Então eu fiquei calma. 10 de março de 1902 a pena do amor é mais terrível que o inferno. Encontrando-me no meu estado habitual, senti-me fora de procurar o meu adorável Jesus e não o encontrar, repetindo a pesquisa, o choro, mas, em vão, não sabia mais o que fazer, meu pobre coração agonizou e absorveu uma dor tão aguda que não consegui explicar, só posso dizer que não sei como permaneci vivo. Enquanto eu estava nessa situação dolorosa, mas sempre procurando por ele sem poder me abster de fazer novas pesquisas por um momento, finalmente o encontrei e lhe disse, como, senhor, você me faz cruel? Você vê um pouco de si mesmo, se são dores que eu posso tolerar. É, exausta, me abandonei em seus braços, e Jesus, com pena de mim e olhando para mim, disse-me, minha amada filha, você está certa, fique quieta porque estou com você e não vou deixar você. Pobre filha, como você sofre? A dor do amor é mais terrível que o inferno. O que mais tiraniza? Inferno ou um amor contrastado, um amor odiado? O que pode conduzir uma alma mais que o inferno? Um amor amado. Se você soubesse o quanto eu sofro em vê-la assim. Para não me fazer sofrer tanto, você deve ficar mais quieta, quando faltar a minha presença. Imagine-se, se eu sofro muito ao ver aqueles que não me amam e me ofendem quando sofrem, quanto mais sofro ao ver aqueles que me amam e sofrem. Então, ao sentir isso, fiquei emocionada, dizendo, senhor, me diga pelo menos se você quer que eu tente sair deste estado sem esperar pelo confessor quando você não vem. E acrescentou, não quero que não saia, deste estado antes que o confessor chegue, deixe todo o medo, eu me coloco no seu interior, segurando suas mãos nas minhas, e com o toque das minhas mãos você saberá que estou com você. Então, quando estou ansiosa por querer, sinto minhas mãos tremerem das de Jesus, sentindo o contato divino, me acalmo e digo, é verdade, fique comigo. Outras vezes, o desejo de vê-lo é mais forte, sinto minhas mãos apertarem as dele e ele diz, Luissa, minha filha, estou aqui. Aqui estou eu, não me procure em outro lugar. E assim parece que estou mais calmo. 12 de março de 1902 ameaças de punição. Eu continuava vendo da mesma maneira meu adorável Jesus, ou seja, em meu interior, mas eu o vi dentro de mim por trás do mundo, com um flagelo na mão no ato de mandá-lo sobre as criaturas e, com isso, parecia que castigos ocorreram ao longo dos regressos, com mortalidade de pessoas e no ato de enviar esse flagelo, ele disse palavras de ameaças entre as quais me lembro, eu não queria, mas vocês mesmos me tentaram a exterminá-los, bem, eu vou exterminá-los. Tendo dito isso, ele desapareceu. 16 de março de 1902 não se deve procurar o conforto, a estima e o prazer adequados dos outros, mas o único e único prazer de Deus. Oh, quão difícil é fazê-lo gozar um pouco. É um desgosto contínuo e medo que não vem mais. Oh, Deus, que pena. Eu não sei viver embora se viva morrendo. Então, ele quase se mostrou em um estado de compaixão, com um braço truncado, todos aflito, ele me disse, minha filha, você vê o que me fazem as criaturas. Como você quer que não os castigue? E enquanto ele dizia isso, parecia fazer uma cruz alta, cujos braços pendiam de seis ou sete cidades e diferentes castigos aconteciam. Ao ver isso, sofri muito e ele, querendo me distrair dessa dor, acrescentou, minha filha, você sofre muito quando privo você da minha presença, isso por necessidade deve acontecer com você, porque, por tanto tempo, se identificou com o contato da divindade e, portanto, você desfrutou em seu belo todo o prazer da luz divina e quanto mais alguém desfruta de luz, mais sente a privação de Deus. Disse a luz e os aborrecimentos, os aborrecimentos e as dores que trazem consigo a escuridão. Então ele repetiu. Mas, no entanto, o principal de cada um é que, em todo o pensamento de suas palavras e ações, não busque o conforto adequado, nem a estima e o prazer dos outros, mas o único e único prazer de Deus. 18 de março de 1902 a ansiedade faz Jesus sofrer. Esta manhã, me senti desconfortável com a ausência do meu adorável Jesus, de modo que, tendo recebido a comunhão, assim que ele entrou em meu coração, comecei a dizer muitos erros, meu doce bem, não é o que ficar quieto quando você não vem, quando você me vê calmo, você o aguça e não pensa em vir, portanto, é necessário tomar medidas, caso contrário, não se pode. Ao me sentir, ele se mudou para o meu interior e mostrou-se sorrindo, porque ouviu meus erros e me disse, você quer que eu sofra, porque sabendo que se você está preocupado eu venho mais sofrer, não tentar ficar quieta é o mesmo que tentar me fazer sofrer mais. E eu, louca como estava, disse, melhor sofrer, porque com o seu próprio sofrimento você pode ter mais compaixão do que o meu sofrimento, e então, o sofrimento que você recebe do pecado, que é feio, basta que não seja isso. E Jesus? Mas se eu for você, você me forçará a não punir, enquanto eles forem tão necessários, então você deve se conformar comigo para querer isso que eu quero. E eu, lembrando-me do que havia visto nos últimos dias, disse, que punições! O que você quer que as pessoas morram? Deixe-os morrer, uma vez que devem chegar até você e ao seu próprio país, desde que você os salve, o que eu quero é que você os libertei de males contagiosos. O senhor não me ouviu e desapareceu. Voltando a vir, ele sempre se mostrava de costas para o mundo, e quanto mais eu fazia, não conseguia fazê-lo parecer e, quando queria forçá-lo a forçar, não me force, caso contrário você me força, apriva-la da minha presença. Então fiquei com remorso e sinto que cometi tantas falhas. 19 de março de 1902 Suas as criaturas se corromperão. Jesus não quer ter compaixão deles. Continuando o remorso, mas o senhor continuou a vir e, querendo reparar o que eu havia feito no dia anterior, eu disse a ele, Senhor, vamos ver o que as criaturas fazem, elas são suas imagens, você não quer ter compaixão por elas. E ele não, eu não quero ir. Eles se corromperão por vontade própria, e permitirei que o que é necessário para a sua comida o sirva como uma infecção, você quer ajudar, confortar, fazer alguma coisa. Vá, mas eu não. Então eu deixei meu amado Jesus e fui no meio de criaturas, ajudei alguém a morrer bem e depois vi de onde vinha o ar infectado e fiz várias penitências até removê-lo e depois eu voltei e, abençoado, Jesus continuou a ser visto, mas em silêncio. 23 de março de 1902 Pois o apoio à verdadeira santidade é o conhecimento de si mesmo. Depois de ter lutado muito, meu doce Jesus veio e me disse, Minha filha, o apoio da verdadeira santidade está no conhecimento de si mesmo. E eu, sério? E ele, claro. Porque o conhecimento de si mesmo se desfaz e repousa inteiramente no conhecimento que adquire de Deus, de modo que sua obra é a mesma obra divina, não deixando nada de ser ela mesma. Então ele acrescentou, quando o interior está imbuído, ele cuida de tudo de Deus e de tudo que lhe pertence, Deus comunica tudo a si mesmo a alma, quando então o interior agora lida com Deus, agora com outras coisas, Deus se comunica em parte a alma. 27 de março de 1902 Ensinamento de Jesus sobre Justiça Encontrando-me fora de mim, procurei meu mais doce Jesus e, ao me virar, vi-o nos braços da rainha mãe, cansado como estava, todo arrojado, quase o rasguei e o peguei nos braços e disse-lhe, Meu amor, esta é a promessa de não ter que me deixar, enquanto nos últimos dias você veio pouco ou nada. Ele, minha filha, com você eu estava lá, só você não me viu claramente, e então, se seus desejos fossem tão ardontos a ponto de queimar o véu que a impedia de me ver, você certamente teria me visto. Como se ele quisesse me fazer uma exortação, acrescentou. Não apenas você deve estar de pé, mas apenas, e na justiça quando entra, me ame, me louve, me glorifique, agradeça, me abençoe, me conserte, me ador, não apenas por si mesma, mas por todas as outras criaturas, estes são direitos de justiça que eu exijo de toda criatura e que, como Criador, pertence a mim e que me nega, um desses direitos nunca pode ser considerado correto? Portanto, considere fazer seu dever de justiça, pois na justiça você encontrará o princípio, os meios e o fim da santidade. 30 de março de 1902 Ela vê a ressurreição. Luísa se veste à luz da humanidade ressuscitada de Jesus. Esta manhã, encontrando-me fora de mim, vi meu adorável Jesus por um tempo no ato de sua ressurreição, todo vestido com uma luz resplandecente, de modo que o sol permaneceu obscuro ante aquela luz. Então fiquei encantada e disse, Senhor, se não sou digno de tocar sua humanidade glorificada, deixe-me pelo menos tocar suas roupas. E ele me disse, Minha amada, o que você está dizendo? Depois que ressuscitei, não precisava mais de roupas materiais, mas minhas roupas são do sol, da mais pura luz que cobre minha humanidade e que brilhará eternamente, dando alegria indizível a todos os sentidos dos distritos abençoados. E isso foi concedido à minha humanidade, porque eu não tinha parte dela que não estivesse coberta de opróbrios, dores e feridas. Tendo dito isso, ele desapareceu, sem que eu encontrasse a humanidade ou as roupas, ou, enquanto eu estava tirando suas roupas sagradas das minhas mãos, elas escaparam de mim e eu não as encontrei. 4 de abril de 1902 Ao destruir os bens morais, os bens físicos e temporais também são destruídos. Continuando no meu estado habitual, meu adorável Jesus veio, mas quase sempre em silêncio, ou seja, ele me diz algo pertencente à verdade, e acontece que enquanto o Senhor estiver lá, eu o entendo e me parece que vou saber repetir, mas desaparecendo, sinto-me puxando aquela luz da verdade infusa e eu não sei rir disso. Naquela manhã, tive que me esforçar muito para esperar por ele ir, ao chegar, ele me carregou para fora de mim, me deixando muito zangada. Assim, eu, para aplacá-lo, fiz vários atos de arrependimento, mas para Jesus parecia que ele não gostava de ninguém, eu estava todo ansioso para avaliar os atos de arrependimento, quem sabe como alguém poderia agradá-lo, no final, eu disse a ele, Senhor, eu me arrependo das ofensas feitas por mim e por todas as criaturas da terra, e me arrependo e lamento-se que nós o ofendemos, altíssimo bem, que enquanto você merece amor, ousa nos ofendê-lo. Com este último, o Senhor pareceu satisfeito e mitigado. Depois disso, ele me transportou para o meio de uma rua onde dois homens estavam em forma de bestas, todos com a intenção de destruir todo tipo de bem moral. Eles pareciam tão fortes quanto leões e bêbados de paixão, apenas para vê-los colocar terror e medo. O bem-aventurado Jesus me disse, Se você quer me acalmar um pouco, vá e passe por esses homens, para convencê-los do mal que estão fazendo, enfrentando sua fúria. Embora um pouco tímida, apesar de eu ter ido, e assim que os vi, eles queriam me engolir, eu disse a eles, permita-me falar e depois fazer o que você quiser comigo, você deve saber que, se tentar destruir algum bem moral pertencente à religião e virtude, dependência e bem-estar social, sem perceber o erro, você destruirá juntos todos os bens físicos e temporais, porque, na medida em que são tirados dos bens morais, os males físicos são igualmente duplicados, portanto, sem perceber que vocês vão contra si mesmos, destruindo todos aqueles bens mortos e passageiros que vocês amam tanto, não apenas isso, mas você está procurando aqueles que destroem sua própria vida e será a causa de seus sobreviventes derramarem lágrimas amagas. Depois, fiz um grande ato de humildade, que nem sei repetir, e eles permaneceram como alguém que passa pelo estado de loucura e tão fraco que nem sequer teve forças para me tocar, então fui livre e entendi que não há força capaz de suportar a força da razão e da humildade. 16 de abril de 1902 Suas maneiras de suprimir as paixões A importância dos primeiros movimentos deles Hoje de manhã, meu adorável Jesus não estava voltando, então eu não o vi chegando. Eu disse, o que estou fazendo mais nesse estado, se o objeto que me manteve sequestrada não vier mais? É melhor eu terminar uma vez. Enquanto dizia isso, meu doce Jesus veio um pouco e me disse, Minha filha, o ponto principal é reprimir os primeiros movimentos, se a alma tomar cuidado com isso, tudo ficará bem, caso contrário, as paixões que não são reprimidas deixarão as paixões do lado de fora e quebrarão a fortaleza divina que circunda a alma como uma cerca viva para mantê-la bem guardada e afastar os inimigos que sempre tentam minar e prejudicar a pobre alma, mas, assim que é percebida, entra em si mesma, se humilha, se arrepende e corajosamente se cura, a fortaleza divina se aperta novamente em volta da alma, se não remediar a rota que a fortaleza divina é, ela irá definir o curso para todos os vícios. Portanto, atenta aos primeiros movimentos, pensamentos, palavras que não são retas e sagradas, porque se deixou de se atentar às primeiras, e não será mais a alma que reina, mas as paixões que dominam, se você deseja que a fortaleza não lhe deixe um único instante. 25 de abril de 1902 A cruz é um sacramento. Esta manhã, me vi fora de mim e, depois de procurar meu doce Jesus, encontrei-o novamente, mas em um ato tão compassivo que parti meu coração, ele segurou suas mãos atormentadas, atraído pela amargura da dor que não podia ser tocada. Fiz o toque para poder esticar os dedos e curar as feridas, mas não pude, pois o abençoado Jesus chorou pela dor forte. Então, sem saber o que fazer, fechei e disse a ele, meu bom amante, já faz algum tempo desde que você participou das dores de suas feridas, então talvez elas tenham ficado tão exasperadas, peço-lhe que me faça parte dos seus sofrimentos, para que eu possa mitigar os seus. Enquanto eu dizia isso, um anjo saiu com um prego na mão e perfurou minhas mãos e pés, como o prendeu nas minhas mãos, meus dedos diminuíram a velocidade e as feridas do meu querido Jesus permaneceram curadas. Sofri, o Senhor me disse. Minha filha, a cruz é um sacramento, cada um dos sacramentos contém seus efeitos especiais, quem remove a culpa, quem confere graça, quem se une a Deus, quem dá força e tantos outros efeitos, e somente a cruz une todos esses efeitos, produzindo-os na alma com tanta eficácia que se torna em muito pouco tempo semelhante ao original de onde saiu. Depois disso, como se ele quisesse descansar, se retirou para o meu interior. 29 de abril de 1902, todo aquele que quer tudo de Deus deve se entregar a Deus. Esta manhã, meu adorável Jesus quase veio e me disse, minha filha, quem quer tudo de Deus, deve se entregar a Deus. E ele parou sem me dizer nada até então, então, vendo-o perto de mim, disse-lhe, Senhor, tem piedade de mim, você não vê como tudo está seco e seco. Parece-me que fiquei tão seca como se nunca tivesse caído uma chuva. E ele, melhor assim. Você não sabe que quanto mais a madeira é seca, mais fácil o fogo as devora e as converte em fogo. Uma única faísca é suficiente para acendê-los, mas se eles estão cheios de humor e não estão bem secos, é preciso um grande fogo para acendê-los e muito tempo para convertê-los em fogo. Então na alma, quando tudo está seco, basta uma única faísca para converter tudo em fogo do amor divino. E eu, Senhor, você ri de mim, como então tudo é feio. E então, o que você deve queimar se tudo estiver seco? E ele? Não ria de mim, e você mesmo não entende que quando tudo não está seco na alma, humor é complacência, humor é satisfação, humor é o gosto, humor é a própria estima. Por outro lado, quando tudo está seco e a alma está trabalhando, esses rio-mars não tem lugar para nascer, e o fogo divino encontra a única alma, nua, tão seca como foi criada por ele, sem outros rio-mars estranhos, sendo o seu material. É fácil para ele convertê-lo em seu próprio fogo divino. E depois disso, instalei em você um hábito de paz, sendo essa paz preservada pela obediência interna e guardada pela obediência externa, essa paz dá a luz de Deus na alma, isto é, todas as obras, as virtudes, os caminhos da palavra humanizada, de tal maneira que se vê nela sua simplicidade, humildade, a dependência de sua vida infantil, a perfeição de suas virtudes adultas, a mortificação e crucificação de sua morte, mas isso sempre começa aqui, quem quer tudo de Cristo, deve dar tudo a Cristo. 16 de maio de 1902, dois estados sublimes. Hoje de manhã, depois de ter lutado muito, meu doce Jesus veio e, assim que o vi, segurei-o tão perto e lhe disse, meu querido bem, desta vez vou apertá-lo tanto que você nunca escapará. Nesse momento, senti-me completamente cheia de Deus, como se estivesse inundado, de modo que meus poderes da alma permaneçam aquentados e ociosos, apenas pelo que pareciam. Depois de ter ficado um pouco nessa posição ociosa, mais doce e agradável, meu adorável Jesus me disse, minha filha, às vezes encho tanto a alma comigo mesmo, que a alma que está perdida em mim permanece ociosa, outras vezes deixo algumas partes vazias, e então a alma diante de minha presença trafega admiravelmente em atos de louvor, ação de graças, amor, reparação e outros, de tal maneira que preenchi esses atos aqueles vazios que deixo. Mas, no entanto, esses dois estados são sublimes e se dão. 22 de maio de 1902 A Santíssima Virgem incita Jesus a fazer Luísa sofrer. Estando em meu estado habitual, o abençoado Jesus não veio até nós, e, oh, quanto eu tive que sofrer. Quantos erros que eu disse que são inúteis de dizer. Então, depois que me cansei, me senti uma pessoa próxima, mas não vi o rosto, estendi minha mão para encontrá-lo e descobri que ele estava com a cabeça apoiada no meu ombro, inconsciente, eu olhei para ele e encontrei meu doce Jesus e ele me pareceu desmaiar pelos muitos erros que eu disse. Portanto, assim que ele viu, eu não sabia quantos outros flagrantes queria dizer a ele, mas Jesus me disse, quieta, não quero mais dizer, caso contrário, você me fará falhar, seu silêncio me fará tomar. Força e assim eu posso pelo menos beijar você, abraçar você e fazer você feliz. Então eu me deixei em silêncio, e nós dois nos beijamos muitas vezes e Jesus me mostrou tantas demonstrações de amor, mas não posso explicar. Depois disso, me encontrei fora de mim e estava procurando o amado da minha alma e, não o encontrando, levantei os olhos para o céu, que sabe que poderia encontrá-lo novamente, e vi que havia a rainha mãe e Jesus Cristo, lutando juntos, e, como ele não queria dar ouvidos à mãe, ele foi e se retirou, cheio de fúria, e parecia que da boca vinha o fogo da sua ira. E compreendi apenas que naquele dia nosso Senhor queria, com o fogo da sua ira, destruir tudo o que era necessário para a alimentação do homem, e a Santíssima Virgem não quis, e Jesus que disse, Mas a quem você exala este fogo ardente da minha ira? E a mãe que disse, Seja com quem você pode desabafar, apontando para mim, você não vê que ela está sempre pronta para nossos desejos. E Jesus, ao ouvir isso, voltou-se para a mãe, como se eles tivessem se combinado, chamado anjos, dando a cada um deles uma faísca daquele fogo que veio de Jesus. Cristo e aqueles o trouxeram para mim, colocando um na boca e os outros nas mãos e nos pés e no coração. Sofri, senti-me devorada, amargurada pelo fogo, mas, mesmo assim, me resignei a suportar tudo. O bem-aventurado Jesus e a mãe eram espectadores dos meus sofrimentos, e Jesus parecia um pouco reconciliado. Enquanto eu me encontrava em mim mesma e era o confessor a me chamar de obediência, de acordo com o habitual, quando, na melhor das hipóteses, em vez de me chamar a obediência, ele colocou a intenção de me fazer sofrer a crucificação. Jesus participou de seus sofrimentos, parecia que o confessor completou o trabalho iniciado pela rainha mãe. Que tudo seja para a glória de Deus e sempre abençoado. 2 de junho de 1902 O trono de Jesus é composto de virtudes. A alma que possui as virtudes o faz reinar em seu coração. Hoje de manhã, depois de ter hesitado muito, o abençoado Jesus se mudou para o meu interior e vi que ele foi abraçado dentro de mim, apoiado com outra pessoa. Fiquei espantado ao ver isso e Jesus me disse, minha filha, o interior da alma é um preenchimento de paixões. Como a alma está quebrando as paixões, cada virtude ocorre com graus de graça e, segundo a qual a virtude é aperfeiçoada, assim, a graça concede a você seus graus. E como meu trono é composto de virtudes, a alma que possui as virtudes me dá os braços, o trono para poder reinar em seu coração e me manter constantemente abraçado e cortejado, a ponto de me deliciar com ele, e sendo que a alma pode se manchar, mas a virtude sempre permanece intacta, e enquanto a alma a conhece se aguentar, a virtude está com ela, quando não, volta para mim, é daí que saiu. Portanto, não se surpreenda se você me viu assim em seu interior. 15 de junho de 1902 O amor não é um atributo de Deus, mas sua própria natureza. A alma que realmente ama a Jesus não pode ser perdida. Encontrando-me no meu estado habitual, meu adorável Jesus me tirou de mim e me disse, minha filha, pode-se dizer que todas as virtudes são meus talentos e meus atributos, mas não se pode dizer que o amor seja meu atributo, mas minha própria natureza. Portanto, todas as virtudes formam o meu trono e minhas qualidades, mas o amor me forma. Ao ouvir isso, lembrei-me de que no dia anterior havia dito a uma pessoa que temia pela incerteza da salvação, que quem realmente ama a Jesus Cristo pode ter certeza de ser salvo, eu acredito que é impossível para nosso Senhor remover uma alma dele que o ama de todo o coração, portanto, pensemos em amador e manteremos nossa salvação em nossas próprias mãos. Por isso, perguntei ao meu amante Jesus se, ao dizer isso, eu havia dito errado e ele acrescentou. Minha amada, com razão, você disse isso, porque o amor tem isso por si só, de formar dois objetos de um, de duas vontades, uma só. Portanto, a alma que me ama forma uma coisa comigo, uma vontade, como ela pode, portanto, se separar de mim. Muito mais do que ser minha natureza, o amor, onde encontra algumas faíscas de amor na natureza humana, uniu imediatamente ao amor eterno. Assim, como é impossível formar duas almas de uma alma, de um corpo e de dois corpos, também é impossível perder quem realmente me ama. 17 de junho de 1902 A mortificação produz glória. Esta manhã, quando vi meu amado Jesus, parecia que ele estava segurando um papel na mão, onde lia, a mortificação produz glória. Quem quiser encontrar a fonte de todos os prazeres, deve se afastar de tudo que possa desagradar a Deus. Dito isto, desapareceu. 29 de junho de 1902 Jesus fala da França. Hoje de manhã, quando vi meu adorável Jesus, ouvi o que ele disse, sem saber eu o porquê, pobre França, pobre França. Você se levantou e violou as leis mais sagradas que me negam o seu Deus e deu um exemplo a outras nações para atraí-las ao mal, e seu exemplo tem tanta força que outras nações estão prestes a se arruinar, mas saiba, no entanto, que no castigo disso você será conquistado e depois disso ele se retirou para o meu interior e sentiu que estava procurando por ajuda, pena, compaixão por tantos de seus sofrimentos. Foi comovente ouvir que Jesus abençoado queria a ajuda de suas criaturas. 1º de julho de 1902, as vítimas reais devem se expor às dores de Jesus, maquinações contra a igreja e contra o Papa. Estando em meu estado habitual, me vi fora de mim ajoelhado em um altar, junto com outras duas pessoas. Nisso, enquanto Jesus Cristo apareceu em cima deste altar e disse, as vítimas reais devem ter comunicação com a minha própria vida, devem se alegrar e se expor às minhas próprias dores. Enquanto ele estava dizendo isso, pegou uma teca na mão e os três receberam a comunhão. Depois disso, por trás daquele altar, parecia que havia uma porta que se projetava no meio de uma rua cheia de pessoas e cheia de demônios, para que não se pudesse andar sem ser pressionada por elas, cheia de espinhos afiados e ninguém poderia fazer movimento sem se sentir picado na carne. A qualquer custo, eu gostaria de escapar dessa fúria diabólica e quase tentei fazê-lo, mas não sei quem me impediu, dizendo, tudo o que você vê são maquinações contra a igreja e contra o Papa, eles gostariam que o Papa deixasse Roma, invadindo o Vaticano e se apropriando dele, e se você quiser se afastar desses assédios, os homens e os demônios terão força e farão surgir esses espinhos que ferirão a igreja com amargura, e se você se contentar com o sofrimento, ambos serão enfraquecidos. Ao ouvir isso, parei, mas quem pode dizer o que passei e sofri? Eu pensei que não precisava mais sair do meio daqueles espíritos diabólicos, mas depois de quase uma noite, a proteção divina me libertou. 3 de julho de 1902 Jesus lhe conta sobre sua vida eucarística. Continuando em meu estado habitual, me vi fora de mim mesmo, dentro de uma igreja e, não encontrando o meu adorável Jesus, fui bater em um estojo para me abrir a ele e, sem abrir, ousada, eu mesmo a abri e achei o meu único bem. Quem pode lhe contar o conteúdo? Eu estava tão extasiado em olhar, uma beleza indescritível. E ao me ver, Jesus pulou em meus braços e me disse, Minha filha, todo o período da minha vida, recebe do homem atos distintos e especiais e graus de imitação, amor, reparação e outros. Mas o período da minha vida eucarística, uma vez que é tudo uma vida de ocultação, de transformação e de consumação contínua, tanto que posso dizer que meu amor, depois de ter atingido o excesso, também é consumido, não sendo capaz de encontrar em mim a infinita sabedoria outros sinais externos de demonstração de amor ao homem. E, desde a encarnação, a vida e a paixão da cruz recolhem amor, louvor, ação de graças, imitação, a vida sacramental recebe do homem um amor estático, amor pela dispersão em mim, amor pela perfeita consumação e, consumindo a alma em minha própria vida sacramental, pode dizer fazer com a divindade os mesmos ofícios que estou continuamente fazendo com Deus por amor dos homens. E essa consumação transbordará a alma para a vida eterna. 7 de julho de 1902 A humilhação com Cristo faz com que a exaltação com Cristo comece. Hoje de manhã, quando o abençoado Jesus não estava vindo, senti-me todo confusa e humilhada, então, depois de ter lutado muito, quando ele apareceu me dizendo, Luísa sempre se humilhava com Cristo. E eu, agradando e desejando estar com Cristo humilhado, disse, sempre, Senhor. E repetiu, e a sempre humilhação com Cristo começará a exaltação com Cristo para sempre. Então eu entendi que quantas humilhações a alma sofre com Cristo e por causa de Cristo e, se forem contínuas, o Senhor a exaltará tantas vezes, e essa exaltação o fará continuamente diante de toda a corte celestial, diante dos homens e, finalmente, diante dos próprios demônios. 28 de julho de 1902 efeitos da oração contínua. Continuando o meu estado habitual, me vi fora de mim e encontrei meu adorável Jesus que, não querendo me mostrar os problemas do mundo, me disse, minha filha se aposenta, não querendo ver os males muito graves que existem no mundo. É, ao dizer isso, ele se retirou e, ao me liderar, repetiu, o que eu recomendo a você é o espírito de oração contínua. Isso sempre busca que a alma converse comigo, tanto com o coração quanto com a mente, tanto com a boca quanto com a simples intenção, torna-a tão bonita aos meus olhos, que as notas do seu coração se harmonizam com as notas do meu coração e sinto-me tão atraído por conversar com essa alma, que não apenas mostro as obras extras da minha humanidade, mas também mostro algumas obras interiores que a divindade fez na humanidade. Não apenas isso, mas a beleza é tão grande que faz com que se adquira o espírito de oração contínua, que o diabo permanece atingido como se por um raio e fica frustrado nas armadilhas que tenta prejudicar essa alma. Dito isto, desapareceu e eu me encontrei em mim mesma. 31 de julho de 1902 A verdadeira caridade deve ser desinteressada. Encontrando-me no meu estado habitual, várias vezes vi meu adorável Jesus, mas sempre em silêncio, eu me senti toda confusa e não ousei questioná-lo, mas parecia que ele queria me dizer algo que machucou seu sagrado coração. Finalmente, na última vez que ele veio, me disse, minha filha, a verdadeira caridade deve ser desinteressada por parte daqueles que a fazem e por parte daqueles que a recebem, e, se houver interesse, essa lama produz uma fumaça que cega a mente, o que impede receber a influência e os efeitos da caridade divina. É por isso que em tantas obras, mesmo as santas, que são feitas, em tantos cuidados de caridade que são realizados, parece um vazio e não recebe o fruto da caridade que eles fazem. 2 de agosto de 1902 Jesus, ao longo de sua vida, fez tudo por todos em geral e por cada pessoa distintamente, tudo o que todos são obrigados a fazer em relação a Deus. Esta manhã, meu adorável Jesus, depois de me deixar muito dura, de repente, veio a espalhar raios de luz e fui investido por essa luz e, não sei como, me vi dentro de Jesus Cristo. Quem pode dizer quantas coisas eu entendi nessa santíssima humanidade? Só posso dizer que a divindade dirigiu toda a humanidade e como a divindade, no mesmo instante, pode realizar tantos atos quanto cada um de nós pode realizar em todo o período da vida e quantos atos cada um de nós deseja realizar agora, uma vez que a divindade trabalhou na humanidade de Jesus Cristo, eu entendi com clareza que Jesus abençoou ao longo de sua vida para todos em geral e para cada um distintamente, tudo o que todos são obrigados a fazer por Deus, para que ele adorasse a Deus. Por cada um em particular, agradecido, reparado, glorificado por cada um, louvado, sofrido, orado por cada um, então eu entendi que tudo o que todos têm que fazer já foi feito antes no coração de Jesus Cristo. 10 de agosto de 1902, privações, queixas e necessidade de punição. Ao me sentir extremamente afligida pela perda do meu bem supremo, meu pobre coração é continuamente dilacerado e sofre uma morte contínua. Agora, quando o confessor chegou, eu estava dizendo a ele meu mau estado e ele começou a ligar para colocar a intenção, mas nisso, minha mente ficou suspensa, por alguns instantes eu vi como um flash e ele escapou e voltei em mim mesmo a sem vê-lo. Oh, Deus, que pena! Mas são dores que nem sei expressar. Então, depois que ele hesitou muito, finalmente veio, e eu, recitando-me, disse-me, minha filha, se você não soubesse a causa da minha ausência, talvez tivesse algum motivo para reclamar da minha ausência, mas sabendo que não venho porque quero punir o mundo, você se queixa erroneamente. E eu, o que o mundo tem a ver comigo? E ele? Sim, entra, porque, ao vir eu de você, você me diz, Senhor, quero satisfazê-lo por eles, quero sofrer para eles, e eu, sendo muito justo, não posso receber de um e de outro a satisfação de uma dívida e, querendo obter satisfação suas, o mundo não faria nada além de ficar cada vez mais encorajado, enquanto nestes tempos de rebelião os castigos são tão necessários, e se não o fizer, a escuridão será tão densa que todos permanecerão cegos. Enquanto ele dizia isso, me vi fora de mim e vi a terra cheia de trevas, apenas algumas trilhas de luz. O que acontecerá com o mundo pobre? Dá muito para pensar sobre as coisas muito tristes que vão acontecer. 3 de setembro de 1902, Jesus diz, tudo o que você merece na vida, sede a todas as criaturas, de maneira especial e superabundante para as vítimas do meu amor. Hoje de manhã, encontrando-me em meu estado habitual, senti um mal natural, tão forte, que me senti morrendo. Então, temendo que eu pudesse passar do tempo para a eternidade e, muito mais temido, porque eu abençoado Jesus assim que ele veio e, no máximo, na sombra, porque se ele veio a nós como de costume, eu não tinha medo de fazer sentido, para fazer o que eu poderia encontrar de bom ponto, orei ao Senhor para me dar o exercício de sua mente sagrada para satisfazer os males que eu poderia fazer com meus pensamentos, seus olhos, sua boca, suas mãos, seus pés, seu coração e todo o seu mais santo corpo, para satisfazer todos os males que eu poderia cometer e todo o bem que eu tinha que fazer e não fazia. Enquanto eu fazia isso, o abençoado Jesus veio todo vestido, no ato de me receber em seus braços e ele me disse, Minha filha, tudo o que você merece, eu sei de a todas as criaturas, de uma maneira especial e super abundante para aqueles que são vítima por minha causa, aqui está o que você quiser, não apenas para você, mas para quem você quiser. É, lembrando-me do confessor, disse-lhe, Senhor, se você me trouxer, por favor, ao padre. E ele, é certo que alguma recompensa recebeu misericórdia da caridade que fez você e como ele cooperou, vindo a mim no ambiente da eternidade, darei a ele outra recompensa. O mal se tornou cada vez maior, mas eu me senti feliz em me encontrar no porto da eternidade. Nesse momento, o confessor veio e me chamou para obedecer. Eu queria calar a boca, mas ele me forçou a dizer tudo e, ele saiu com o refrão habitual de não ter que morrer, por obediência, contudo isso o mal não cessou. 4 de setembro de 1902 O confessor pede que Jesus não a deixe morrer. Enquanto continuava doente, senti-me unida a uma preocupação por essa estranha obediência, como se não pudesse pegar o voo para o meu supremo e único bem, com o acréscimo de que, como o confessor devia celebrar a Santa Missa, ele não queria me dar comunhão pelos contínuos solavancos de vômito que me atormentavam. Mas, no entanto, abençoou Jesus, pois o confessor me disse que, por obediência, fiz Jesus Cristo tocar meu estômago, assim que ele chegou, tocou meu estômago e parei de vomitar continuamente, mas o mal não cessou, e Jesus me vendo tão inquieta me disse, minha filha, o que esta fazendo você não sabe que, se a morte a surpreender e ficar inquieta, você terá que tocar no purgatório. Porque se a mente não está unida a minha, a vontade a minha, os desejos não são os mesmos que os meus, por necessidade, você deve se purificar para se transformar completamente em mim, portanto, tenha cuidado, pense apenas em se unir a mim e pensarei no resto. Agora, enquanto ele dizia isso, vi a igreja, o Papa, e parte dela repousava sobre meus ombros, e juntos vi o confessor que forçou Jesus a não me trazer, por enquanto, e o abençoado Senhor disse, Os males são muito graves e os pecados estão prestes a chegar a um ponto que não merece mais as almas vítimas, isto é, quem sustenta e protege o mundo diante de mim, se esse ponto tocar a justiça, certamente a levarei. Então eu entendi que as coisas estão condicionadas. 5 de setembro de 1902 Jesus, os anjos, os santos, a estimulam a ir embora com eles, o confessor se opõe. Continuei a sentir-me mal e o confessor continuou a ficar quieto, ou melhor, a me preocupar por não obedecer a ele por não morrer e a orar ao Senhor para que ele me fizesse parar de sofrer. Por outro lado, senti-me encorajada pelo abençoado Jesus, pelos santos, pelos anjos, a ir com eles, porque eu estava com Jesus e agora junto aos cidadãos celestes. Nesse estado, me senti torturada, não sabia o que fazer, mas fiquei quieta, com medo de que, se ela me levasse, não me encontraria à beira de sair com Jesus, então me abandonei completamente em suas mãos. Agora, enquanto estava nessa posição, vi o confessor e outros que rezavam para que eu não morresse, e Jesus me disse, minha filha, eu me sinto violado, você não vê que eles não querem que eu te leve. E eu, eu também me sinto violada, realmente que colocar uma criatura pobre nessa tortura mereceria uma punição. E Jesus, que punição você quer que eu dê a eles? E eu, sem saber o que dizer diante daquela fonte de caridade inesgotável, disse meu doce Senhor, pois a santidade traz consigo o sacrifício, faz deles santos, que, se nada mais, eles terão a intenção de me manter com eles e eu terei a intenção de vê-los santos, tendo paciência para sentir a dor que lhes traz santidade. Quando Jesus me ouviu, ele estava todo convencido e me beijou, dizendo, Bravo para a minha amada, você sabe escolher o melhor, por eles e pela minha glória. Então, por enquanto, você tem que ceder, reservando-me em outra ocasião para trazê-la imediatamente, sem lhes dar tempo para fazer violência conosco. Então Jesus desapareceu e eu me encontrei em mim mesma, mitigando amplamente meus sofrimentos, com novo vigor, como se eu tivesse nascido de novo. Mas somente Deus conhece a dor, o tormento da minha alma, espero pelo menos que ele queira aceitar a dureza desse sacrifício. 10 de setembro de 1902 as prerrogativas do amor. Eu pensei que Jesus abençoado havia retornado como sempre, mas o que não foi minha decepção, depois de ter decidido que, por enquanto, ele não estava me trazendo, ele começou a me fazer lutar para vê-lo e, na maioria das vezes, para samumbras e raios. De onde, nesta manhã, sentindo-se muito cansada e exausta pelo desejo contínuo de esperar e esperar, parece que ele veio e, transportando-me para fora de mim, me disse, minha filha, se você está cansada, venha ao meu coração, beba e você se animará. Então eu me aproximei daquele coração divino e bebi um leite misturado com sangue doce em grandes bolis. Depois disso, ele me disse, as prerrogativas do amor são três, amor constante sem temor, amor forte e amor juntos, Deus e o próximo. Se não vemos essas prerrogativas na alma, podemos dizer que não é da qualidade do amor verdadeiro. 22 de outubro de 1902 Ameaças à Itália Hoje de manhã, por alguns momentos, meu adorável Jesus veio, completamente indignado, e ele me disse, quando a Itália bebeu os cheiros mais sujos a ponto de se afogar, a ponto de dizer ela está morta, ela está morta. Então ela subirá novamente. Então, ficando mais calmo, ele acrescentou, minha filha, quando quero algo das minhas criaturas, instilo nelas as disposições naturais, de modo a mudar a mesma natureza para querer aquilo que quero, portanto, você se acalma no estado em que está. Dito isto, ele desapareceu e eu fiquei indiferente ao que ele me disse. 30 de outubro de 1902 Jesus Cristo veio reunir Deus e o homem novamente. Esta manhã, encontrando-me em um mar de problemas e lágrimas, pelo abandono total do meu bem supremo, ao me sentir consumida pela dor, me senti alienando minha mente e vendo o abençoado Jesus segurando sua testa com a mão e, como uma luz, que continha tantas palavras da verdade, e assim que me lembro disso, ou seja, que nossa humanidade, dissolvendo o nó de obediência que Deus havia feito entre ele e a criatura, um nó tal que, sozinho, ele reuniu Deus e o homem, se dispersou, e Jesus Cristo, assumindo a natureza humana e se tornando nosso líder, uniu a humanidade dispersa e, com sua obediência à vontade do Pai, mais uma vez ele veio reunir Deus e o homem. Mas essa união indissolúvel é fortalecida em maior medida por nossa obediência à vontade divina. Depois disso, não vi mais meu querido Jesus, retirando a luz junto com ele. 1 de novembro de 1902 A verdadeira seriedade é encontrada na religião e a verdadeira religião consiste em olhar para o próximo em Deus e Deus no próximo. Encontrando-me no meu estado habitual, senti-me saindo de mim mesma e encontrei um bebê chorando e vários homens, entre os quais um mais sério tomou uma bebida muito amarga e a deu aquele bebê chorão, que em devorá-lo sofreu tanto que parecia que sua garganta estava engasgada. Sem saber quem ele era, por compaixão, peguei-o nos braços e disse e, no entanto, ele é um homem sério e fez isso com você. Coitado, venha a mim que eu quero secar suas lágrimas. E ele me disse a verdadeira seriedade é encontrada na religião e a verdadeira religião consiste em olhar para o próximo em Deus e Deus no próximo. Então, aproximando-se de seu ouvido, de modo que seus lábios me tocaram e sua voz ressoou em meu interior, ele acrescentou a palavra religião para o mundo é ridícula e parece que não vale nada, mas diante de mim cada palavra que a religião pertence é uma virtude de valor infinito, tanto que usei a palavra para propagar a fé em todo o universo e, quem a pratica, preciso que ela manifeste minha vontade às criaturas. Enquanto ele dizia isso, entendi muito bem que era Jesus, ouvindo sua voz clara que não ouvia há muito tempo, eu me senti subindo da morte para a vida, e eu estava esperando, assim que ele terminou de falar, eu tive que lhe contar minhas necessidades extremas, de modo algum, assim que ele ouviu minha voz, desapareceu, e eu fiquei desconsolada e angustiada. 5 de novembro de 1902 ele vê uma árvore no coração de Jesus e explica seu significado. Hoje de manhã, meu adorável Jesus se viu no meu interior e parecia que ele mantinha uma árvore plantada no coração e tão enraizada que parecia a raiz da ponta do coração, em suma, ele parecia nascido junto com a mesma natureza. Fiquei espantada ao ver a beleza, a ilusão e a altura que pareciam tocar o céu e seus galhos estendidos até os confins do mundo. Agora, o abençoado Jesus, ao me ver tão impressionado, me disse, minha filha, esta árvore foi concebida junto comigo, dentro do centro do coração e, desde então, senti na parte mais profunda do coração tudo o que o homem deveria fazer pelo bem e pelo mal, graças a essa árvore da redenção chamada árvore da vida, tanto que todas as almas que estão unidas a essa árvore receberão vida de graça no tempo e quando crescer bem, ela lhes dará vida de glória na eternidade. No entanto, qual não é a minha dor? Pois embora eles não possam arrancar a árvore, eles não podem tocar o tronco, muitos no entanto tentam me cortar galhos para fazer as almas não receberem vida e tirar toda a glória e prazer que essa árvore da vida me daria. Como ele disse, desapareceu. 9 de novembro de 1902 diferenças entre a obra de Jesus e a obra do homem. Enquanto eu desejava meu adorável Jesus, ele apareceu quando seus inimigos lhe deram um tapa, eles cobriram o rosto com espetos e vendaram os olhos dele. Ele, com admirável paciência, tudo sofreu, na verdade ele parecia nem sequer olhá-los, estava tão decidido em seu interior a olhar para os frutos que esses sofrimentos lhe teriam produzido. admirei tudo com espanto e Jesus me disse, minha filha, em meu trabalho e sofrimento, nunca olhei para fora, mas sempre para dentro e, vendo os frutos, o que quer que fosse, não apenas sofreram, mas com desejo e ganância todos sofreram. Pelo contrário, o homem, tudo pelo contrário, ao fazer o bem, ele não olha para dentro da obra e, não vendo os frutos com facilidade, fica entediado, tudo fica irritado e muitas vezes omitiu bem, se sofre, tornar-se impaciente com facilidade e, se faz o mal, sem olhar para o interior desse mal, ele o faz com facilidade. Então ele acrescentou, as criaturas não querem se convencer de que a vida deve ser acompanhada de vários eventos, horas de sofrimento e horas de consolo, e as plantas, as flores que dão o exemplo ao ser submetido aos ventos, neve, granizo e calor. 16 de novembro de 1902 A palavra de Deus É Alegria O confessor diz a ela que Monsenhor absolutamente ordenou que o padre não viesse mais tirá-la de seu estado habitual. Nesta noite, passei muita dor, vi o confessor que estava me dando proibições e ordens. O bem-aventurado Jesus quase veio me dizendo sozinho, minha filha, a palavra de Deus é alegria e, quem a ouve e não a suporta com obras, dá-lhe um tom preto e enlameado. Então, sentindo muito sofrimento, tentei não ouvir o que vi, quando, na melhor das hipóteses, o confessor veio me dizer que o Monsenhor absolutamente ordenou que o padre não viesse mais me tirar do meu estado habitual, mas que eu mesmo teria que sair disso, algo que eu nunca conseguiria por 18 anos por quantas lágrimas e orações, votos e promessas eu fiz perante o Altíssimo, porque, confesso diante de Deus, que tudo o que pude passar por sofrimentos não foram para mim verdadeiras cruzes. Mais gostos e graças de Deus, mas a única e verdadeira cruz para mim foi a vinda do sacerdote. Portanto, sabendo por muitos anos de experiência a impossibilidade do resultado, meu coração ficou arrasado pelo medo de não ter que obedecer, sem fazer nada além de derramar lágrimas amargas, orando a Deus que, sozinho, vê o fundo do seu coração e tem a pena da posição em que eu estava. Enquanto chorava, vi um lampejo de luz e uma voz que dizia, Minha filha, para que eu saiba que sou, vou obedecê-lo e, depois de dar provas de obediência, ele me obedecerá. E dizendo, Senhor, eu tenho muito medo de não ter que obedecer. Ele acrescentou, a obediência se desala vir liga e, como é uma corrente, liga a vontade divina ao humano e forma uma, para que a alma não atue com o poder de sua vontade, mas com o poder da vontade divina, e então, não seremos vocês que obedecerão, mas eu que os obedeceremos. Então, todos aflitos, ele acrescentou, Minha filha, eu não lhe disse que enquanto a mantenho nesse estado de vítima e começar o massacre na Itália. É quase impossível para mim. Então fiquei um pouco mais quieto, mas eu não sabia como essa obediência deveria ser realizada. 17 de novembro de 1902 suas impossibilidade de perder a consciência. É um decreto da vontade de Deus usar a obra do sacerdote para trazê-la à vida a partir desse estado de sofrimento. Assim, quando o tempo habitual foi surpreendido pelo meu estado habitual, pela minha grande amargura, mas com tanta amargura que não me senti semelhante na minha vida, minha mente não podia mais perder a consciência, minha vida, meu tesouro, aquele que formou todo o meu gosto, o todo amoroso meu Jesus não veio a nós. A isto foi acrescentado outro espinho que eu sempre disse ao meu adorável Jesus, como eu temo que meu estado, que sou eu, tenha sido toda a minha imaginação e só ficção. E ele me disse, a isto foi acrescentado outro espinho que eu sempre disse ao meu adorável Jesus, como eu temo que meu estado, que sou eu, tenha sido toda a minha imaginação e só ficção. E ele me disse, Afaste esses medos, então verão que chegará o dia em que, a custa de qualquer esforço e sacrifício que você gostaria de fazer para perder os sentidos, não será capaz de fazê-lo. Com tudo isso, senti uma quietude em meu interior, porque pelo menos eu a obedeci, embora me custasse a vida. Então, eu acreditava que as coisas deveriam continuar assim, convencendo-me de que o Senhor, porque Ele não me queria mais naquele estado, tinha usado isso por meio de Monsenhor para me fazer obedecer. Então, depois de passar dois dias, à noite faço a adoração ao crucifixo, um flash de luz vem à mente, sinto meu coração aberto e uma voz me diz, por alguns dias, vou te abraçar e depois eu cairei de novo. E eu, Senhor, você não me encontrará se me fizer cair. E a voz? Não, é um decreto da minha vontade usar a obra do Padre para fazer você se recuperar desse estado de sofrimento, e se eles querem saber o porquê, vieram a mim para pedir, minha sabedoria é incompreensível e possui tantos caminhos incomuns para a salvação das almas, e, embora incompreensível, se eles querem encontrar o motivo, eles foram no final que o acharam claro como o Sol. Minha justiça permanece como uma nuvem carregada de saraiva, trovões e raios, e em você encontrou um banco para não se aliviar sobre os povos, portanto, eles não queiram antecipar o tempo da minha ira. E eu somente para mim esse castigo foi reservado sem a esperança de ser libertada dele. Você fez muitos agradecimentos às outras almas, que sofreram muito por seu amor, mas não precisaram de nenhuma obra de sacerdote. E a voz continuou, você será libertada, agora não, mas quando os massacres começarem na Itália. Essa foi uma nova razão para amargas tristezas e lágrimas para mim, tanto que meu Jesus mais amoroso, tendo compaixão de mim, se moveu em meu interior, colocando um véu diante do que ele havia me dito, sem ser visto, ele me fez ouvir sua voz me dizendo, Minha filha, venha a mim, não queira se afligir, vamos afastar um pouco a justiça, dar lugar ao amor, caso contrário, sucumbirei ao amor, me ouça, eu tenho muitas coisas para lhe ensinar, você acha que eu terminei de falar com você? Não? E desde que eu chorei, tendo se tornado meus olhos dois rios de lágrimas, ele acrescentou. Não chore minha amada, mas me dê a plateia, nesta manhã, quero ouvir a missa junto com você, para lhe ensinar como deve senti-la. E assim ele disse e eu o segui e, como não o vi, meu coração estava continuamente quebrado pela dor, e, para quebrar minhas lágrimas de vez em quando, ele me chamava continuamente, agora me ensinando algo da paixão, explicando o meu significado, e agora ele me ensinou a fazer o que ele fazia lá dentro no decorrer de sua paixão, que por enquanto eu omito escrever, reservando-a em outro momento, se Deus lhe agradar. Então eu segui por mais dois dias. 21 de novembro de 1902 Jesus usa a natureza de Luíça para continuar o curso de seus sofrimentos nela. Depois de não poder perder os sentidos nem dormir, minha pobre natureza não aguentava mais, e meu querido Jesus, quando me senti mais do que nunca convencida de que não precisava mais vê-lo, de repente, ele veio e me fez perder a consciência, eu fui atingida como um raio. Quem pode dizer o medo? Mas porque eu não era mais meu próprio mestre, não estava mais em meu poder recuperar meus sentidos. Jesus me disse, minha filha, não tenha medo, eu vim para corroborar você, você não se vê como não aguenta mais e sua natureza sem mim falha. E eu disse a ele chorando, ah, minha vida, sem você eu estou morta, não sinto mais forças vitais. Você formou todo o meu ser e, sentindo falta de ti, sinto falta de tudo, tenha certeza de que, se você não me seguir, morrerei de dor. E ele? Minha amada filha, você diz que eu sou sua vida, e eu lhe digo que você é minha vida. Como usei minha humanidade para sofrer, também usei sua natureza para continuar o curso de meus sofrimentos em você, portanto você é toda minha, na verdade minha própria vida. Enquanto ele dizia isso, lembrei-me da obediência e disse-lhe, meu doce bem, você me fará obedecer me fazendo voltar, é certo que a criatura obedeça a seu Criador submetendo-se a minha vontade, porque a razão humana não se aplica a minha vontade divina e a razão mais forte antes que a vontade suprema seja dissolvida em fumaça. Quem pode dizer o quão amarga eu estava, mas, mesmo assim, renunciei, fazendo um voto ao Senhor de que nunca retiro minha vontade da sua nem mesmo por uma piscada, e como eles me disseram que se eu fosse surpreendido por esse estado e não fosse encontrado por mim, eles teriam que me deixar morrer, por isso eu estava me preparando para a morte, acreditando que isso tenha muita sorte e orei ao Senhor para me abraçar. Enquanto eu fazia isso, o confessor veio me buscar de volta, amargamente mais, para que o Senhor, me vendo tão amargurada, me dissesse em meu interior, diga a ele para me dar mais dois dias de suspensão, para lhe dar tempo para se ajustar. E então ele foi embora, deixando-me toda perfurada e cheia de amargura, e Jesus, fazendo sua voz ser ouvida novamente, me disse Pobre filha, como a odeio! Eu sinto o coração rasgando ao vê-lo. Coragem, não tema minha filha e lembre-se de que, pela intervenção da obediência, você foi suspensa deste estado, se agora eles não quiserem mais, eu também o farei obedecer, não é essa o cravo que mais te perfura, não precisa obedecer. E eu sim. Bem, prometi fazer você obedecer, então não quero mais que você seja amarga. Mas diga a ele, você quer brincar comigo? Ai daqueles que querem brincar comigo e lutar contra a minha vontade. E eu, como posso passar sem você? Porque se não sou surpresa com esse estado, não te vejo. E ele, como não é sua vontade sair desse estado de sacrifício, encontrarei outras maneiras de me fazer ver e abraçar você, você não está feliz. Então, na manhã seguinte, sem perder a consciência, ele se mostrou sensivelmente, dando-me algumas gotas de leite para me refrescar, minha fraqueza sendo extrema. 22 de novembro de 1902 o perigo de morrer passa, obediência é oposta. Em 22 de novembro, continuando a se sentir mal, o abençoado Jesus voltou e me disse, minha amada, você vem. E eu, sim, não me deixes mais nesta terra. E ele, sim, eu quero te agradar uma vez. E enquanto ele dizia isso, senti meu estômago e minha garganta fecharem, para que nada entrasse, assim que eu pudesse respirar, me sentindo sufocando. Então vi que Jesus abençoado chamou os anjos e eles disseram, agora que a vítima vem, suspende as fortalezas, deixe as pessoas fazerem o que elas querem. E eu, senhor, quem são esses? E ele, eles são os anjos que guardam as cidades. Enquanto as cidades são assistidas pela força da proteção divina comunicada aos anjos, nada podem fazer, quando essa proteção lhes é tirada por causa das graves falhas que cometem, deixando-as a si mesmas, elas podem fazer a revolução e qualquer tipo de mal. Então eu me senti plácida e, vendo-me sozinha com meu querido Jesus e abandonada por todas as criaturas, agradeci ao Senhor com todo o meu coração e implorei que ele fosse gentil o suficiente para não me deixar vir e me incomodar. Enquanto eu estava nessa posição, a irmã veio e, vendo-me mal, chamou o confessor, que obedientemente conseguiu me fazer abrir um pouco a garganta e saiu com a obediência de não tendo que morrer. Os que têm a ver com as criaturas são pobres. Como não conhecem profundamente todas as dores e tormentos de uma alma pobre, acrescentam as dores mais dores, e é mais fácil ter ajuda e alívio de Deus do que das criaturas, de fato, parece que elas mais despertam você. Mas que o Senhor seja sempre abençoado, que tem tudo para a sua glória e o bem das almas. 30 de novembro de 1902 Medo de que seu estado fosse obra do diabo Jesus ensina a ela como saber quando e quando o diabo está. Encontrando-me com medos, dúvidas, agitações, de que tudo era obra do diabo, vindo meu adorável Jesus me disse, minha filha, eu sou o sol que enche o mundo de luz e, indo para a alma, reproduz na referida alma um outro sol, de modo que pelos raios de luz eles se lançam continuamente. Agora, no meio desses dois sóis, nuvens são reproduzidas, que são mortificações, humilhações, oposição, sofrimento e outras, se estes são realmente sóis, têm tanta força que, com seus disparos continuamente, triunfam sobre essas nuvens e as convertem em luz, se então são sóis aparentes e falsos, essas nuvens que se reproduzem no meio têm força para converter esses sóis em trevas. Este é o sinal mais certo para saber se eu sou ou o diabo, e depois que uma pessoa recebe esse sinal, ele pode colocar sua vida para confessar a verdade de que é luz e não escuridão. Tenho pensado em minha mente se esses sinais são encontrados em mim e vejo tanto defeito que não tenho palavras para expressar minha malícia. Mas não desanimo, pelo contrário, espero que a misericórdia do Senhor queira ter compaixão dessa pobre criatura. 3 de dezembro de 1902 interrupções na obediência, Jesus a anima. Hoje de manhã, encontrando-me no meu estado habitual e continuando meus medos, quando o abençoado Jesus veio, eu lhe disse, vida da minha vida, de onde vem que você não me faz obedecer as ordens dos superiores? E ele? E você, minha filha, você não vê de onde vem o contraste? Essa vontade humana não se une à divina e não se beija, de modo a formar uma única vontade, e quando houver um contraste entre esses dois desejos, a vontade divina sendo superior, a vontade humana deve necessariamente nos perder. E então, o que mais eles querem? Se eu lhe disser que, se eles quiserem, farei você cair nesse estado, se eles não quiserem, eu te obedecerei, no que diz respeito à obediência que tenho que abandonar você e preciso recuperá-la sem que eles venham, deixando a coisa independente deles e tudo à minha disposição. Resta-me se eu quero mantê-la um minuto ou meia hora neste estado, se eu tenho que fazer você sofrer ou não, tudo isso me resta. E desejá-los de maneira diferente, seria querer me ditar leis do caminho, de como e quando eu tenho que fazer as coisas, isso seria um desejo de manter demais meus julgamentos e ser meu professor, a quem a criatura é obrigada a adorar e não a investigar. Fiquei sabendo que não sabia o que responder. Vendo que não respondi, ele acrescentou, isso não deve ser convencido. Sinto muito, mas em cantrests e mortificações você não tem um olhar neles, mas conserte em mim, que era o alvo das contradições e, sofrendo-as, você virá a se tornar mais como a mim, então sua natureza não será capaz de se mover, mas você permanecerá calmo e quieta. Quero que você faça o máximo que puder para obedecê-los e deixe o resto comigo sem se incomodar-se. 4 de dezembro de 1902 Jesus mostra as razões de sua obra. Eu estava pensando em minha obediência dizendo, esses têm razão em me comandar dessa maneira, então não é ótimo, que o Senhor me faça obedecer da maneira que eles queriam. Além disso, eles dizem, ou ele fez você obedecer, ou conta a razão pela qual ele quer que o padre volte para levá-la de volta desse estado. Enquanto pensava nisso, meu adorável Jesus se mudou para o meu interior, dizendo-me. Minha filha, eu queria que eles encontrassem a razão do meu trabalho, porque em minha vida, desde que nasci até morrer, desde que a vida de toda a igreja está encerrada, tudo é encontrado, as questões mais difíceis enfrentadas em algum momento que podem se adaptar à minha vida são resolvidas, as coisas mais enganadas desaparecem e as mais escuras e obtusas, que a mente humana quase se perde naquela escuridão, encontram a luz mais leve e mais resplandecente. Isso significa que eles não têm minha vida como regra, caso contrário, eles teriam encontrado o motivo. Mas como eles não encontraram a razão para eles, é necessário que eu os fale e os manifeste. Depois disso, ele se levantou e, com império, disse, tanto que eu temia, o que vocês, padres de Ostende, significam. Então, ficando um pouco mais doce, acrescentou. Meu poder se estendeu de todos os lugares e, de onde quer que eu estivesse, podia fazer os milagres mais surpreendentes, no entanto, quase todos os milagres que eu queria fazer pessoalmente, como, ao levantar Lázaro, eu o fiz remover a lápide, depois dissolvê-la e, então, com o império da minha voz, o chamei de volta à vida, ao levantar a garota, segurei-a pela mão com a mão direita, chamando-a à vida, e muitas outras coisas registradas no Evangelho, conhecidas por todos, eu queria ajudá-lo com Minha presença. Isso ensina que, sendo encerrada a vida futura da igreja na minha, como o sacerdote deve se comportar em sua obra. E estas são coisas que pertencem a você, mas de uma maneira geral, enquanto o seu próprio ponto será encontrado no Calvário. Eu, sacerdote e vítima, e me levantei na madeira da cruz, queria um padre que me ajudasse naquele estado de vítima, que era São João que me representou à igreja nascente. Nele vi todos, papos, bispos, padres e todos os fiéis juntos, e ele, enquanto me ajudava, me ofereceu como vítima pela glória do Pai e pelo sucesso da igreja nascente. Isso não aconteceu por acaso, que um padre me ajudou naquele estado de vítima, mas tudo era um profundo mistério predestinado até o interior na mente divina, significando que, ao escolher uma alma vítima para as graves necessidades encontradas na igreja, um padre me oferece, ajuda, encoraja o sofrimento. Se essas coisas são entendidas como boas, elas próprias receberão o fruto do trabalho que emprestam, como São João, quantos bens havia por ter me ajudado no Monte Calvário. Caso contrário, eles não fazem nada além de colocar meu trabalho em cantrests contínuos, distraindo meus desenhos mais bonitos. Além disso, minha sabedoria é infinita e, ao enviar alguma cruz à alma para se santificar, não é preciso uma alma, mas cinco, dez, tanto quanto eu quiser, para que nenhuma única, mas todas elas juntas sejam santificadas. Como no Calvário, eu não estava sozinho, além de ter sacerdote, tinha mãe, eu tinha amigos e até inimigos, e ao ver o prodígio da minha paciência, muitos acreditaram em mim pelo que eu era e foram convertidos, se eu estivesse sozinho, eles teriam recebido esses grandes bens. Claro que não. Mas quem pode dizer tudo o que ele me disse e explicar os significados mais minuciosos? Eu disse o melhor que pude, como na minha aspereza sabia como dizer, o resto espero que o Senhor faça, iluminando-os para fazê-los entender o que eu não era capaz de expressar bem. 5 de dezembro de 1902 ele vê uma mulher que lamenta o status dos povos e pede que ela não se retire do estado de vítima. Encontrando-me em meu estado habitual, o abençoado Jesus comunicou suas dores para mim e, enquanto eu sofria, vi uma mulher que chorava e disse, os reis se unirão e os povos perecem, e estes não se veem sendo ajudados, protegidos, de fato despojados, eles se perderão, e reis sem povos não podem existir. Mas o que me faz chorar mais é que vejo falta dos pontos fortes da justiça, quais são as vítimas, o único apoio que mantém a justiça nesses tempos muito tristes, pelo menos você me dá a palavra para não afastá-la desse estado de vítima. E eu, não sei porquê, me senti tão resoluta que respondi não dou essa palavra, não, mas ficarei até que o Senhor queira, mas assim que ele me disser que o tempo para fazer essa penitência acabou, não ficarei nem um minuto depois. E quem sente minha vontade inabalável, mais ela chorou, quase querendo se mexer com as lágrimas para dizer sim, e eu mais do que nunca resolvi, disse, não. Não? E ela, chorando, disse. Então haverá justiça, castigo, massacre, sem nenhuma poupança. No entanto, depois de contar ao confessor, ele me disse que, por obediência, retirei o não. 7 de dezembro de 1902 a França e a Itália não reconhecem mais Jesus, que a impede de ser vítima, mas ela não aceita e luta para que a lei do divórcio não seja formada. Encontrando-me fora de mim, me vi em uma escuridão muito densa, e havia milhares de pessoas que disseram que a escuridão os cegou, que eles próprios não entendiam o que estavam fazendo. Parecia fazer parte da Itália e parte da França. Ó, quantos erros você pode ver na França, pior que a Itália. Eles pareciam ter perdido a razão humana, o primeiro presente do homem, e isso o distingue dos animais, o pior dos mesmos parecia se tornou. Perto desta escuridão você podia ver uma luz, eu fui lá e encontrei meu amante Jesus, mas tão aflito e indignado contra aquelas pessoas que eu temia e só eu disse, Senhor, apazigo a si e me faça sofrer, derramando sua indignação sobre mim. E ele me disse, Como posso me acalmar se eles querem me separar deles, como se não tivessem sido criados por mim? Você não vê como a França me afastou, sendo honrada por não me reconhecer mais? E como a Itália quer seguir a França, tendo certeza de que daria a alma ao diabo desde que ganhasse o ponto de formar a lei do divórcio, tantas vezes tentada por eles e permaneceu esmagada e confusa. Em vez de me acalmar e derramar minha indignação em você, eu a suspendo do estado de vítima, porque quando minha justiça tentou várias vezes, usando todo o seu poder para não dar esse castigo ao homem que ele queria e, com tudo isso que ele quer, é necessário que a justiça suspenda quem o detém e faça cair o castigo. E eu, senhor, se você quisesse me suspender por outras punições, eu teria aceitado facilmente, porque é certo que a criatura seja uniforme em tudo a sua santa vontade, mas para aceitá-la por esse mal muito grave, minha alma não pode digerir essa suspensão, em vez disso, invista-me com o seu poder e deixe-me ir no meio deles para que eles desejem. Enquanto eu dizia isso, me vi com isso, eles pareciam ser atropelados por forças diabólicas, especialmente alguém que parecia tão furioso como se quisesse perturbar tudo, eu disse e repeti, e assim que consegui lançar um vislumbre da razão para eles, fazendo-o a saber o erro que estavam cometendo. E depois disso me vi com muito pouco sofrimento. 8 de dezembro de 1902 O confessor usa o poder da igreja para manter Jesus crucificado em Luíça e crucificá-la juntos para impedir a lei do divórcio. Hoje de manhã, meu adorável Jesus veio e me disse, minha filha, hoje eu quero mantê-la suspenso sem fazer você sofrer. E comecei a temer e reclamar com ele, e ele acrescentou, não tenha medo, eu ficarei com você, de fato, quando você ocupa o estado de vítima, é exposta à justiça e, além de outros sofrimentos, muitas vezes deve sofrer minha mesma privação e obscuridade, enfim tudo o que o homem merece por seus defeitos, mas suspendendo a tarefa da vítima, tudo será misericórdia e amor que eu mostrarei para você. Eu me senti dissolvida, embora tenha visto meu amado Jesus, e entendi muito bem que não foi sua vinda que tornou necessária a vinda do sacerdote para que eu voltasse, mas apesar dos sofrimentos que Jesus me fez vir. Portanto, não sei dizer porquê, a alma sentiu uma dor, mas minha natureza sentiu uma grande satisfação e disse, se nada mais, pouparei ao confessor o sacrifício de ter de vir. Mas, enquanto pensava nisso, vi junto a nosso Senhor um padre vestido de branco, parecia-me que ele era o Papa e, unido, o confessor, e imploraram que ele me fizesse sofrer para impedir que eles formassem essa lei do divórcio. Mas Jesus não os ouviu, então o confessor, sem se importar com o fato de não ter audiência, com um ímpeto extraordinário, que parecia não ser ele, pegou Jesus Cristo em seus braços e o levou à força dentro de mim, dizendo, você será crucificado nela, crucificando-a, mas não queremos esta lei. Jesus permaneceu preso dentro de mim, crucificado por essa grandeza, sentindo amargamente as dores da cruz, e ele disse, Filha, é a igreja que quer ir, seu poder combinado com a força da oração me liga. 9 de dezembro de 1902 Pois Luísa está junto com Jesus Cristo, como se tivesse sido pregada a ele. Eles falam sobre divórcio. Encontrando-me no meu estado habitual, me vi fora de mim junto com Jesus Cristo, como se estivesse pregada com ele, e desde que sofri, fiquei em silêncio. Nesse período, vi o confessor unido ao anjo da guarda, que lhe disse, Esta pobre menina sofre muito, tanto que a impede de falar, dar uma trégua, porque quando dois amantes desabafam o que tem dentro, acabam dando um ao outro o que querem. Então, senti-me aliviando o sofrimento e, antes de tudo, disse algumas necessidades do padre, orando a ele para que ele fizesse tudo de Deus, porque quando alguém chega e é assim, ele não encontra dificuldade em conceder-lhe o que quer, porque não pode procurar algo diferente do que Deus gosta. Então eu disse, Senhor, esta lei do divórcio virá a formar homens na Itália. E ele, minha filha, ela está em perigo, enquanto alguns raios chineses não impedem sua intenção. E eu, Senhor, como? Talvez seja alguém da China que, talvez, enquanto fará isso, leve um raio e traga a eles para matá-los, para que os amedrontados fujam. E Jesus? Quando você não entende, é melhor ficar em silêncio. E fiquei confuso e não ousei falar mais e sem ter entendido o significado. No entanto, o anjo da guarda disse ao confessor, além da intenção da cruz, combine-a de que seja derramada, porque se você fizer isso, ganhará o ponto e não poderá fazê-lo. 15 de dezembro de 1902 continuava pregada com Jesus. O homem está prestes a ser esmagado pelo peso da justiça divina. Continuando em meu estado habitual, me vi fora de mim e encontrei meu adorável Jesus jogado no chão, crucificado, que todos o pisotearão, e eu, para impedi-los de fazê-lo, deitei-me em cima para poder receber acima de mim este que eles fizeram ao nosso Senhor. E enquanto eu estava nessa posição, eu disse, Senhor, quanto custa que os mesmos travos que o perfuram, me perfurem junto? Encontrei-me pregada com os mesmos travos que seguravam o abençoado Jesus, ele embaixo e eu em cima, e nessa posição nos encontramos no meio daqueles homens que querem o divórcio, e Jesus enviou a eles tantos raios de luz produzidos pelos sofrimentos que Jesus e eu sofremos e esses permaneceram ofuscados e confusos. E eu entendi que, se o Senhor estiver satisfeito em me deixar continuar sofrendo, quando aqueles vierem para isso, eles receberão algum revés sem que conclua nada. Depois que ele desapareceu, fiquei sozinha sofrendo e depois ele voltou novamente, mas não foi crucificado e se jogou em meus braços, mas ficou tão pesado que meus braços pobres não o fizeram e eu estava fazendo cair no chão, orei a Jesus. Então, vendo que quanto mais eu fazia e tentava, não aguentava mais esse peso, tanta dor que senti que estava chorando, e ele viu o certo perigo de cair em meu choro, ele chorou junto. Que cena comovente! Daí, me fazendo violência, beijei-o no rosto, beijando-o juntos e disse-lhe, minha vida e fortaleza, sou fraco de mim mesma e não posso fazer nada, mas com você posso fazer tudo, portanto, fortaleça minha fraqueza, dando-me sua própria força e, assim, poderei suportar o peso de sua pessoa, a única maneira de poder salvar um ao outro nessa tristeza, eu para fazer você cair e sofrer a queda. Ao ouvir isso, Jesus me disse, minha filha, e você não entende o significado do meu peso. Saiba que é o enorme peso da justiça que nem eu posso suportar, nem você pode contê-lo, e o homem com o peso da justiça divina está prestes a ser esmagado. Ao sentir isso, eu chorei, ele, quase para me distrair, pois antes de vir eu mantinha um forte medo de não obedecer a certas coisas, ele acrescentou. E você, minha amada, por que teme tanto que eu não tenha feito você obedecer? Você não sabe que quando tiro, uno, identifico uma alma comigo, comunicando meus segredos, a primeira tecla que coloco e que toco, mais bonita, e que comunico o som a todas as outras teclas, é a chave da obediência. Tanto é assim que, se as outras teclas não estiverem em comunicação com a primeira, elas soarão para você de uma maneira discordante que nunca será agradável para a minha audição. Então não se preocupe. E então, não você, mas eu vou te fazer obedecer, e sendo obediência que caberá a mim, deixo-a fazê-lo sem pensar, pois só eu sei bem o que é apropriado e como me tornar conhecido. Tendo dito, desapareceu e eu me encontrei em mim mesma. Que o Senhor seja sempre abençoado. 17 de dezembro de 1902 Para ser vítima, é necessária uma união permanente com Jesus. Nesta manhã, quando meu adorável Jesus veio, eu estava rezando para que ele se acalmasse, dizendo, Senhor, se eu não posso suportar o peso de sua justiça, tantas almas boas que, dividindo um pouco para cada uma, será mais fácil suportar o peso, e assim as pessoas poderão ser salvas. E ele, e você, minha filha, não sabe que, para que minha justiça alivie o peso do castigo de outras pessoas em alguma alma, ela deve estar em posse de minha união permanente, de modo que tudo o que opera, sofre, e não dar-se-lhe obdém, é dado a ela em virtude da minha união estabelecida nela, não fazendo mais nada, mas colocando sua vontade em união com a minha. Minha justiça também não poderia fazê-lo sem antes dar-lhe as graças necessárias para que a alma sofra pelo bem dos outros. E eu, e como sua união é permanente? Eu me vejo tão mal. E ele, quebrando o meu ditado, acrescentou, Boba, o que você está dizendo? Você não me sente continuamente em você. Você não sente os movimentos sensíveis que eu faço no seu interior, a oração contínua que sobe no seu interior porque você não pode fazer o contrário. Talvez você ou eu que moramos em você. No máximo, você não me vê às vezes, e isso não diz nada que minha união não é permanente em você. Eu estava confuso e não sabia o que responder. 18 de dezembro de 1902 Jesus a leva novamente a sofrer com ele, para ganhar quem quer o divórcio. Assim que me encontrei no meu estado habitual, o abençoado Jesus veio, mas com tanto sofrimento que ele fez compaixão, de onde tudo afligiu me disse, minha filha, volte a sofrer comigo para superar a obstinação de quem quer o divórcio, vamos tentar outra vez, você estará sempre pronta para sofrer o que eu quero, não é verdade? Você me dá seu consentimento. E eu disse sim, senhor, faça o que quiser. Assim que eu disse sim, aqui que Jesus abençoado se estendeu dentro de mim, crucificado, e como minha natureza era menor que a dele, tanto ele me instigou que eu vim para sua própria pessoa, então ele derramou muito pouco, sim, mas tão amargo e cheio de sofrimento, que não apenas senti os cravos nos pontos de crucificação, mas todo o meu corpo me sentiu preso com tantos cravos, de modo que me senti todo esmagada. Então, ele quase me deixou nessa posição e eu me encontrei no meio dos demônios, que, vendo-me com tanto sofrimento, disseram, até o fim, essa amaldiçoada deve vencer novamente quando não fazemos a lei do divórcio. Amaldiçoaram minha existência, você tenta nos prejudicar e desperdiçar nossos negócios, arruinando muitos de nossos trabalhos, enviando-os para o vazio, mas faremos com que você pague, nos moveremos contra bispos, padres e pessoas, para que outra vez deixemos você passar o tempo aceitando o sofrimento. E enquanto eles diziam isso, me enviaram turbilhões de chamas e fumaça. Senti tanto sofrimento que não me entendi. O bem-aventurado Jesus voltou e os demônios fugiram de sua vista, e novamente renovou os mesmos sofrimentos, mais fortes do que antes, e repetiu mais duas vezes. E embora eu quase sempre tenha estado com Jesus, desde que estava como se estivesse comprimida por um grande sofrimento, não disse nada a ele, somente ele, então, me disse, Minha filha, por enquanto é necessário que você sofra, seja paciente, você não quer cuidar dos meus interesses como se fossem seus sozinha ou peso desses sofrimentos. Então ele me disse, Amada, você quer ver o mal que aconteceu naqueles dias em que eu a mantive suspensa deste estado? Pois agora é necessário que você sofra, tenha paciência, não quer cuidar dos meus interesses como se fossem seus. E agora ele me apoiava em seus braços, pois minha natureza não suportava o peso desse sofrimento sozinha. Então ele me disse, Amada, você quer ver o mal que aconteceu naqueles dias em que eu a mantive suspensa deste estado? Enquanto isso, eu não sei como, vi a justiça e a vi cheia de luz, de graça, de castigos e de trevas, e quantos dias foram suspensos, tantas correntes de escuridão caíram sobre a terra, e aqueles que querem magoar e dizer o mal permaneceram mais cegos e precisaram de forças para executá-lo, voltando-se contra a igreja e o povo sagrado. Fiquei espantada e Jesus me disse, Você pensou que não era nada, para não se importar, mas não era assim. Você já viu o quanto o mal chegou e quanta força os inimigos tomaram? Para fazer o que, com o tempo, eu sempre a mantive nesse estado em que eles não forem capazes. Depois disso ele desapareceu. 18 de dezembro de 1902 Não digrei da confissão abaixo da própria justiça humana. Encontrando-me fora de mim, vi o padre unido e um demônio feio que nos cercava. O padre me disse, Faça-o terminar, dele uma rota, para que ele não tenha mais coragem de nos incomodar. Eu, corajosa o suficiente, peguei e engasguei, jogando minha cabeça em um ponto e em outro ponto, e os outros demônios, quando me viram fazendo isso, correram para a multidão, chorando de raiva, eles disseram, Nós faremos você pagar, e o que tivemos que fazer com ela, dobraremos sobre você, nosso desdém e fúria. Você sempre tenta nos prejudicar, não apenas por sua causa, mas deseja causar problemas aos outros, e enquanto eles diziam isso, eles se amontoaram para me fazer o mal, mas minha coragem e indiferença ao que eles disseram os tornaram fracos, e eles nem me tocaram. Mas como não é meu objetivo estar com eles, mas com meu doce Jesus, em minha defesa invoquei a ajuda divina para remover de mim os inimigos, e em meu auxílio veio uma alma do purgatório, meu conhecido quando vivo. Então, corri para eles e fiquei com essa alma e com o padre. E essa alma, falando conosco, nos disse, Quão boa é a coragem com seus inimigos? Depois de passar vários anos de tentação, mostrei-me tímido e muitas vezes escutei o que o inimigo disse e, a partir disso, aproveitei a oportunidade para ir ao confessor e perdemos muito tempo. E se eu estou no purgatório, não é por outros defeitos, mas apenas por isso, porque isso não é calculado pelos vivos, mas Deus faz um exame minucioso, porque nada menos do que ter com o confessor, a alma não deve tentar manter o comércio, a amizade com o diabo, ou seja, ouvi-lo, ouvir o que ele diz, mesmo que não seja permitido. É uma ofensa que Deus recebe e que não é compreendida pelos vivos e que é punida com o máximo rigor no purgatório sem nenhuma piedade, e isso é com justiça, porque muito tempo é desperdiçado, e é no tempo e no lugar que as palavras devem permanecer pesadas, e os próprios seculares estão isentos desse defeito. Então, voltando-se para o padre, ele disse, recomendo-lhe, padre, não degradar a confissão abaixo da própria justiça humana, que certamente eles não perdem tanto tempo em inutilidade quanto perdem em julgar as almas. Nunca se afaste do que é absolutamente necessário, caso contrário, as almas conseguirão o purgatório. Se você soubesse o quanto sofro por tanto tempo perdido, quando poderia adquirir tantos graus de graça e, portanto, de glória, e, em vez disso, ficaria no purgatório, ó, quão cauteloso você seria pelos outros. Então, voltando-se para mim, ele acrescentou, eis que, portanto, você vê tantas almas piedosas e religiosas no purgatório, esta é a principal causa, o contentamento deles na vida está sendo satisfeito em tudo pelo confessor, permanecendo ali por um longo tempo, sendo preferido, e como eles não têm matéria grave de serem pessoas devotas, eles mesmos fomentam e inventam coisas que podem dizer novamente, e isso formará seu purgatório após a morte. 19 de dezembro de 1902 Pois faço como um bom pai que, quando um filho é obrigado a satisfazer algo e não o faz, já que nos vê dispostos a satisfazê-lo, tem pena dele e esconde a dor que sente com ele, orando ao Senhor para que ele viesse. Então ele veio, impressionado como eu estava, continuei com Jesus dizendo as coisas do padre, dizendo, meu doce bem, como será ouvir que o padre tinha esse peso, no meu coração eu me senti ressentida. E ele, desde que você se tornou indivisível comigo, sentindo isso, você não poderia deixar de sentir também. Com tudo isso, vendo-a como minha imagem, deixo de lado o ressentimento que sinto e amo. Tão verdade que, tantas vezes como você viu comigo, eu me mostrei com ele como se não houvesse nada, e como sou muito delicado em matéria de caridade, também esconde de você o ressentimento que senti, e se agora você se sente parte do rancor que eu tinha com ele, é porque ele próprio mostrou abertamente o peso que tinha. Além disso, eu arro como um bom pai, que quando uma criança é obrigada a satisfazer algo e não o faz, uma vez que nos vê dispostos a satisfazê-lo, tem pena dele e esconde a dor que sente com ele. 22 de dezembro de 1902 Encontrando-me com nosso Senhor, vi o padre unido, e desde que o vi, lembrei-me dele e disse, meu Senhor, quando você conseguir dar ao padre as graças necessárias a ele, especialmente para deixá-lo celebrar a missa em público. E ele quando ele se reencontrar em mim, eu me refrescarei nele, e quanto mais eu me restabelecer, mais adquirirá o espírito da santa liberdade, pois em relação a seus sofrimentos, quase o satisfez e somente essa santa liberdade não a adquiriu completamente. Então, ao comprar isso, tudo será concedido a ele. E eu, bem, Senhor, denos, não lhe custa nada. E Jesus, você era impertinente demais com a importância de lhe dar saúde, enquanto eu gostaria disso gradualmente, pois ele se uniu a mim e competia comigo, aperfeiçoando sua alma, de modo que lhe concedesse saúde, mas tu, com as tuas oportunidades, amarraste os meus braços, mas nisto não te ouvirei, se não fizer o que eu quero. Continuando a ver o confessor, eu parecia carregá-lo sobre meus ombros, sentindo todo o peso do sofrimento dele, tanto que eu nem tinha forças para andar e precisava que ele me trouxesse. Enquanto isso, eu estava vendo a rainha mãe que nos apoiava por trás, e eu disse a ela, Senhora, minha mãe, imploro que peça sua mediação com o Senhor, fazê-lo se sentir bem, especialmente essa fraqueza nas pernas. O que um padre pode fazer sem sua força? Não digo, dele as pernas de um leão, mas de uma boa ovelha, que ele compra todos os ofícios aos quais é obrigado. Então eu disse a Jesus, eu não peço isso para ele ou para mim, mas para você mesmo, então ser capaz de satisfazer os cargos de seu ministério, e você não pode negar a si mesmo. E Jesus disse, Mas, minha filha, nesta ocasião, ele também me entristeceu. E eu, Senhor, se você quer olhar para os males das criaturas, quando ela poderá merecer? Mesmo que ele tenha entristecido você, deixemos isso de lado e não olhemos para ele, em vez disso, ponho diante de você sua boa vontade e os sacrifícios que ele sustentou. E Jesus mudou tudo para a compaixão. 23 de dezembro de 1902 Quanto mais você se unir às minhas intenções, não apenas às fraquezas morais, mas também às físicas, você sentirá menos. Hoje de manhã vi o confessor, todo o aflito, e Jesus, que se mostrou em meu interior, todos apoiados acima de mim, que disseram, Venha, apoie-se também, se é o peso da minha pessoa, imagine a sua, que não é nada comparado ao meu. Saiba que quanto mais você se unir às minhas intenções, não apenas às fraquezas morais, mas também às físicas, você sentirá menos. E então, por que incomodá-lo? Para você não há coisas sérias, tanto que possamos dizer que não há nada, e se você quiser um peão, eu o darei. E ele parecia estar assumindo um compromisso e dando-o para tranquilizá-lo. 24 de dezembro de 1902 Efeitos do Sofrimento Valor do Orgulho Continuando no meu estado habitual, eu me encontrei fora de mim e encontrei Nosso Senhor segurando uma cruz perto, entrelaçada com espinhos. Então Ele pegou e colocou em meus ombros, ordenando que eu a carregasse entre uma multidão de pessoas, para mostrar Sua misericórdia e apaziguar a justiça divina. Era tão pesada que dobrei e quase me arrastei. Enquanto eu a carregava, Jesus desapareceu e quem me guiou quando cheguei a um ponto me disse, deixe a cruz e tire a roupa, pois Nosso Senhor deve retornar e Ele deve encontrar você pronta para a crucificação. Tirei a roupa e me considerei as roupas da minha mão por causa da vergonha que a natureza sentia e disse para mim mesma, assim que chegar, vou deixá-las. Nesse momento em que Ele voltou e, encontrando-me com as roupas na mão, Ele me disse, você também não se despiu completamente para poder crucificá-la imediatamente, depois a reservaremos em outro momento. Fiquei confusa e aflito, sem poder articular uma palavra e Jesus, para me consolar, me segurou pela mão e me disse, diga-me, o que você quer que eu lhe dê? E eu, Senhor, sofra. E Ele, e o que mais? E eu, não sei pedir outra coisa se não sofrer. E Jesus, e o amor não o quer? E eu, não, sofra, porque me dando o sofrimento você me dará mais amor, e sei disso por experiência própria que, para obter as graças, o amor mais forte e tudo de si, só se obtém através do sofrimento, e que merece todas as suas simpatias, gostos e elogios, o único meio é sofrer por você. E Ele, minha amada, eu queria tentar reacender mais em você o desejo de sofrer por mim. Depois disso, vi pessoas que se consideravam algo mais que outras, e o abençoado Jesus, dizendo, Minha filha, há quem acredita em algo diante de mim e diante dos homens, e quem não acredita em nada. Primeiro, diante de mim, porque se ele faz algo, não acredita para fazê-lo porque pode fazê-lo, mantém a força, a capacidade, mas o faz porque recebe de Deus a graça, as ajudas, as luzes, portanto, pode-se dizer que o faz em virtude do poder divino, e aqueles que detêm o poder divino com eles já valem tudo. Segundo, diante dos homens, essa ação, em virtude do poder divino, faz com que tudo opere de maneira diferente e não passa nada além da luz do poder divino que ela contém em si mesma, para que os mais pervertidos, sem querer sentir a força dessa luz, se submetam aos seus desejos, e eis que, mesmo diante dos homens, vale tudo. Pelo contrário, quem não crê em alguma coisa, além de nada valer, mas também é abominável em minha presença, e os modos ostensivos e distintos que eles mantêm, acreditando em algo, zombando dos outros, os mantém marcados como sujeitos de escárnio e perseguição. 26 de dezembro de 1902, calunias, perseguições e cantrests servem para justificar o homem. Me encontrando no meu estado habitual, senti-me todo oprimida e com medo de receber perseguições, cantrests, calunias, não apenas eu, porque não me importo comigo mesmo porque sou uma pobre criatura inútil, mas confessora de outros padres. Então eu senti meu coração esmagado por esse peso sem poder encontrar a paz. Enquanto isso, meu adorável Jesus veio me dizendo, minha filha, por que ficar chateada por desperdiçar seu tempo? Não há nada para suas coisas, e então, tudo é providência divina que permite que calunias, perseguições, conflitos justifiquem o homem e o façam retornar à união do Criador, somente para ele, sem apoio humano, como ele foi criado. E é assim que o homem, não importa quão bom e santo ele seja, sempre tem algo de espírito humano nele, assim como em seu exterior ele não é perfeitamente livre e ele sempre mantém algo humano em que espera, confia e se sustenta, e do qual deseja obter estima e respeito. Que o vento das calunias, perseguições e conflitos tenha sucesso, ó, que granizo destrutivo o espírito humano recebe. Porque o homem que se vê em batalha, mal visto, desprezado pelas criaturas, já não encontra satisfação entre eles, pelo contrário, todos eles falham juntos, ajuda, apoio, confiança e estima, e se ele foi procurá-los pela primeira vez, ele próprio fugiu atrás deles, porque aonde quer que se vira, não encontra-se não amargura e espinhos. Portanto, reduzido nesse estado, ele permanece sozinho, e o homem não pode ficar, ele é feito para ficar sozinho, o que o pobre fará? Ele tratará de tudo, sem o menor obstáculo ao seu centro, Deus, e Deus se entregará tudo a ele e o homem dará tudo a Deus, aplicando seu intelecto em conhecê-lo, sua memória em lembrar de Deus e seus benefícios, a vontade de amá-lo. E eis que, minha filha, o fim para o qual foi criado é justificado, santificado e reconstruído em sua alma. E mesmo que mais tarde ele tenha que lidar com as criaturas e se ver oferecendo ajuda, apoio, estima, ele as recebe com indiferença, sabendo quem são, e se ele o usa, ele o faz somente quando vê a honra e a glória de Deus, permanecendo sempre sozinho, Deus e ele. 30 de dezembro de 1902 Ó Senhor mostra terremotos, destruição de cidades e fala de sua vontade. Encontrando-me no meu estado habitual, parecia ver a Santíssima Trindade e eu no meio deles, como se quisessem resolver o que deveriam fazer com o mundo. De onde, eles pareciam dizer, se o mundo não é enviado flagelos ferozes, tudo para ele terminou em religião e se tornará pior do que os próprios bárbaros. E enquanto eles diziam isso, parecia que todo tipo de guerra acontecia, terremotos para destruir cidades e doenças. Quando vi isso, tremendo por toda parte, disse, Suprema Majestade, perdoe a ingratidão humana, agora mais do que nunca o coração do homem é rebelde, se você se sentir mortificado, irá se rebelar mais, acrescentando insultos à sua majestade. E uma voz que saiu do meio deles disse, o homem pode se rebelar quando está mortificado, mas quando é destruído, sua rebelião cessa, agora, aqui não estamos falando de mortificação, mas de destruição. Depois disso eles desaparecerão, mas quem pode dizer como eu fiquei? Muito mais do que sentir vontade de sair desse estado de sofrimento, e uma vontade não se acalma perfeitamente à vontade divina. Pude ver claramente que a coisa mais feia que a criatura pode fazer ao Criador apurece opor à sua santíssima vontade, senti a dor dela, teme que pudesse fazer um ato oposto à sua vontade, com tudo isso eu não podia ficar quieto. Então, depois de muita dificuldade, meu adorável Jesus retornou e me disse, Minha filha, muitas vezes me deleito em eleger almas, cercando-as com força divina para que nenhum inimigo possa entrar nela, e eu mantenho minha permanência perpétua, e nestas habitações que eu me abaixo, podemos dizer, nos mais minuscuros serviços, eu limpo, erradico todos os espinhos, destruo tudo o que a natureza humana produziu do mal, e planto tudo o que é belo e bom, tanto para formar o mais belo jardim das minhas delícias, para estar acostumado ao meu gosto e de acordo com as circunstâncias da minha glória e do bem dos outros, tanto que podemos dizer que ele não tem mais nada próprio, me usando apenas para morar. Então, você sabe o que é preciso para destruir tudo isso. Um ato contrário à minha vontade, e você fará tudo isso se me oupe o ser a minha vontade. E eu, receio, Senhor, que meus superiores possam me dar a obediência do passado. E ele, isto não é seu, e eu me verei com eles, mas aqui está a sua vontade. Com tudo isso, não pude me acalmar e continuei repetindo em meu interior que mudança terrível aconteceu comigo. Quem separou minha vontade da vontade de Deus, que parecia ser uma? Vinícius, não sai do meu perfil não, tá? 31 de dezembro de 1902 Jesus o ama tanto que ele a ama tanto quanto a si mesmo, embora às vezes ele não possa vê-lo e é doentio. Explicações Continuando com medo de poder-me opor à vontade de meu adorável Jesus, senti-me oprimida e angustiada e estava orando para que ele me libertasse dizendo, Senhor, tem piedade de mim, você não vê o perigo em que estou. É possível que eu, a mais miserável, ousar me sentir oposto à sua santa vontade. E então, que bem posso encontrar e em que precipício cairei se me encontrar separado da sua vontade. Enquanto dizia isso, o abençoado Jesus se moveu em meu interior e, com a luz que ele me enviou, parecia que ele estava me dizendo, Você nunca entende nada, este estado foi uma vítima. Como eles ofereceram uma vítima através de Corato, você aceitou, agora, o que há de errado com Corato? Talvez não haja rebelião contra o Criador, da criatura. Entre padres e seculares, entre partidos e partidos. Agora, seu estado indesejado de rebelião, o medo, suas dores, foram expiatórios, e esse estado de expiação foi como que sofri no Getsemane. Tanto que cheguei a dizer, se for possível, passe de mim este cálice, mas não o meu, mas seja feita à sua vontade. Durante todo o curso de minha vida, eu ansiava por isso, a ponto de me sentir consumido. Ao ouvir isso, parece que me acalmei e me fortaleci e rezei para que ele derramasse sua amargura em mim, e, quando me aproximei da boca, nada veio, apenas uma respiração muito amarga que todo o interior me amargou, quando vi que nada estava derramando, eu disse, Senhor, você não me ama mais, a amargura não quer derramar, pelo menos derramar sua doçura. E ele, de fato, eu te amo mais, se você pudesse entrar no meu interior, veria claramente em todas as minhas partes o distinto amor por você. É, às vezes, eu te amo tanto que venho te amar tanto quanto a mim mesmo, embora às vezes não possa vê-lo e às vezes você é nauseante. Que relâmpago foram essas últimas palavras para o meu pobre coração, pensar que nem sempre fui amado por meu amante Jesus e me tornei uma alma abominável. Se ele próprio não me explica o significado, eu não poderia mais viver, então acrescentou. Pobre filha, isso é muito difícil para você. Você conheceu o meu mesmo destino, eu sempre fui o que eu era, um com a Santíssima Trindade e nós nos amávamos com um amor eterno e indissolúvel, mas coberto, como uma vítima, com todas as iniquidades dos homens, meu exterior era abominável diante da divindade, tanto que a justiça divina não me poupou em parte, tornando-se inexorável, a ponto de me abandonar. Você é sempre o que você é comigo e, uma vez que ocupa o estado de vítima, seu exterior aparece diante da justiça divina coberta pelas falhas dos outros, eis que, portanto, eu te disse essas palavras, mas você se aquete, que eu sempre te amo. Dito isto, desapareceu, parece que o abençoado Jesus desta vez quer me preocupar, embora ele imediatamente me dê paz. Seja sempre abençoado e agradecido. 5 de janeiro de 1903 É necessário ter liberdade para conhecer os bons e os maus. Hoje de manhã me senti quase livre do sofrimento, eu própria não sabia o que fazer quando me senti fora de mim e vi pessoas de nosso país que, além das palavras e calúnias que haviam dito, trabalhariam para descobrir os fatos. Nesse momento, vi o abençoado Jesus e disse, Senhor, deste muita liberdade a esses homens infernais, até agora foram palavras do inferno e agora querem impor as mãos a seus ministros, amar-os e tenha compaixão deles, juntos, defendam aqueles que lhe pertencem. E ele? Filha, essa liberdade é necessária para conhecer os bons e os maus, sabe, no entanto, que estou cansado do homem, e tão cansado que participo de você, de modo que, quando você sente o cansaço desse estado de vítima e quase a vontade de querer sair dele, chega a mim, e eu te aviso para tomar cuidado para não colocar nenhuma vontade, pois estou encontrando a vontade da criatura para me apoiar e não punir os rebeldes. Mas vamos tentar novamente, eu farei você sofrer e eles permanecerão sem força e não poderão fazer o que quiserem. Quem pode dizer o que sofri e quantas vezes a crucificação me renovou? E enquanto ele fazia isso, me disse, levantando a mão para o céu, minha filha, eu não fiz homem para a terra, mas para o céu, e sua mente, seu coração e tudo isso, que seu interior contém, eles tinham que existir no céu, e se eles fazem isso, eles receberam nos três poderes a influência da Santíssima Trindade, mantendo-os copiados em si, mas como eles cuidam da terra, recebem nela a lama, a podridão e todo o porão dos vícios que ela contém. 7 de janeiro de 1913 ele pede a Jesus que esclareça seu estado e ele o ilumina. Continuando o meu estado habitual, pensei, é possível, pode ser verdade que, por alguns de meus sofrimentos, o Senhor deveria suspender punições, enfraquecer as forças humanas para não fazer revoluções e formar leis injustas. E então, quem sou eu para merecer tudo isso com pouco sofrimento? Enquanto pensava, o abençoado Jesus veio e me disse, Minha filha, nem você nem quem a dirige entenderam seu estado, já você, no estado de sofrimento, desaparece, e eu sozinho, não misticamente, mas em carne viva reproduzo os meus sofrimentos que minha humanidade sofreu, e não foram meus sofrimentos que enfraquecerão os demônios, iluminarão as mentes cegas, em uma palavra que formou a redenção do homem, e se pudessem, então, na minha humanidade, não podem fazê-lo agora na sua. Se um rei foi morar em uma pequena cabana e de lá distribuiu graças, ajuda, moedas, continuou seu ofício de rei, se alguém não acreditou, pareceria um tolo, se ele é rei, pode fazer o bem tanto no palácio real quanto no pequeno casebre, pelo contrário, admira-se a bondade que, sendo rei, não desdenha de habitar pequenas favelas e cabanas vis. Esse é o seu negócio. Compreendi claramente tudo isso e disse, meu senhor, tudo está bem como você diz, mas toda a dificuldade do meu estado está na vinda do padre. E ele, minha filha, mesmo que um rei morasse em pequenas cabanas, as circunstâncias, a necessidade, o estado dos reis, é apropriado que seus ministros não o deixem em paz, mas que eles o façam companhia, servindo-o e obedecendo-o no que ele quer. Fiquei tão convencida que não sabia o que dizer. 9 de janeiro de 1903 Tudo está escrito no coração daqueles que acreditam, esperam e amam. Esta manhã eu me senti toda oprimida, já que foi o Monsenhor quem me visitou, dizendo que não tinha certeza de que era Jesus Cristo que trabalhava em mim. Ao chegar, o bem-aventurado Jesus me disse. Minha filha, para entender bem um assunto, precisamos de uma crença, porque sem ela tudo é obscuro no intelecto humano, enquanto a crença sozinha ilumina a mente, e através disso a luz vê claramente a verdade ou a falsidade, quando a graça opera, quando é só a natureza humana é quando é a natureza diabólica. Veja, o Evangelho é conhecido por todos, mas quem entende o significado das minhas palavras, as verdades que ela contém. Quem as guarda em seu coração e torna um tesouro para comprar o reino eterno? Só quem acredita? E para todos os outros, eles não apenas não entendem uma letra sequer, como também a usam para zombar e colocar as coisas mais sagradas em piada. Portanto, pode-se dizer que tudo está escrito no coração daqueles que acreditam, esperam e amam e, por todo o resto, nada está escrito para eles. O mesmo acontece com você, quem mantém um pouco de crença vê as coisas claramente e encontra a verdade, quem não acredita, vê todas as coisas confusas. 10 de janeiro de 1903 as palavras que mais consolam a doce mãe são, Dominus Tecum, ó Senhor é contigo. Hoje de manhã, depois de ter lutado muito, a rainha mãe veio com a criança nos braços, e ela me deu dizendo que eu a mantinha com atos contínuos de amor cortejado. Fiz o máximo que pude e, enquanto fazia isso, Jesus me disse, minhas amadas, as palavras mais bem-vindas e mais consoladoras para minha mãe Adominus Tecum, porque assim que foram pronunciadas pelo arcanjo, ela sentiu em si mesma se comunicar tudo consigo e com o ser divino e, portanto, sentiu-se investida com o poder divino, para que o dela, diante do poder divino, se dispersasse e minha mãe permanecesse com o poder divino em suas mãos. 11 de janeiro de 1903 ela vê Monsenhor lutando pela religião. Tendo o confessor dito que eu rezasse pela intenção do Monsenhor, vi, estando fora de mim, que isso não dizia respeito ao Monsenhor, mas a outras pessoas, e, entre elas, vi uma mulher muito boa, mas toda consternada e chorando, e Monsenhor sob os braços dela. De uma cruz com Cristo confinado acima, defendendo e tendo ocasião de lutar pela religião, e o abençoado Jesus que disse, eu os confundirei. 13 de janeiro de 1903 ela vê a Santíssima Trindade. Emoções de Adulações Encontrando-me no meu estado habitual, parecia ver a Santíssima Trindade olhando um para o outro, e naqueles olhos a beleza deles era tão grande, que permaneceram em êxtase apenas olhando um para o outro, e, nesse estado, transbordaram de amor, e desse amor permaneceu tão abalado, para permanecer mais intensamente em êxtase. De modo que todo o seu bem e prazer foram incluídos em si mesmos, e toda a sua vida eterna, bem-aventurança e exercício foram incluídos nesta única palavra, amor, e toda a bem-aventurança dos santos foi formada por esta obra perfeita da Santíssima Trindade. Enquanto eu via isso, o filho assumiu a forma de um crucifixo e, saindo do meio deles, veio a mim participando das dores da crucificação, e enquanto ele estava comigo, ele o tomou novamente no meio deles e ofereceu os seus próprios e os meus sofrimentos e satisfez o amor que a todos os demais lhes deviam de todas as criaturas. Quem pode dizer seu prazer e quão satisfeitos eles estavam com a oferta do filho? Parecia que, ao criar as criaturas, nada mais havia saído de seu interior, as chamas contidas no amor tanto que, para dar vazão a esse amor, começaram a criar tantas outras imagens deles, ficaram satisfeitos quando receberam o que tinham dado, isto é, o amor deu, o amor quer. Portanto, a pior afronta é não amá-los. É, no entanto, ó Deus, três vezes santo, quem é que te ama? Depois disso eles desaparecerão, mas quem pode dizer o que eu entendi? Minha mente estava perdida e a linguagem não conseguiu articular uma palavra. Então, pouco depois, o abençoado Jesus voltou com o rosto coberto de cuspe e lama e me disse. Minha filha, louvores, adulações, são cuspe e lama que sujam a alma e cegam a mente para impedir que ela saiba quem ela realmente é, especialmente se ela não parte da verdade, pois se ela é digna de louvor, sabendo a verdade, ela me glorificará, mas se partir da falsidade, empurram a alma para esse excesso, para se confirmar mais no mal. 19 de janeiro de 1903 as almas, sem encontrar satisfação própria, voltam aos mesmos erros. Ao me encontrar fora de mim, vi o padre e um anjo atrás dele dizendo a ele, seu coração está rodeado por três cordas, a primeira corda sacode e excita seu medo e descobre você, alerta você sobre qualquer culpa, ao sacudir o primeiro sacode o segundo e excita o amor e a união com Deus, o terceiro se une ao primeiro e, tremendo, produz amor pelo próximo, mas, no entanto, o terceiro, nos próximos, produz efeitos defeituosos, especialmente em alguém que, tendo esse amor de maneira natural e sensível, em vez de amar a Deus, acende uma sensibilidade por si mesmo, que não encontrar continua a igualdade da mesma maneira e inquieto. Mas essa corda, vendo-se defraudada em seus efeitos, treme mais forte e faz com que esta saiba esse erro e lhe dá um pulso forte para que eles conheçam esse distúrbio, mas com pouco fruto, porque, embora saibam a verdade, não encontram mais satisfação e volta aos mesmos erros. 31 de janeiro de 1903, Efeitos da Coroa de Espinhos de Jesus Depois de ter lutado muito, quando vi o abençoado Jesus em meu interior que segurava a coroa de espinhos, e eu o coloquei para olhar e sentir pena dele, e ele me disse, Minha filha, eu queria sofrer esses espinhos na minha cabeça, além de espiar todos os pecados dos pensamentos, unir a inteligência divina à humana, porque a inteligência divina era tão dispersa nas mentes humanas e meus espinhos a chamavam do céu e a enxertaram novamente. Não só isso, mas eu obtive, para quem eu deveria manifestar as coisas divinas, ajuda, força, lucidez para torná-las conhecidas por outros. 1 de fevereiro de 1903 A Rainha Mãe a leva de volta Uma igreja protestante abre em Coratu Encontrando-me em meu estado habitual, senti-me toda aflita, especialmente desde que meu confessor havia me dito que uma igreja protestante abriu em Coratu hoje de manhã, e que eu tive que orar ao Senhor para que algo acontecesse para fazê-los confundir, à custa do meu sofrimento, e vendo que o Senhor não veio e, portanto, não senti grande sofrimento, o único meio de obter esse tipo de graças, senti uma aflição muito grande. Então, depois de muita dificuldade, o abençoado Jesus veio e viu o confessor que muito insistiu e orou para que eu sofresse, parece que as dores da cruz tomassem parte em mim e depois ele me disse, Minha filha, eu te fiz sofrer forçado pelo poder sacerdotal, e permitirei aos que vão, em vez de ficarem convencidos do que os protestantes dirão, eles os levarão a engano, e então, se a punição caiu sobre Coratu nos dias em que você permaneceu suspenso do estado de vítima, ele deve seguir seu curso, e se você continuar sofrendo, organizarei os corações de tal maneira que, na hora certa, usarei alguma ocasião para deixá-los completamente confusos e destruídos. Mais tarde, veio a Rainha Mãe, como se quisesse usar uma linha de justiça comigo, ela me levou de volta a qualquer pensamento e palavra, especialmente quando me vejo com muito pouco sofrimento, digo que ela não é mais a vontade de Deus e, portanto, quero sair desse estado. Quem pode dizer com que rigor ele me levou de volta, dizendo, que o Senhor permita que você suspenda algum dia, pode ser, mas que você tem, isso é intolerável diante de Deus, chegando quase a você para ditar as leis da maneira como ele deseja abraçar você. Eu senti tanto a força do rigor, que estava prestes a falhar, tanto que o abençoado Jesus tendo compaixão de mim, me apoiou em seus braços. 9 de fevereiro de 1903, os bens da igreja católica e os males dos protestantes. Hoje de manhã, encontrando-me fora de mim, vi o confessor com outro santo sacerdote, que me disse, tire qualquer pensamento de não ser a vontade de Deus a sua posição. Então ele tomou o discurso sobre esses protestantes que vieram a Coratu e disse, pouco ou nada eles farão, porque os protestantes não têm o amor da verdade para conquistar corações, como a igreja católica tem, eles não têm o barco da verdadeira virtude, a fim de poder salvá-los, eles são desprovidos de velas, reimos, âncora, que são os exemplos e ensinamentos de Jesus Cristo, e eles não têm pão para se alimentar nem água para saciar a sede e se lavar, como são as iluminações dos sacramentos, e... O que é mais, eles estão perdendo o mar da graça para poderem procurar almas que caem. Então, faltando tudo isso, que progresso eles podem fazer? E ele disse tantas outras coisas que eu não sei dizer. Depois disso, meu adorável Jesus veio e me disse, minha filha, quem me ama, está fixada em frente ao centro divino, mas quem se resigna e faz a vontade divina em tudo, possui em si o centro da divindade. E como um raio desapareceu. Logo depois que ele voltou, eu estava agradecendo a ele pela criação e redenção e por muitos outros benefícios. E acrescentou, na criação, formei o mundo material e, na redenção, formei o mundo espiritual. 10 de fevereiro de 1903 o que fará a justiça se for vista como livre, sem que ninguém a contenha? Por ocasião da obediência do Monsenhor, como o Senhor me suspendeu completamente do estado de vítima, às vezes eu o sentia em meu interior, dizendo, então você ouvirá o que acontecerá em Corato nesses dias de suspensão. Enquanto, se eu não tivesse suspendido você, isso não aconteceria. Não o ouvi e só me preocupei em chorar a perda que havia causado, porque, pelo que fiz e tentei, não podia mais vê-lo ou até perder a consciência, e, vendo que eu não o ouvia, ele repetiu, ah, minha filha, você não se importa conosco e acredita que não há nada para mantê-lo no estado de vítima diante de mim, mas não é assim. Vocês verão o vazio que a justiça receberá com esses dias de suspensão e o que acontecerá depois. Depois de ter dito ao confessor que uma igreja de protestantes estava abrindo e que jornais infernais estavam sendo escritos pelos socialistas contra os sacerdotes, quando à noite fiquei surpresa com o meu estado habitual, e o Senhor me disse, filha, isso aconteceu nos dias em que você me segurou suspenso. Eu não lhe disse, você verá o que acontecerá em Corato nestes dias de suspensão. Você não acreditou e nem me ouviu. Naqueles mesmos dias, depois de reclamarmos a Nosso Senhor que somente para mim havia essa mortificação, para sair desse estado de sofrimento e perda de sentidos, precisávamos do Padre, enquanto você agradeceu muito a muitas outras almas e tantos santos sofreram tanto, mas não precisavam de padres. O abençoado Jesus me disse, Minha filha, não se maravilhe com isso, porque em quase todos os séculos eu não tenho mantido as almas continuamente vítimas, no máximo, eu os mantinha em intervalos, quando sim e quando não, e esta é uma razão pela qual eles nem sempre precisavam do Padre, além das muitas outras razões da minha infinita sabedoria. Enquanto nestes tempos tristes de grande calamidade para a igreja e para a sociedade, querendo trazer pompa à minha misericórdia, eu a coloco neste estado de vítima continuamente para garantir que eu tenha mantido continuamente a justiça apaziguada, para que a misericórdia possa demonstrar todo o sofrimento dos homens. E esta é a maior graça e a característica mais misericordiosa que usei em relação às criaturas e elas devem me agradecer e orar comigo para mantê-la, especialmente depois de tanto abuso de misericórdia. O que fará a justiça se for vista de graça, sem que ninguém a contenha? 11 de fevereiro de 1903 faça o que puder para defender a igreja. Hoje de manhã, encontrando-me fora de mim, encontrei-me dentro de um jardim onde as videiras estavam maduras e havia várias pessoas que queriam danificar essas vinhas. Fiz o máximo que pude para defendê-la, mas alguém muito impertinente entrou, mas como estava a pé, muito pouco dano causou. Quando, na melhor das hipóteses, chegou uma carruagem que quebrou as paredes e entrou nela, com toda a carruagem, sem se importar com o que foi dito e feito, entrando no meio daquelas vinhas com as uvas maduras, causando grandes danos a elas, e os muros quebrados permitem que outras pessoas andem mais livremente. Agora, enquanto eu estava vendo isso, um anjo veio e disse, Isto é o que você vê a igreja, tipo Coratu, e aqueles que querem entrar são os protestantes, os mais impertuantes que você viu são aqueles que já eram desta seita, mas, como eram pobres, não tiveram influência sobre o povo. A carruagem que causou danos são os ricos, o exemplo dos ricos é muito prejudicial e é como um imã para levar o povo ao mal. Os que você viu após a carruagem são os que entrarão nesta seita. Mas isso acontece por causa da preguiça dos padres, porque a maioria deles não tem outro propósito senão o seu próprio interesse. Quem pode dizer o quanto eu fiquei amargurada? 22 de fevereiro de 1903 O pecado é veneno e a dor é o veneno. Encontrando-me no meu estado habitual, quase vi meu adorável Jesus e disse-me, Minha filha, o pecado ofendi a Deus e fere o homem e, como foi feito pelo homem, e ofendeu a Deus, para obter satisfação total, precisávamos de um homem e um Deus para satisfazer. E os 30 anos do meu curso mortal foram satisfeitos pelas três iras do mundo, pelos três estados diferentes de leis, da natureza, da escrita e da graça, e pelas três iras diferentes de cada homem, adolescência, juventude e velhice. Para todos vocês, eu os satisfaço, e minha humanidade serve como uma escada para subir ao céu, mas se o homem não subir essa escada, com o exercício de suas virtudes em vão, tente escalá-la, para o céu, e tornará o meu trabalho inútil. Quando ouvi o nome do pecado, disse, Senhor, diga-me um pouco por que você gosta tanto quando a alma sofre por ter ofendido você. E ele? O pecado é um veneno que envenena toda a alma e a torna tão deformada que faz minha imagem desaparecer dela, e a dor destrói esse veneno e retorna à minha imagem, a verdadeira dor é um antídoto contra o veneno e, uma vez que a dor destrói o veneno, isso faz um vazio na alma e esse vazio encho com minha graça, eis a causa do meu prazer, porque vejo o trabalho da minha redenção ressuscitado pela dor. 23 de fevereiro de 1913 eles não querem nosso Senhor como líder. A igreja sempre será igreja. Encontrando-me fora de mim, me encontrei perto de um jardim, que parecia ser a igreja, perto do qual havia pessoas que estavam atacando a igreja e o Papa, e entre elas havia nosso Senhor crucificado, mas sem cabeça. Quem pode dizer a penalidade, o desgosto que ele fez ao ver o seu santo corpo naquele estado? E eu entendi que os homens não querem Jesus Cristo como líder e, como a igreja o representa nesta terra, eles tentam destruir o que os torna o seu lugar. Depois me encontrei em outro lugar, onde encontrei outras pessoas me perguntando, o que você acha da igreja? E eu, sentindo uma luz na mente, disse, a igreja sempre será igreja, no máximo, ela pode se lavar com seu próprio sangue, mas essa lavagem a tornará mais bonita e gloriosa. Quem ouviu isso disse, é falso, chamamos nosso Deus e vemos o que ele diz sobre isso. Então saiu um homem que ultrapassava todas as alturas, com uma coroa na cabeça, e disse, a igreja será destruída, não haverá funções públicas, no máximo algumas escondidas, e a Madonna não será mais reconhecida. Ao ouvir isso, eu disse, e quem é você que ouso dizer isso? Você talvez não seja aquela serpente condenada por Deus a rastejar na terra. E agora você brilha tanto que faz você pensar que está enganando as pessoas. Eu ordeno que você se torne conhecido pelo que você... Enquanto eu dizia isso, de cima ele se abaixou, tomou a forma de uma cobra e, fazendo um lampejo, afundou, e eu me encontrei em mim mesma. 5 de março de 1903 Jesus mostra a si mesmo que carrega um feixe de cruzes nos braços e diz a ela que são as cruzes da desilusão, que estão prontas para cada uma. Encontrando-me no meu estado habitual, encontrei-me junto com o abençoado Jesus carregando um monte de cruzes, de espinhos nos braços, todos cansados e sem fôlego. E eu, vendo-o naquele estado, disse, Senhor, qual é o sentido de se preocupar tanto com este embrulho em seus braços? E ele, minha filha, estas são as cruzes da desilusão, que eu sempre mantenho pronta para desiludir as criaturas. Agora, enquanto ele estava dizendo isso, nos encontramos no meio das nações e o abençoado Jesus, assim que ele viu alguém que se agarrava às criaturas, tomou a cruz da perseguição e a deu a ele, e que, vendo-se perseguido, mal visto, permaneceu desiludido e ele entendeu que o que eram as criaturas e que somente Deus merece ser amado. Se alguém se apegava a riquezas, Jesus tirou a cruz da pobreza daquele feixe e a entregou a ele, e vendo que as riquezas estavam embaçadas, consternadas, ele entendeu que tudo é fumaça aqui embaixo e que as verdadeiras riquezas são eternas e, portanto, a tudo o que é eterno atacou seu coração. Se qualquer outra coisa estava ligada à sua estima, ao conhecimento, abençoou Jesus com toda a doçura e tomou a cruz da calúnia e da confusão, e a deu a ele, e isso, confuso, caluniado, como uma máscara, decolou e entendeu o seu nada, o seu ser, e todo o seu interior ordenado somente a Deus e não mais a si mesmo. E assim, então, de todas as outras cruzes. Depois disso, meu adorável Jesus me disse. Você viu a causa pela qual eu seguro esse pacote de cruzes nos braços? O amor pelas criaturas me obriga a mantê-la, mantendo uma atitude constante por elas, sendo a cruz a principal desilusão e a primeira que julga o trabalho das criaturas, de modo que, se a criatura se rende, a cruz se esquiva do julgamento de Deus, mantendo-me satisfeito quando alguém na vida é submetido ao julgamento da cruz, se ele não se render, ele se encontrará no ambiente da segunda desilusão da morte e será julgado com mais rigor por Deus, muito mais por ter escapado do julgamento da cruz, que é todo julgamento de amor. Depois disso, ele desapareceu, e eu também entendi que é verdade que Jesus ama a cruz, mas muitas vezes o próprio homem incita, provoca Jesus para lhe dar a cruz, de modo que, se ele foi ordenado para Deus, para si mesmo e para as criaturas, não vendo nele desordem, o Senhor permaneceria satisfeito e daria paz. 6 de março de 1903 Jesus a leva para ver o mundo e diz, Et homo! Eis aqui o homem! Depois de ter lutado muito, o abençoado Jesus se mostrou de dentro do meu interior, dizendo, queremos ir e ver se as criaturas me querem. E eu, claro que elas vão querer você. Sendo você o ser mais amável, quem se atreverá a não querer? E ele vamos lá e então você verá o que eles farão. Nós fomos lá e quando chegamos a um ponto em que havia muitas pessoas, sua cabeça saiu de dentro do meu interior e disse, aquelas palavras que Pilatos disse quando o mostrou ao povo, Et homo! E eu entendi que essas palavras significavam se eles queriam que o Senhor rei nasce por seu rei e tivessem domínio em seus corações, mentes e obras. E eles disseram, leve embora, nós não queremos, mas crucifique, para que toda a sua memória seja destruída. Oh, quantas vezes essas cenas são repetidas! Então, o Senhor disse a todos, Et homo! Ao dizer isso como um murmúrio, ocorreu uma confusão, que disse, eu não quero isso para o meu rei, quero riqueza. Outro prazer, outra honra, alguma dignidade e muitas outras coisas. Com nojo, ouvi essas vozes e o Senhor me disse, você entendeu como ninguém me quer? No entanto, isso não é nada, nos voltamos para a classe religiosa e vejamos se eles me querem. Então eu me encontrei entre os sacerdotes, bispos, religiosos, devotos, e Jesus repetiu com voz sonora, aqui está o homo. E eles disseram, nós queremos, mas também queremos nosso conforto, outros, nós queremos, mas unido aos outros. Outros responderam, queremos, mas junto com estima, a honra, quem faz dele um religioso sem estima? Outros responderam, nós queremos, mas unidos a alguma satisfação da criatura, como podemos viver sozinhos e sem que ninguém nos satisfaça? E alguns deles alcançaram pelo menos querer satisfação no sacramento da confissão, mas somente, quase, quase ninguém o queria, também não faltava que alguém não se importasse com Jesus Cristo. Então, todo aflito, ele me disse, minha filha, vamos nos retirar, você viu como alguém me quer, ou, no máximo, quer que eu me una a algo que eles gostam. Não estou feliz com isso, porque o verdadeiro reinado é quando existe apenas um reinado. Enquanto dizia, eu me encontrei em mim mesma. 9 de março de 1903 Jesus fala de humildade e correspondência. Continuando meu estado habitual, senti que em meu interior o abençoado Jesus orou dizendo, Santo Padre, glorifique seu nome, confunda e esconda do orgulhoso e se manifeste a humilde, porque é somente a pessoa humilde que o reconhece como seu Criador e se reconhece como sua criatura. Dito isto, não era mais sentido, embora eu entendisse o poder da humildade diante de Deus. Pareceu-me que ele não tem restrições em confiar-lhe os tesouros mais preciosos, mas tudo está aberto aos humildes, nada está trancado, pelo contrário, para o orgulhoso, parece que ele põe uma armadilha a seus pés para confundi-los a cada passo. Então, depois de um tempo, ele voltou a aparecer e me disse, Minha filha, se um corpo está vivo, é conhecido pelo calor interno contínuo, pois pode-se dizer que o corpo pode aquecê-lo com algum calor externo, mas não provindo o calor da vida verdadeira, o corpo imediatamente volta a esfriar. Assim, a alma pode ser conhecida se estiver viva para a graça, se sua vida interior estiver viva trabalhando, me amando, se sentir a força da minha própria vida na dela, se, então, é por alguma causa extrínseca que o acalorava, faz algum bem e depois esfria, volta aos vícios, comete as fraquezas usuais, a grande certeza de que está morto para a graça, ou está nos últimos extremos da vida. Assim, é possível saber se sou eu realmente quem vai a alma, se ela sente a minha graça em seu interior e todo o seu bem se funda em seu interior, se tudo é externo e nada se sente bem em seu interior, pode haver o trabalho do diabo. Enquanto ele dizia isso, desapareceu, mas logo depois voltou e acrescentou, minha filha, quão terrível pode ser para aquelas almas que foram muito fecundadas pela minha graça e não corresponderão. A nação judaica, a mais amada, a mais frutífera, e ainda a mais estéreo, e toda a minha pessoa não produziu aquele fruto que o apóstolo Paulo deu nas outras nações pagãs que eram menos férteis mas eram mais correspondentes, porque a não correspondência com a graça cega a alma, faz com que ela seja mal compreendida e a coloca à obstinação, mesmo diante de qualquer milagre. 12 de março de 1903 Lamentações Jesus fala de sua vida e da Eucaristia. Encontrando-me no meu estado habitual, vi-me sozinha e abandonada, de modo que, depois de ter lutado muito, Jesus se mostrou em meu interior, e eu lhe disse, minha doce vida, como me deixou só. Quando você me colocou nesse estado, tudo era união e tudo foi combinado e com uma força doce, você se puxou para mim. Oh, como completei 57 anos, e porém a cena mudou. Você não apenas me abandonou, como não se esforça para me manter nesse estado, mas sou forçada a fazer um esforço contínuo para não sair dessa posição e esse esforço é para mim uma morte contínua. E ele me disse, minha filha, o mesmo aconteceu quando no consistório da Santíssima Trindade foi decretado o mistério da encarnação para salvar a humanidade, e eu me uni à sua vontade. Aceitei e me ofereci vítima pelo homem, tudo era uma união entre eles e eu e tudo combinado, mas quando comecei a trabalhar chegou um ponto, especialmente quando me encontrei no ambiente das dores, dos bandidos, cheio de toda a maldade das criaturas, fiquei sozinho e abandonado por todos, do meu querido pai, não apenas isso, mas tão cheio de todas as dores que eu tive, tive que forçar o Todo-Poderoso a aceitar e me fazer continuar meu sacrifício pela salvação de toda a raça humana, presente e futura. E recebi isso, o sacrifício ainda dura, o esforço é contínuo, apesar de todo o esforço de amor e, você quer saber onde e como. No sacramento da Eucaristia, ali o sacrifício é contínuo, perpétuo é o esforço que faço, ao pai, que usa misericórdia das criaturas e das almas para obter seu amor, e me encontro em um conflito contínuo de morrer continuamente, embora todos tenham morrido de amor. Então, você não está feliz por ter reservado para pagar os períodos da minha própria vida. 17 de março de 1903 Filha, certas tempestades são boas, de fato, sou eu quem as move, mas com o objetivo de encontrar almas em posse de uma paz estável e verdadeira. Encontrando-me no meu estado habitual, o abençoado Jesus se fez ver de dentro do meu interior e parecia que ele começou a sentir o que estava sendo feito no mundo, e então ele me disse, sinta que há uma revolução no mundo. E eu, ah, senhor, dê paz. E acrescentou, filha, certas tempestades ajudam, na verdade eu sou quem as move, mas com o objetivo de encontrar almas na posse de uma paz estável e verdadeira, como, por exemplo, quando agito as tempestades das tentações nas almas e as que contrastam com os vícios, elas se encontram na posse das virtudes, e aqui a verdadeira paz é estabelecida nelas. Assim será com o mundo, é realmente necessário que tempestades mais fortes sejam provocadas, caso contrário a paz nunca será alcançada. Então, como ele falou isso, eu vi padres como Adveniat Ragnum Tum, venha ao teu reino. 18 de março de 1903 Jesus diz que quem faz sua vontade escolhe o excelente. Hoje de manhã, depois de me dizer ao confessor, se sentia vontade de sofrer, respondi que sim, mas que me sinto mais calma, desfrutei de mais paz e satisfação quando não queria mais nada além do que Deus quer, então que eu queria parar. Depois que Jesus abençoado veio, ele me disse, minha filha, você escolheu o excelente, porque quem está sempre em minha vontade me liga de modo a trazer de mim uma virtude contínua para mantê-la em uma atitude contínua em relação a mim, tanto que forma minha comida e eu a sua. Pelo contrário, mesmo que a alma tenha feito coisas grandes, santas e boas, uma vez que não é virtude que saiu de mim, não pode haver comida saborosa, porque eu não as reconheço pela obra da minha vontade. Deio gratias. Deio gratias. Deio gratias. Obrigado.